Fala, fala, bem-vindo pessoal, bem-vindo a mais um Raio X da Banca. O que é isso, pessoal? O Raio X da Banca é um evento que a gente faz, onde a gente descreve direitinho quais são os temas mais frequentes das provas que mais vocês estão interessados. A gente traz os especialistas aqui para fazer uma dissecção, uma verdadeira análise dessa prova, entendendo quais são os temas que mais caem, como que eles caem, discutindo algumas questões. Então, aproveita muito esse momento que está aí na boca da prova para você dominar 100% dessa prova e ir com muito mais tranquilidade. Vamos com tudo e que comece o Raio X da Banca! Queridos telespectadores, vestibulandos, residantos, alunos desesperados pela dica final antes da prova, a famosa revisão de véspera do Grupo Médico-Off. Eu sou Henrique, professor e coordenador da cirurgia do Grupo Médico-Off, E hoje a gente vai falar sobre a prova do Enare, Enem Médico, a grande família da residência médico Enare que veio para ficar. Uma prova que é recente, mas que já teve algumas edições e que a gente já consegue entender como funciona. Uma prova muito visada, tem muita vaga, muita gente, eu espero que estejam felizes e com bastante pessoas assistindo a gente. Vamos falar da prova do Enare, da parte de cirurgia geral, do R1 do Enare. Revisão do Enare, R1, prova de cirurgia geral. Minha especialidade, a especialidade mais legal de todas, prova do Enare é uma prova boa. E sem enrolação, vamos ver como eu me preparo nos dias finais, na reta final, para essa prova. A prova do Enare é uma prova nova, recente, e é o Enem, o novo Enem aí ampliou e pegou várias instituições, puseram a prova do Enare. E deu para perceber já que aquela prova clássica, sem pegadinha, sem enrolação, direta, conceitual, palavra-chave, prova de residência médica. Igual também a prova do R3, tá? As questões de cirurgia, pelo menos, são iguais, mesmo os temas, mesmo os conceitos da prova do R1 de cirurgia. Se você quiser dar uma revisada extra, você pode ir lá me assistir de novo, falando na revisão do R1, ou dos outros professores. Não precisa. É só se você quiser se divertir, né? Ficar me vendo. E, pode ser coincidência ou não, é igual a prova do SUS. Igual. Muito parecida. Mesmo padrão. Por quê? Suzão é o pai de todos. O Enare é a mãe de todas. É aquela residência básica, banco de questões. As bancas vão lá, pegam umas questões e jogam lá. É isso que acontece. Não sei quem faz a prova, mas essa é a minha aposta. Então, se você for estudar, revisar, o que você vai revisar de última hora, né? Teria que ter estudado já, tá bom? Mas, aqui, você vem procurando um milagre. Milagre, só Deus. Porém, a gente pode tentar dar uma empurrada. Aquela revisada final, aquele conhecimento escondido, que você já estudou um dia na vida. A cereja do bolo tá aqui. Tamo junto. Eu vou ajudar vocês. Quais temas você vai revisar pra essa prova? Principalmente, trauma, abdômen agudo inflamatório, perioperatório, complicações. Quer dar um extra, pouquinho de gastrocirurgia, pouquinho de hérnia. E uma ou outra especialidade, cai uma questão das 20, cai de uma especialidade. Uma de urologia e uma de plástica, ali no final das 20 de cirurgia geral. Foram sempre 20, né? Porque 100 questões, um quinto pra cada uma. Cai várias daqui e uma ou duas dali. É isso que vai cair na sua prova esse ano. Confia. Vamos começar com a clássica previsões do Grupo MedCorp. Aquelas previsões que a gente acerta. É incrível como a gente acerta. As pessoas ficam impressionadas. Eu vou te contar o segredo. A gente faz que nem o Rambo, entendeu? A tira pra todo lado. Um tiro pega. E eu pego aquele tiro e falo, eu acertei. Os outros a gente finge que não falou. Brincadeira da parte, tá? A gente sempre acerta. Por quê? Porque a prova segue um padrão. E os examinadores seguem um padrão de banco de questões. E é sempre aquele detalhezinho que às vezes você não lembra. A gente vai te ajudar a lembrar. Quais são as previsões MedCorp, então? Primeiro, a anatomia da região inguinal. Quem assistiu minha aula conhece essa imagem. Lembra dessa imagem? Aqui nós temos a parede abdominal anterior na região inguinal. Esse negócio tá chique, né? Região inguinal. E aqui a gente tem uma visão transversal do canal inguinal. Você precisa lembrar dos limites, dos planos, dos conteúdos da região inguinal e da N inguinal. Lembra, a N inguinal pode ser direta ou indireta. A direta vem pela parede posterior. É um defeito na fáscia transversalis. E a direta tá dentro do triângulo de Hasselba. Limite medial reto. Limite inferior o ligamento inguinal, que é um espessamento da aponeurose do oblíquo externo. E limite lateral os vasos epigásticos inferiores, que estão lá atrás. Triângulo de Hasselba, N é direta. A N inguinal indireta, ela entra pelo anel inguinal interno, que é uma abertura na fáscia transversalis lateral aos vasos epigásticos inferiores. A N inguinal indireta. E aí, pra operar, como é que você faz? Você tem que vir aqui na região inguinal, acima do ligamento inguinal, e abrir, cirurgia. Pele, subcutâneo, depois do subcutâneo, o que você vai encontrar? A aponeurose do oblíquo externo, abre o oblíquo externo e o anel inguinal externo. Olha só essa imagem aqui, ó. Visão lateral. Pele, subcutâneo, oblíquo externo, aponeurose do oblíquo externo, e o ligamento inguinal. Você abre a aponeurose do oblíquo externo, você cai no canal inguinal. O músculo oblíquo interno, ele não chega lá. Quem que chega lá envolvendo o funículo espermático e o canal inguinal é o cremáster, que é uma continuação do oblíquo interno. E atrás, no chão do canal inguinal, a gente tem a fáscia transversalis. Às vezes tem um pouquinho de transverso. Repara que os vasos epigásticos inferiores estão lá no plano profundo. E aí a gente tem o canal inguinal. Começa lá no anel inguinal interno, uma abertura na face transversalis, e vem, ele vem lá de trás, e vem medializando e anteriorizando, e sai aqui para a região inguiscrotal. E ele sai no anel inguinal externo, que é uma abertura no músculo oblíquo externo. Você precisa lembrar de tudo isso, beleza? E lembra também dos três nervos da região. O nervo iliohipogástrico, o nervo ilioinguinal, e o ramo genital do nervo gênito femoral. Próxima previsão medicofe, doença hemorroidária. Previsões medicofe. Lembra das hemorroidas? São vasos engurgitados no canal anal, no REC? Elas podem ser classificadas em quatro graus, um, dois, três e quatro. Hemorroidas internas. Porque existem as hemorroidas externas, essas não tem grau. Então a hemorroidas externa está lá fora, pode trombosar, aí dói. Aí você tem que fazer a decisão do trombo. Ou fazer tratamento clínico, depois você opera. As internas são quatro graus. Grau um, interna, está lá dentro só. Pode sangrar um pouquinho, geralmente não dói. Dói quando trombosa só. Grau dois, é a interna, que reduz, que sai, mas reduz espontaneamente. O grau três, é a interna que sai e só reduz com ajuda, com um dedo digital. E o quatro é a interna que não reduz mais. Como a gente trata? Sintomáticos, banho de assento, lavagem, e algum procedimento. O grau um, e o dois, você pode só fazer o tratamento clínico. Mas o dois, você já pode fazer a ligadura elástica. O grau três, você faz a ligadura elástica, ou o PPH, que é aquela cirurgia nova que você vai fazer uma apexia das hemorróidas e ressecar um pedaço. Ou você até pode fazer hemorroidectomia. E o grau quatro, padrão, é a hemorroidectomia, a Milligan Morgan. Lembra das hemorroidas. Próxima previsão. Estou sofrendo com os slides. Aí. Escala de Conde-Glasgow, TSTE, trauma crânio encefálico, ABCDE do trauma, cheguei no D, preciso calcular a escala de coma de Glasgow. Abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. Glasgow abaixo de nove, ou menor ou igual a oito, é um TCE grave. Precisa de intubação, suporte intensivo, tomografia, neurosurgião. Glasgow maior que treze, treze, quatorze, quinze, é um TCE leve, vamos observar. E no meio, é um TCE moderado, também precisa do neurosurgião, da tomografia, precisa saber que tem que fazer ABCDE, e fazer o soft pack, né? Manter o paciente bem clinicamente. Boa pressão arterial, boa perfusão, boa oxigenação, se precisar faz droga vasoativa, controla os sangramentos, para ele não sofrer mais. TCE é tema quente. E tema quente também é imagem. No Enari não cai muita imagem, não. Porém, tem as descrições, tem a pergunta em que você tem que imaginar uma imagem. E o que você está vendo aqui? Você está vendo um hematoma epidural. O hematoma de sangramento arterial, do intervalo lúcido, que sangra e desvia a linha média, o paciente fica anisocórico, e tem que fazer craniotomia de urgência. Próxima previsão do grupo MedCorp. Esse tema eles adoram. Antibiótico, profilaxia, infecção de sítio cirúrgico. Vou fazer uma cirurgia letiva. O paciente vai ser operado. Ele vai fazer uma cirurgia. Eu preciso minimizar riscos de infecção de ferida operatória. Como eu minimizo isso? O principal jeito é fazendo uma boa anticepsia, sepsia, lavando a mão, não se contaminando, usando a toquinha, tudo certinho. E o paciente está bem. Ele não é diabético, não é desnutrido, não é imunossuprimido. Mas, também existe a opção, e deve ser feita, a antibiótico profilaxia para prevenir esse risco. E a gente usa essa classificação para ajudar a guiar antibiótico profilaxia para ferida operatória. Uma cirurgia limpa é uma cirurgia em que não há crédito de técnica operatória. Uma cirurgia não traumática, sem inflamação. Por exemplo, uma hernioplastia inguinal, um lipoma de braço, uma biópsiazinha. Isso é uma cirurgia limpa. Uma cirurgia potencialmente contaminada é uma cirurgia em que você entra em algum trato de mucosa, trato gastrointestinal, trato geniturinário, respiratório. Porém, você entra sem risco, sem contaminação, sem quebra. Ela pode ser contaminada, mas não é. A contaminada, aí tem contaminação. Mexeu no intestino, vazou alguma coisa, porém, ainda não está infectada. A infectada tem infecção ativa. Aí, não é mais profilaxia. É terapia. Antibiótico, terapêutico. A profilaxia vai ser para essas três. E como que eu faço essa profilaxia? Primeiro, eu tenho que saber qual droga eu vou usar. Depende de onde eu estou, de qual órgão eu estou manipulando. Os urologistas adoram cipro, via aérea superior adora clavulim, amoxa, barriga em geral, cefalotina, cefasolina. Quando que eu vou fazer o antibiótico? Na indução anestésica. O anestesista faz na hora que ele está induzindo. Profilaxia. E eu faço uma dose e acabou. Acabou a cirurgia? Acabou a profilaxia. Não é para fazer mais. É uma profilaxia. Eu só vou repetir se a meia-vida da droga for menor do que o tempo cirúrgico. Ou se sangrar muito. Se não, pronto. Profilaxia, acabou. Toda cirurgia faz? Quase toda. As limpas têm riscos em pacientes que não têm risco maior ou aumentado? Teoricamente, não precisa. Aquela cirurgia ambulatorial pequenininha no paciente que está bem? Não precisa. As outras a gente tende a fazer. Próximo tema quente. Calma que já vão chegar as questões, mas a gente gosta de umas previsões, de umas aulinhas rápidas com essas dicas. Previsões médico-op. hérnia de atos. Hérnia de atos. Existem quatro tipos. Hérnia de atos. Hérnia de atos. Tipo 1 é quando o esôfago sobe normal. Só o esôfago sobe. O tipo 2 é quando tem o estômago junto. Deslizamento. O tipo 3 é só o estômago. E o tipo 4 é mista. Sai um monte de coisa. Sai outros órgãos. Tem que saber. Hérnia de atos. Geralmente vem associado a refluxo gastroesofágico. Pirose. Você faz uma endoscopia consegue ver. Ou um raio-x contrastado. O tratamento depende do tipo. O tipo 4, o tipo 3 vão precisar de cirurgia. Você tem que reduzir a hérnia, fazer uma atoplastia, arrumar o diafragma. O tipo 1, às vezes quando é pequeno dá pra fazer só tratamento clínico. E o tipo 2 varia. Às vezes acaba indo pra cirurgia também. Outra previsão chata. Você decorar se você quiser. Prova do SUS, Enari, Suzinho. Essas provas mais tradicionais, antigas. Raiz. Eles adoram epônimos. E aí eles vão querer perguntar isso aqui pra você. Sinais semiológicos de abdômen agudo. Esses aqui são do abdômen agudo inflamatório para apendicite aguda. Existem outros para outras doenças. Também vale a pena dar uma olhada. Mas os de apendicite aguda vale a pena lembrar. Principalmente Brunberg, Rovzing e obturador pessoas. Dá uma lembrada. Repara que existe Murphy até pra apendicite aguda. Mas o clássico que a gente lembra é o Murphy da vesícula. Olha só o outro quadrinho que é a previsão que eu estava falando pra vocês. Só repetindo mais uma vez. Lembra? A cirurgia pode ser limpa, é em a mama, coração, neurocirurgia. Mas a gente acaba pra essas aqui fazendo antibiótico. Por quê? Porque uma cirurgia cardiotorácica, uma cirurgia neurológica, tem alto risco de complicações se você fizer uma infecção de ferida operatória. Então é melhor prevenir. Olha as potencialmente contaminadas. Uro gosta de cipro. Cabeça e pescoço gosta de clavulin. Outras, barriga, gosta de cefasolina. E as mais contaminadas, obstruídas, fezes na barriga, já é contaminada. CFMetro, clinga. Beleza? Belezinha. Vamos agora pro que vocês gostam. Discutindo questões. Vamos olhar as provas antigas. E elas vão se repetir. Os temas se repetem. As questões são parecidas. Eles têm preguiça. E se você sabe o que vai cair, você estuda direcionado, está mais preparado. Confia. Confia. Vai cair de novo. Acredita. Ano retrasado, ano passado, a gente acertou que ia cair. Eu vou acertar de novo, né? Por favor. Olha como a previsão medicofe é boa. Canal inguinal. Ernes inguinais. O que tem dentro do canal inguinal? Eu expliquei toda a anatomia lá e você lembrou. Você vai lembrar, relembrar. Agora vamos lembrar o que tem, pode estar dentro do canal inguinal. Na mulher, ligamento redondo do útero. Um nervinho ou outro. No homem, tem um monte de coisa. Qual está certo aqui? Letra D. O que tem dentro do canal inguinal? Cordão espermático, o cremaster envolvendo o funículo, a artéria e veta esticular, ducto deferente, processo vaginal desobliterado e o ramo genital do nervo gênito femoral. Na mulher, tem o ligamento redondo. Então, repara. Letra A. Não tem artéria uterina. Letra B. Não tem o ramo femoral. O ramo femoral vai para a coxa. Letra C. Não tem o ramo femoral que vai para a coxa, vasovarianos. Letra E. Ramo femoral. Ou seja, se você lembrasse ramo genital do nervo gênito femoral, você acertava a questão. Só isso. Não precisava nem saber tudo, né? Você precisa saber algumas coisas. E aí você analisa a questão e joga o jogo. Prova teste maravilhoso. Você tem um quinto de chance aqui, 20% de chance de acertar. E a resposta está aí. Você não precisa saber a resposta. Você só precisa escolher a certa. E saber o que está errada. Letra D. Maravilha. Lembra do canal inguinal, da anatomia, dos planos, teto do canal, oblico externo e aponeurose, ligamento inguinal lá embaixo, chão do canal inguinal, faça transversales, triângulo de Hasselbach. Lembra disso. Olha a imagem lá e tenta explicar ela pra mim. Próximo. Mais uma questão de hérnia. Falei que eles gostam de hérnia. O que está acontecendo nessa questão? 2023, né? 2021, hérnia. 2023, hérnia. 2022 teve também. Vai cair de hérnia de novo. E o que eles perguntaram aqui? Eles falam, falam, falam e falam. Quais são os nervos e as funções que tem que ser cuidados na cirurgia de hernia inguinal? Bom, o ramo genital do nervo genito-femoral ele já falou, eu lembro. Então eu já vou arriscar aqui letra D e letra B. Nervo obturador. Nunca ouvi falar disso aqui. Nervo cutâneo-femoral lateral? Também não. Ramo genital do nervo genito-femoral. Nervo obturador? Não. Só sobrou a letra A. Você nem precisa decorar os nervos e as funções? Precisava saber as funções? Eu precisava. Porque teste. O obturador é lá pra baixo. Lá da banana valve. E o femoral é na coxa. Respondi. O aluno que não olha os testes antes, que começa a ler questão e lê funções dos nervos. Ai, meu Deus! Que questão difícil! A função dos nervos! O aluno médico-off olha as opções. As funções do nervo. Não precisa saber, porque é teste. Você tem que saber que é gênito-femoral, ilio-inguinal e ilio-hipogástrico. Ah, não. Eu quero aprender as funções. Tá escrito aí. A resposta está aqui. Eu nem preciso falar. Tá escrito a resposta. Função do gênito-femoral. Sensibilidade lateral do escroto. Ilio-hipogástrico. Região inguinal e pubis. Base do pênis. Ilio-inguinal. Superior da coxa. É inguinal. Hipogástrico. O gênito-femoral. Pronto. Femoral e obturador? Não. Risquei. Gabaritei. Em um segundo, em vez de ficar queimando o neurônio pensando em função de nervo que não precisava saber, você vai para a próxima e o concorrente erra. Ou seja, a Medicop ajuda vocês até nisso. Como fazer questões objetivas. Eu acho que eu treinei tanto a fazer questão teste que se desse uma prova para mim de química de teste, eu ia ler e tentar adivinhar o que o examinador queria e com 25% de chance de acertar, pelo menos 40% eu tirava de 100%. E é muito mal, não ia passar, mas ia tirar 40%. Só na base do chute aqui e do lógica. Lógica. Junta um pouquinho de Medicina com Lógica. Você sabe muito a Medicina e sabe zero Lógica e zero fazer prova, não passa. Por quê? Porque não treinou a fazer prova, ficou estudando a Portila. Pelo amor de Deus. Muito bom. Depois desse surto, nervo da região inguinal, a anatomia da região inguinal que eu expliquei, fiz a previsão, lembra. Vamos seguir com alguns outros assuntos. E eu gosto de lembrar, isso é rápido, mas é só aquela lembradinha, aquele flashcard. Massa hepática benigna. Nódulos hepáticos. Abri a primeira chave. Nódulo hepático. Fluxograma, chave, é assim que a gente aprende. Nódulo hepático. Benigno. Opa! Nódulo hepático. Maligno, metástase ou hepato-carcinoma. Benigno. Adenoma, hemangioma, hiperplasia nodular focal. Cistos abscessos. Mulher. Anticoncepcional. Rapaz, 2021. E desde então, é chuva de adenoma hepático nas provas de residência médica. Lembra, os três principais nódulos hepáticos benignos. Hemangioma é o mais comum, tem contrastação periférica, eu não faço nada, a não ser que ele cresça muito com sintomas. Hiperplasia nodular focal, cicatriz central, o segundo mais comum, também não faço nada. Adenoma é o mais comum em mulher, jovem, uso de anticoncepcional. Se opera se for muito grande, se tiver risco de malignização, se tiver outros indícios. Se não, também se suspende o anticoncepcional e observa. Qual o padrão ouro para os nódulos? Exame contrastado com contraste hepato-específico, primo-viste, ou tomografia ou ressonância. 2021? 2022. Outro tema quentíssimo, que a gente comenta com as questões, que é do Enari, que é do SUS, que é de todo lugar. qual que é? É esse aqui. Olha a questão. Obeso, de MC maior que 35, que pertence diabético e etilista, quer fazer cirurgia bariátrica, pré-operatório pronto. E aí, o que vamos fazer para esse paciente? Agendar a cirurgia imediatamente. É uma urgência. Vai morrer. Orientar o paciente a acessar o etilismo, acompanhamento psicológico, reavaliação, ok. É sempre bom todo mundo. Orientar o paciente sobre os riscos e as sequelas da cirurgia, questionar sobre a sua motivação, avaliar se já houve falha da terapia nutricional e agendar cirurgia. É estranho. O paciente não tem indicação por causa do IMC, então não vou operar. Agendar uma cirurgia para daqui a dois meses. Deixa ele beber. E se ele beber ou não, não sei. Gente, escolhe a melhor, a política bonitinha. Ele precisa parar de beber, ele precisa fazer acompanhamento psicológico, ele precisa tentar perder peso sem cirurgia por pelo menos dois anos e precisa estar estável. Lembra, resumindo, você precisa saber isso aqui, as indicações de cirurgia bariátrica da aula do professor Felipe. Vai cair na prova indicação de cirurgia bariátrica. Não pode ter doença psiquiátrica endocrinológica, não pode estar usando drogas ilícitas, então ele precisa parar de beber. Precisa tentar emagrecer por dois anos com tratamento clínico. Não pode ser jovem. E aí precisa ver o IMC. IMC maior que 40? Pode. Se está entre 35 e 40, pode se tem comorbidades. Diabetes, doença do refluxo gastroesofágico, síndrome metabólica, etc. O IMC entre 30 e 35 é discutível. Discutível se o paciente é diabético refratário. Print. Guarda esse slide. Indicação de cirurgia bariátrica. Você tem que saber isso aqui e aí você tem que entender isso e aplicar na questão. E a palavra-chave? IMC 35. Diabético. Precisa. Mas é etilista. Precisa parar de beber. Pronto. Letra B. Apliquei meu conhecimento na questão. Você não precisa decorar todas as mil indicações, todas as cirurgias, todos os artigos sobre cirurgia bariátrica. Você precisa saber o básico. Mas você tem que ser profissional em acertar teste. É isso que você tem que ser. Mais uma questão. 2023. 2022. IMC 35 diabético. 2023. IMC 32. Sem comorbidades. Ah, vamos mudar um pouquinho a questão, né? Pra não ser igual, mas eu tô com preguiça de mudar o tema. 2024. IMC 37. Do exitorrefluxo gastroesofágico. Qual o procedimento? Y de Ruh. Rapaz, anota um minuto aí que eu falei isso. Salva. Deixa separadinho. Se cair no Enari essa questão, eu peço um aumento. Muito bom. IMC de 32. Sem comorbidades. Quer fazer cirurgia bariátrica. Já procurou outros cirurgiões. Ninguém quis operar. E você vai fazer o quê? Ninguém quis operar. Você vai fazer o quê? Indicar a cirurgia bariátrica que ele tem critérios. 32. Sem comorbidades. Tem critérios? Orientar a paciente que ela não tem critérios e que tem que fazer medida clínica pra perder peso. Gabarito? Letra B. Nem isso eles mudaram. 2022. Letra B. 2023. Letra B também? Mas tem igual aí. Letra B. Pô. Pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Muito bom. Vou fazer exame laboratorial pra diabetes? Não. Eu vou investigar diabetes? Vou. Mas não é assim que decide, né? Vamos esperar um IMC maior que 45. Come mais cheeseburger pra operar. Orientar a paciente que ela não tem, mas se ela quer muito a gente faz porque é vontade dela. Próximo. Agora segue o jogo. Olha que legal. Olha que legal. Em relação ao câncer gástrico, qual está correto? Mais mulher. Quem tem anemia perciosa tem risco. Lenite plástica, Borman 3. Loring intestinal e anaplásico. Decorebinhas. E Loring é mais comum em jovens. 2022. Sobre o câncer gástrico, é correto afirmar? 2021. Em relação ao câncer gástrico, ao cenário de alternativa correta. 2022. Sobre o câncer gástrico, é correto afirmar? Mudaram o enunciado. Opa! Mulher jovem. H. pylori. O câncer difuso. Qual o fator de risco para câncer gástrico? Anemia perniciosa. Anemia perniciosa. Anemia perniciosa. Uh, uh, uh. Gente. E aí depois vocês falam que tem que ler a apostila sobre câncer gástrico. Estudar tudo sobre câncer gástrico. Eu falo. Leia questões sobre câncer gástrico. Decore palavras-chave. Se eu desse uma prova para um robô ler em 2021 e responder a seguinte, o chat GPT gabarita essa prova aqui. Vai melhor que você, o robô. E que eu também. Pelo amor de Deus. 2023. Eles mudaram um pouco. Aí a gente aprende o próximo assunto. Câncer de estômago. Mas aí depois... Não, vamos mudar. Vamos falar de profilaxia antibiótica para câncer de estômago. Porque eu gosto muito desse tema, mas eu quero perguntar outra coisa. Porém, eu falei para vocês que profilaxia antibiótica também cai para caramba. Então eles nem têm preguiça de mudar. Vamos responder. Câncer gástrico. Quem tem anemia perniciosa tem maior risco de desenvolver câncer gástrico. Linite plástica é Bormann 4. Lauren é intestinal e difuso. E o difuso de Lauren é mais comum em jovens e tem mais risco. E mulheres? Lauren, adenocarcinoma gástrico. Pode ser intestinal, que é bem diferenciado, homens, disseminação hematogênica, decorebinha, flashcard, tabelinha e é mais distal. Fator de risco, gastrite atrófica, H. pylori, tabagismo, mutação do P53. O difuso é linite plástica indiferenciada, comum em mulheres jovens, dissemina por contiguidade, muito mais risco, mais agressivo e tem a mutação do E. Caderina. E a classificação de Bormann? Tipo 1, protuso, polipinho, tipo 2, ulcerado, tipo 3, úlcero infiltrativo e tipo 4, linite plástica. Sobre o câncer gástrico, maior frequência às mulheres? Não, esse é o tipo difuso, mas o câncer gástrico é muito mais comum em homens. H. pylori faz gastrite hipotrófica, por isso que dá câncer. Câncer gástrico difuso eletritário é um câncer que muda, doer a cadeirina e pode ter... Muito bonito. Vegetal é risco para câncer? Não. hipercloridria repetiu as duas, né? Então, se a letra B tivesse certa, a letra E também estaria certa. Só assim você também já exclui. Responde a letra C. Em 2023, agora a gente comenta sobre isso aqui. Em relação ao risco de contaminação, antibiótico proflaxia, cirurgias, classificação do risco de contaminação e infecção, cirurgia eletiva de câncer de estômago, com abordagem controlada, potencialmente contaminada. Entrei no estômago, mexi no estômago, então não é limpa. Porém, não abri o estômago para a cavidade, foi controlada, eletiva, potencialmente contaminada. Suja? Suja não existe. Infectada é quando tem infecção. Contaminada é quando perde o controle. E limpa também não. Lembra? Não vou repetir. Agora vamos para o cólon. Cirurgia coloretal, proflaxia antibiótica. O que você vai pedir para o anestesista? E aí, ano que vem, o que vai cair? Vai cair câncer coloretal. Fator de risco ou classificação, porque ele pediu do antibiótico de um, antibiótico do outro, falou do câncer gasto, sobre o câncer de colo. É isso que ele vai falar. Estuda o que ele vai falar. Em uma cirurgia coloretal, eu tenho que estar atento ao seguinte. Preciso fazer proflaxia antibiótica? Coloretal, preciso. É potencialmente contaminada ou até contaminada, se tiver obstruído, do fezes. Então, eu vou fazer antibiótico. Qual antibiótico eu vou fazer? Depende. Qual a microbiota do órgão manipulada? Coloretal? Hum, tem grã negativo. Talvez um cefmetro, alguma coisa assim. Porém, eu tenho que ver onde eu estou. Eu estou no Enari, eu estou no Brasil. Qual é o mais comum no Brasil? Qual é o droga eu vou escolher? Quando? Na indução. Quando eu acabo? Quando acabar a cirurgia. Dose de ataque e dose de meia-vida. Qual que eu vou fazer, então? Vancomicina, após a incisão na pele? Nem decora os antibióticos. Vamos para o mais fácil. Após a incisão na pele? Não. Manter por 24 horas? Não. É antibiótico de proflaxia. Repetir após 3, 4 horas? Não lembra meia-vida. Talvez. Manter por 48 horas? Não. Então, sobrou o que aqui? Sobrou letra D e sobrou letra B. Cefazolina e ampicilina com subactam na indução e após 6 horas. Cefazolina e metronidazol na indução anestésica após 3, 4 horas. Bom, o gabarito foi letra D. Letra D. Cefazolina e metronidazol. Mais sentido. 3, 4 horas na meia-vida da cefazolina. Cefazolina tem meia-vida curta. Isso que você tinha que saber. Mas você já ficava em duas. E aí, entre metronidazol e bactrin, para o colo retal, você emitia o metronidazol. Pronto. 2023. Um detalhezinho rápido sobre uma outra patologia que eles adoram perguntar nas provas. Suzão, Enari. E é sempre a mesma pergunta. 27 anos. Lesão pigmentada e assimétrica de 7 milímetros de diâmetro na pele. O médico falou biópsia. Qual biópsia? Qual biópsia? Qual biópsia? E aí? Qual biópsia? Vamos voltar. Qual biópsia a gente faz aqui? 27 anos. Não interessa. Pigmentada, assimétrica, pele do dorso. O que é isso aqui? Isso aqui é um melanoma. Lembra do ABCDE do melanoma? A de assimetria, B de bordos irregulares, C de coloração heterogênea pigmentada, D de diâmetro maior do que 6 milímetros, E de evolução. Ele tem três critérios aqui. Qual é a melhor biópsia? A biópsia, E, cisional, com margens mínimas. Letra B. Incisional? Não. Shaving, agulha pina, agulha grossa? Não. Para o melanoma, para essas lesões de pele, biópsia, excisional. E uma outra questão, de um outro assunto, que eles gostam, e repara uma coisa. Na alternativa, eu já vou dar a dica. Na alternativa, tem doença de Crohn e tem retocolite. O paciente está com... Voltando, esquece agora o que eu falei. Dor de tensão abdominal, vômitos, abdômen agudo, obstrução alta. Qual a... Em vez de falar isso, ele podia escrever. Qual a principal causa de abdômen agudo obstrutivo, ou principal causa de obstrução intestinal alta? Abdômen agudo obstrutivo. Dor, distensão abdominal, parada de eliminação de fezes e flatos. Conduta, analgesia, jejum, sono anasogástica, raio-x. Aí você pode dividir em alta ou baixa. Alta, delgado para cima. Baixa, cólon e reto. Alta, vai ter empilhamento em moedas, vômitos precoces, menor distensão. Baixa, vai ter vômitos tardios, fecaloides, vai ter mais distensão e vai ter as austrações. Principal causa geral? Bridas. Principal causa de obstrução alta? Bridas. Principal causa de obstrução baixa? Neoplasia. Crohn, retocolite? Raras. Ernia interna? Tem que ter tido cirurgia. A resposta aqui foi aderências. Agora repara. Letra E, tem escrito hérnia. Eles adoram hérnia. Letra A, Crohn, retocolite? Presta atenção. Letra B, neoplasia. Adoram câncer também. Então os temas estão sempre ali. É só você estudar a questão, estudar as alternativas que vai cair uma questão parecida. Principal causa de diabetes, droga do vestígio? Bridas. E aí olha o que ele pergunta no ano seguinte. O que ele fez? Ele pegou 2022, falou, para não repetir, vamos fazer o seguinte, tira as alternativas e põe no enunciado. E nas alternativas também. Ele quer saber do Crohn da retocolite. Lembra das doenças inflamatórias intestinais? Crohn, retocolite? Tem que saber esse joguinho de palavras-chave. Crohn, transmural, da boca ao ânus. Pés de encalçamento? Retocolite, reticolon, ascendente, colangite esclerosante. Qual está certa aqui? Na dúvida, escolhe a alternativa maior. A retocolite ulcerativa não tem incidência maior em mais velhos. Durante a vida, pega jovens. Retocolite ulcerativa é só mucosa. Submucosa muscular? Crohn, transmural. Retocolite tem clorangite esclerosante? Tem. É pior com tabagismo? O tabagismo é fator de proteção para a retocolite. Não é para fumar, mas o tabagismo não é fator de risco. O tabagismo atua como efeito protetor na retocolite. No Crohn, é fator de risco. Pode tirar print e o Medicoff deixa. Lembra das diferenças entre retocolite e doença de Crohn. Aí você me pergunta, eu precisava ter lido a apostila inteira de retocolite e doença de Crohn, entendido toda a fisiopatologia, tudo da doença, e gastar horas da minha vida? Você pode. se você tem vários anos, quando você faz uma faculdade de medicina, é importante estudar, fazer medicina, estudar. Agora, para a sua preparação para a prova de residência, você olha isso aqui em 10 minutos, depois, antes da prova, você olha de novo, decora, que nem você decora seu CPF. É, tem que decorar mesmo. Eu vou aprender, não vai passar. Decorei, apliquei na prova com lógica, no dia seguinte eu esqueço tudo, mas eu passo. eu não trato retocolite e Crohn. Nunca vi na minha vida, vi poucas vezes durante a faculdade e a residência, e eu acerto todas as questões, porque sempre é a mesma coisa, e eu decorei esse quadrinho aí, porque eu tenho que ensinar para vocês. É isso mesmo, pessoal. Beleza, olha só outra questão de 2023, que é um tema quenticíssimo. Vias bilhares, abdômen agudo, CPRE. Essa foi mais legal, essa questão, porque ele é direto, ele não enrola a gente, não. Quando eu não faço CPRE. CPRE, colângio, pancreator, HTV, retrógnidoscópico, é um exame diagnóstico, mas é também terapêutico. Ele faz a papilotomia, ele abre a via biliar, e é um exame da via biliar. Via biliar. Coledo, principalmente, papila. Quando que eu não faço? Cadê o patinho feio da questão? Você não precisava nem saber o que é CPRE, se você soubesse o que são as alternativas, e qual é diferente? Coledo e colitíase, cálculo no coledo. Colangite, obstrução do coledo, da via biliar, por alguma coisa. Tá em infecção, tem que desobstruir. Estenose de coledo. Pancreatite, com cálculo na via biliar. E colenitíase, pedra na vesícula. Pedra na vesícula. Vesícula, CPRE não chega. Vesícula não faz CPRE. Coleritíase, você opera. CPRE é terapêutico da via biliar. Dica quente? Pancreatite. Ah, colangite, coledo coletíase, será que vai cair na prova? Critérios de Tóquio? Pancreatite, jejum, hidratação, analgesia, não faz antibiótico no começo? Mais uma dica. Continuando mais um pouquinho, estamos acabando a revisão, principais temas mais quentes. Queimaduras. Queimaduras, trauma, queimaduras e cirurgia plástica, eles gostam desse tema. Pronto atendimento. Queimaduras extensas, água fervendo. Qual a melhor abordagem? Três coisas que você precisa saber para o seu paciente vítima de queimadura, para resumir sua aula. Queimadura igual trauma, igual ABCDE do trauma. Todo queimado, eu vou avaliar via aérea, principal atenção na via aérea, porque queima via aérea e obstrui. Eu vou avaliar B de respiração, C de circulação, ver se tem outros traumas. ABCDE. Segundo passo, hidratação, fórmula de Parkland, ou Brook modificada, tem que hidratar. Tem que dar volume. E depois, tratar as queimaduras, localmente, com curativo, proteção, e depois reavaliação. O que eu vou fazer então? Possível lesão de via aérea, ABCDE, volume, analgesia, e curativo de sulfa, de azina de prata, nas feridas. Óleo de girassol? Não. Analgesia, e depois de uma hora, deixa ele lá, queimado, grande, e você reavalia. Parkland, 1,5 ml quilo? Não. Parkland é 4 ml vezes quilo, vezes porcentagem de área corporal queimada. Hoje em dia, a gente usa, modificada pelo ATLS, 2 ml quilo, superfície corporal queimada, em 24 horas, metade nas primeiras 8 horas. Principal, é fazer uma reposição, volume, guiada por parâmetros. Tá com boa diurese? Tá bom, de volume. Tá oligo anúrico? Dá mais volume. Como tá a gasometria? Como tá a hidratação? Dá volume. Grande queimado? São três coisas que você precisa saber. Últimos detalhezinhos. Se quiser dar uma estudada em mais alguma coisa, dá uma olhada nisso aqui. Síndromes hereditárias. Teve ano que caiu PAF, teve ano que caiu Lint, teve ano que caiu uma de cada. Use essa questão pra revisar. É uma questão muito legal. Qual a alternativa relaciona corretamente síndromes hereditárias ao risco de câncer coloretal? Vamos lembrar das alternativas. Putz-Jäger é uma síndrome autossômica dominante, pólipos amartomatórios intestinais e perpigmentação do lábio. Turco, pólipo coloretal e tumor de craniano, sistema nervoso central. Lint, pólipos coloretais, risco de câncer, adrenocarcinoma e câncer de neurométrio de ovário. Síndrome de Gardner é PAF mais tumor desmoide. PAF é gene APC. Então, essa é uma das questões mais difíceis da prova, porque você tem que decorar as associações entre as síndromes. Eu trouxe pra você lembrar. E olha o que caiu de novo. Na verdade, a mesma questão, né? Com biópsia excisional. Melanoma igual ABCDE do melanoma pra te relembrar e finalizar. E biópsia excisional marginal. Mais um chute aqui. E aí, lembra. Fiz a biópsia excisional marginal. Dicas de ouro. Manda o patologista. O patologista vai te dar a classificação de Breslow. Breslow, profundidade. Breslow maior que 0,8, maior que 1. Precisa ampliar a margem em 2 centímetros e pesquisar linfonodo sentinela. Breslow menor que 1, menor que 0,8. sem ulcenação, sem mitose, sem mais nada. Amplio a margem pra 1 centímetro, porque ainda assim é um melanoma. E acabou aí, faço os segmentos. Se eu quiser aprender uma última coisa, ler um último flashcard, rever, o que eu vou fazer? Tá nessa revisão. Você pode assistir de novo. Você vai ler seus flashcards, fazer as questões. Mas os temas quentes. coloproctologia, hemorroida, neoplasia de esôfago e estômago, câncer gástrico, hernia-guinal anatomia, trauma, trauma de crânio, trauma torácico, abdômen agudo inflamatório, e o pé de operatório, a gente viu, antibiótico. Agora uma previsão exagerada aqui. Quero me especializar ainda mais no Enari. E eu não sei anatomia, vasos abdominais, conceitos anatômicos gerais. Dá uma olhada. Quero ver especialidade. HPB. Próstata. Quais os dois medicamentos que a gente usa quando opera? Cicatrizes, cicatrização da cirurgia plástica. Refluxo gasotranslopágico, eu mostrei a herniato lá. E a papia, poliposa adenomatosa familiar, falei na última questão. Previsões malucas. Galera, revisão maravilhosa do Enari para a prova do R1 de cirurgia. espero que vocês tenham gostado, espero que ajudem. Continuem estudando, estudem leves agora, está chegando a hora da prova. Estuda dinâmico, com flashcard, com questão. Dá uma relaxada também. E se concentra, você está preparado. Conte conosco, conte com o Grupo MedCoff, pode mandar todas as suas dúvidas, qualquer coisa que você precisar, mande para mim que eu ajudo. E tamo juntos. Boa sorte, bons estudos, boa prova e um grande abraço do professor Henrique. Fala, galera. A gente vai começar aqui mais uma revisão pré-prova, né, para o Enari, prova de R1 de clínica médica. E o Enari, né, aquela prova que tem questão clássica, né, aqueles temas que sempre caem. A gente pode falar até que é uma prova mais nova, né, teve basicamente umas três edições, né, 2020, 2021, 2022. E uma prova que consiste de 100 questões, ABCDE, tá? Então, cinco alternativas. E aquela prova do Brasil inteiro, né, tentando ficar aí todas as residências. E, por conta disso, a gente tem que, vai revisar a maior parte dos temas aqui da cardio, falar um pouquinho de insuficiência cardíaca, de ipneumo, DPOC e tabagismo, asma, vai ver um pouquinho de espirometria, né, que é uma coisa que eles podem cobrar, já que eles cobram tanto DPOC. E da parte de gastro, a gente vai falar um pouquinho de cirrhosa hepática e finalizar aí com o tema aí de parada cardíaca, com basic life support e o SLS, tá? E por ser uma prova aí que pega o Brasil todo, a gente tem que pegar e pedir a benção do Dominique Toretto pra gente acertar as questões que vão cair, tá? Vamos tentar acertar a maioria dos temas, então vamos começar pela pneuma, te falar um pouquinho de espirometria, só pra daí a gente introduzir e falar depois de DPOC e um pouquinho de asma, tá? Espirometria, quem quiser dar uma olhadinha melhor tem esse artigo aqui que é muito bom, mas espirometria, basicamente, a gente vai pegar o nosso paciente com suspeita de alguma pneumopatia, pra quem nunca viu a gente vai colocar um clipe nasal e aí pedir pra ele fazer uma inspiração, expiração, até a gente calcular certinho o volume corrente, os dados da espirometria, né? Aqueles dados preditos vão ser baseados justamente na idade, no sexo, na altura, no peso do paciente e aí a gente vai pedir pra ele fazer uma inspiração forçada, né? Que é o que a gente vai basicamente olhar aqui nos, nos, nas variáveis, né? São basicamente quatro variáveis, né? Na verdade, são três e a última é uma relação entre as duas, mas a gente vai olhar basicamente o pico de fluxo expiratório, tá? Que é o ponto mais alto aqui da curva, então bem aqui, ó, a gente olha, que é justamente aquele maior fluxo que o paciente vai expirar, tá? Não é pra confundir com o volume expiratório forçado no primeiro e segundo, tá? Esse aqui é o ápice que ele vai chegar, tá bom? Aí a gente tem a capacidade vital forçada também, que aí vai ser o maior volume de ar mobilizado, né? Nessa expiração forçada até a gente chegar no volume residual, que é aquele volume justamente que, que tem um volume basal ali do pulmão que o paciente não consegue expelir, certo? E aí tem o volume expiratório forçado no primeiro e segundo, que é o VF1, né? Que é bem, bastante famoso, que a gente justamente, como o próprio nome já diz, a gente mede em um segundo o maior quantidade de volume que o paciente vai conseguir expirar, tá? E a capacidade vital forçada, que eu não mostrei aqui no gráfico, é justamente esse maior volume mobilizado. Então, é aqui nessa curva e aqui chega o total dessa curva. Então, é importante a gente diferenciar. Essa curva aqui é volume por tempo, tá? E essa curva aqui é fluxo por volume. Na maior parte das provas, a gente vai olhar mais essa curva aqui, fluxo por volume, né? Tá? Que é a mais famosa. E aí a gente pega então o VF1 e o CVF e vai fazer uma divisão. VF1 sobre CVF, que é também conhecido como índice de Tifenô, que a gente vai avaliar para a maior parte das questões justamente que a gente quer saber de DPOC e o asma, é se é um distúrbio obstrutivo, né? A gente vai ter essa relação diminuída, certo? E aí, para finalizar aqui a espirometria, a gente tem basicamente três padrões, né? Que a gente vai identificar ali no laudo da espirometria. A gente tem o normal, que é essa curva aqui bem barrigudinha, então em cima a gente tem uma expiração e embaixo uma inspiração, tá? Por isso que às vezes aqui a gente vai olhar e aí vai ver um valor positivo em cima, que a gente está medindo a expiração, e negativo embaixo que é a inspiração, certo? E aí, os dois padrões que a gente pode ter patológico, né? Alterado, é um padrão restritivo, tá? E o padrão obstrutivo. Padrão restritivo, a gente vai ter basicamente uma relação de tifenol, VF1-CVF normal, mas por que que isso vai ocorrer? Porque justamente ocorre uma redução tanto do VF1 quanto do CVF, tá? O paciente não consegue nem inspirar e nem inspirar direito, então vai reduzir os dois e a relação vai ficar normal, justamente por isso, porque teve uma diminuição aí proporcional. E a curvinha, ó, do gráfico vai ficar um pouquinho mais enxuta, mais achatada, certo? Mas o que interessa mais a gente para a maior parte das questões de asma e DPOC é justamente isso aqui, ó, o padrão obstrutivo. E aí, ele vai ter um padrão na curva de cadeira que a gente fala, justamente por isso que tem essa cadeirinha aqui, que faz essa curvinha aqui na expiração, que a maior parte dos casos dos pacientes com DPOC e asma vai ser uma dificuldade justamente na expiração. No DPOC isso aí vai ser basicamente constante, né, e na asma é variável, né, uma doença ali intermitente, a gente vai discutir melhor aí nos próximos slides, certo? E aí, o valor que a gente vai olhar basicamente é o VF1 sobre CVF, justamente a dificuldade na expiração vai fazer essa relação ser diminuída, porque a gente vai ter uma queda do VF1, aquele volume expiratório forçado no primeiro segundo, tá? Então, aqui, só pra gente ter uma base pra gente revisar a expirometria, porque nunca caiu no Enari, mas ele sempre cobra um DPOC e asma, talvez esse ano, quem sabe, né? Aqui é uma questão até da prova da UEL, mas que a gente vai olhar basicamente o quê? A gente já pode olhar no gráfico, aqui tinha uma um pouquinho daquela barriguinha, tá? E aí, a maioria das questões de expiro, aqui vai ter o valor predito, né? Que é aqueles valores que o paciente vai ser calculado pela idade, pelo sexo, que a gente falou, a altura, tá? Esse é o que a gente esperaria, mas a gente tem que olhar basicamente o paciente antes de usar o broncodilatador e depois de usar o broncodilatador, que é isso, é uma parte também da expirometria, tá? A gente faz o teste normal, sem a broncodilatação e a gente depois faz uso algum betagonista, espera uns 15 minutinhos e faz o teste novamente, tá? E aí a gente compara, porque a gente tem que ver se além de tudo que a gente já discutiu, o paciente responde a broncodilatação, tá? Então, por exemplo, aqui, a gente tem o valor pré-broncodilatação do VF1 de 2,28, que variou para 2,54, tá? E a variação a gente já tem calculado aqui foi de 11%. Para a gente ter uma prova de broncodilatação positiva, a gente tem que ter uma variação de 200 ml, tá? Então, aqui até teve, ó, de 2,2, 2,28 foi para 2,54, não subiu mais que 200, mas não subiu mais que 12%. Então, uma prova de broncodilatação aqui, negativa, certo? Ou, esse aqui, que confunde bastante gente, é acima de 7% do predito. Então, ó, a gente olha só essa porcentagem aqui, esse valor. Então, 54 mais 7 teria que dar 61, que também não deu, certo? Então, aqui a prova de broncodilatação foi negativa. E a gente tem um índice de tifeno abaixo de 70%, então a gente tem aqui o laudo da espirometria viria como? Um distúrbio obstrutivo com prova de broncodilatação negativa, tá? É importante ressaltar que nas provas, na maioria das provas, a gente, na espirometria, a gente não dá o diagnóstico do paciente, a gente dá o distúrbio que ele tem. Porque, na maior parte das provas, os autores tentam causar pegadinha, colocar um paciente com a clínica característica do DPOC com uma prova de broncodilatação positiva e na alternativa tem lá que ele tem asma, só porque ele respondeu o broncodilatador. Isso aí é pegadinha, gente, o diagnóstico é clínico com exame complementar, tá? Até 40%, a gente vai ver, dos DPOCs vão ter a prova de broncodilatação positiva. Então, espirometria é só um exame complementar, tá? Ele não vai dar o diagnóstico do paciente, mas claro que vai dar argumentos, né? Mais comemorativo para a gente se basear no diagnóstico mesmo dele, tá bom? Então, gente, espirometria é isso, vamos revisar um pouquinho as questões agora, certo? Aqui a gente tem uma questão de 2021 que busca um conceito básico de DPOC. A gente tem um DPOC que caracteriza por limitação crônica ao fluxo aéreo, né? Não é totalmente reversível, igual a gente falou anteriormente. E aí é frequentemente progressiva, associada à resposta inflamatória pulmonar exacerbada. E aí ele questiona as principais complicações aí relacionadas a DPOC, né? O que os portadores dessa doença têm de risco aumentado. Ele traz VAM, hipotiroidismo, ciência renal, cirrose e colilitíase. Antes de responder a questão, vamos revisar um pouquinho mais de DPOC. Então, doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente tem basicamente dois fenótipos, a gente também pode ter a mistura dos dois, mas é basicamente o Pink Puffer, né? Aqui é uma imagem clássica do Netter, e o Blue Blotter, né? E aí, para lembrar, é só quem lembra do desenho Pink Cérebro, o Pink, que é o magrinho, né? Seria o Pink Puffer, e o Cérebro, mais barrigudinho, mais gordinho, Blue Blotter, tá? Mas basicamente as diferenças vão ser o quê? O soprador rosado, né? Que é o Pink Puffer, ele vai ser aquele paciente mais idoso, mais caquético, tá? Na ausculta, a gente vai ter uma ausculta com os ruídos adventistas ali reduzidos globalmente, tá? E a queixa principal dele vai ser justamente uma dispineia mais severa. O paciente clássico desse, dessa radiografia aqui. O que a gente vê aqui? Vê justamente uma hiperinsuflação, né? Então, a gente vê que os espaços entre os arcos costais estão aumentados, a gente vê uma retificação do diafragma, tá? Tem até uma dilataçãozinha aqui dos vasos pulmonares, mas o achado principal é justamente isso, a hiperinsuflação. Então, o paciente tá inspirando, mas não tá conseguindo expirar. O ar tá ficando aprisionado, e aí tem esse achado justamente dessa radiolucência importante, né? E o tórax bem aumentado, certo? E aí, o blue blotter, o tossidor azul, o cérebro, ele é um paciente que tem queixa mais de tosse, né? Aquela tosse produtiva crônica, lembrar que a tosse do DPLC é aquela tosse que já acorda de manhã, né? E o paciente que tem mais auscutum rom com uma sibilância, tá? Aquele paciente mais gordinho e com cianose, tá? Aquele padrão de fenótipo mais de bronquite crônica, certo? E aí, o diagnóstico, então, a gente vai fazer basicamente com a clínica, né? Fatores de risco, que é o quê? O principal, tabagismo e fogão a lenha, tá, gente? E aí, a gente vai fazer a confirmação funcional justamente na espirometria, que a gente já viu agora há pouco. Então, a espirometria do DPLC, a lógica do exame, o que vai ser? Vai ser uma obstrução ao fluxo persistente, tá? Mas não quer dizer que ele não possa ter uma resposta aos broncodilatadores. Até 40%, igual a gente falou, dos pacientes podem ter resposta à broncodilatação ali na espirometria, tá? Aquela variação de 200 ml e 12%, ou 7% daquela porcentagem, certo? E aí, o padrão vai ser justamente um padrão obstrutivo na espirometria, então, índice de difeno abaixo de 0,7 e aí a gente vai ter um VF1 reduzido, justamente porque ele não está conseguindo expirar, tá? E aí a gente tem algumas classificações que vai matar a maioria das questões, tá, gente? A gente tem a classificação pela espirometria, que vai classificar basicamente o nosso paciente pelo VF1, então a gente tem os pacientes Gold 1, que são os pacientes com gravidade leve, Gold 2 moderado, Gold 3 grave, Gold 4 muito grave, e aí os cortes são basicamente, ó, muito grave, abaixo de 30% ali do predito, o grave abaixo de 50%, tá, e acima de 30%, o moderado abaixo de 80%, tá, o leve vai ser aquele paciente que tem um índice de tifenol abaixo de 0,7%, abaixo de 70%, mas tem um VF1 ali relativamente normal, tem um VF1 acima de 80% do predito, certo? Essa aqui é a classificação baseada na espirometria, no VF1, certo? E aqui a gente tem uma classificação clínica, tá, a gente tem a classificação do Gold 2023, justamente como atualizou esse ano, talvez possa cair bastante aí nas provas, tá, então por isso que a gente trouxe aqui, mas o que que ele mudou basicamente? Se vocês lembram, a gente tinha uma classificação de paciente A, B, C e D, o C e o D juntaram e viraram o grupo E, grupo E de exacerbador, gente, quem exacerba tá aqui na parte de cima dessa linha, tá, então se tiver mais de duas exacerbações, ou uma com hospitalização, o paciente precisou internar, então já vem pro grupo E, independente se ele é sintomático ou não, tá, que a gente já vai fazer tratamento aí do grupo E, do grupo exacerbador, não importa se ele é sintomático ou sintomático, se ele internou ou se ele teve mais de duas exacerbações, ele é grupo E, então lembra, grupo E de exacerbador, certo? E aqui, se o paciente não é exacerbador, se ele teve só uma sem necessidade de internação, a gente vai ter que ver os sintomas, aí continua a mesma coisa, grupo A e grupo B, tá, então o grupo A vai ser aquele paciente pouco sintomático, então ele vai ter aquela classe funcional, aquela estadiação de espinéia, né, um MMRC de 0 a 1 e aquele questionário de espinéia, de sintomas, né, um CAT menor que 10, tá, esse vai ser o grupo A, se ele for sintomático, ou seja, ele tiver uma um MMRC acima ou igual a 2 ou um CAT acima de 10, daí ele vai ser grupo B, tá bom? E aí a gente vai tratar basicamente como? O grupo E, que são os exacerbadores, a gente já vai associar, tá, um beta, um beta do hexagonista de longa duração, um bronco dilatador de longa duração e um antemuscarínico de longa duração, tá, vai, vão ter algumas exceções, esse aqui é o básico, né, mas vão ter algumas exceções que aquele paciente que tiver uma eusinofilia, né, acima de 300, aí a gente vai associar também um corticoide inalatório, certo? No paciente também sintomático, mesmo que ele não é exacerbador, o tratamento é basicamente o mesmo, tá? Então a gente vai associar tanto um beta 2 agonista quanto um antemuscarínico, certo? E no grupo A, a gente pode escolher tanto um beta 2 ou um antemuscarínico, tá? Apenas um bronco dilatador, certo? Isso aqui é bom estar na ponta da língua porque é uma coisa que atualizou esse ano e que pode ser cobrado, tá bom? E aí, isso a gente está falando do paciente ambulatorial, paciente ali que está, você vê aí na consulta e quer iniciar o manejo, por exemplo, paciente que você está, não está no pronto-socorro, paciente do pronto-socorro é justamente o DPOC exacerbado. E como que a gente vai classificar um DPOC exacerbado? A gente tem basicamente esses três sintomas cardinais, gente, só lembrar, tosse, escarro e dispineia. Se tiver um desses alterado, aí a gente já pode tratar ele como um DPOC exacerbado. Se tiver dois desses três, aí já vai ser um paciente ali moderado para grave, tá bom? Então, o primeiro deles, a tosse, tem que ter aumentado, em frequência e gravidade, certo? O escarro, mesma coisa, aumentou o volume ou mudou o padrão do escarro, então um escarro mais produtivo, um escarro com uma coloração, um cheiro mais fétido, tá? E a dispineia, que se piorou, também é um dos sintomas, certo? E aí a gente vai tratar basicamente daquele mnemônico, né, do ABC. A de antibiótico-terapia, que basicamente naqueles quadros moderados a grave, né, tendo dois desses três sintomas cardinais ou sinais desinfecciosos, né, gente? Paciente com febre, paciente que tem um contactante ali que também estava doente, tá? Sintomas gerais aí de pneumonia mesmo, tá bom? O B, de broncodilatadores, que aí a gente na crise vai usá-los de curta duração, além de manter associado aquele que o paciente já usava, certo? E o C, de corticoterapia sistêmica, tá? A gente vai usar geralmente de 5 a 14 dias, as doses geralmente variam uma prédia aí, prednisona vioral de 40 miligramas, geralmente a gente faz um ciclo curto que é justamente para tirar ele dessa exacerbação. E aí, só lembrando da saturação alvo, tá, gente? Que é de 88 a 92. A gente vai ofertar o 2 suplementar naqueles pacientes que tiverem uma saturação abaixo disso, tá? Para tentar manter um alvo de 88 a 92. A gente não quer fazer uma hiperoxigenação também, tá? E aí, importante também destacar aqui duas coisas que reduzem a mortalidade dos nossos pacientes com DPOC. E uma delas é a cessação de tabagismo, que a gente vai discutir também mais para frente, que o Enari também abordou algumas vezes, tá? Nas provas. e a própria oxigenioterapia que a gente conversou agora há pouco. Lembrando da saturação alvo, mas lembrando também que a gente tem que ir para a prova com os critérios para o 2 domiciliar. Vão ser justamente naqueles pacientes que eu coletei a gasometria arterial e tem uma PO2 aí abaixo ou igual a 55 milímetros de mercúrio ou uma PO2 ali abaixo de 59, né? 56 a 59 com corpo monale ou um hematócrito ali abaixo acima de 56%. Então já está com um sinal que está de polistemia, certo? Justamente por essa desaturação, essa hipoxemia crônica. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para a questão, né? Aqui a gente já colocou o gabarito porque é só a gente lembrar, gente. DPOC, paciente que tem fator de risco o quê? Qual que é o principal fator de risco para DPOC? Tabagismo. Paciente que fuma também tem aumento do risco de infarto agudo miocárdio. Mas não é só isso. O próprio paciente DPOC cítico ele já vai ser um paciente hipoxêmico, isso já aumenta a chance de AM, tá? De sinônimo coronariano aguda. O paciente com DPOC já vai ser um paciente mais inflamado, tá? E aqui eu trouxe também algumas outras comorbidades que também são associadas bastante com DPOC para a gente lembrar, tá? A própria doença arterial coronariana, tá? A insuficiência cardíaca, as arritmias. Então, o paciente com DPOC é um paciente inflamado, paciente que pode ter cardiopatia, tá? Vai ter distúrbio de sono, vai ter maior chance de diabetes, síndrome metabólica, tá? Osteoporose também é um fator para osteoporose, tá, gente? E diversas outras situações. Mas de longe, o que tem risco significativamente aumentado é o IAM, tá? O tiroidismo não faz sentido, insuficiência renal até pode ser como a gente vê aqui no último ponto da tabela, até pode ter maior chance de DRC, mas o que tem mais forte associação mesmo é com o IAM. Cirrose também não, coletíase também não, tá? Então, questão de DPOC já gabaritada, hein? Vamos agora justamente para o fator de risco do DPOC, o tabagismo. E aqui, prova do mesmo ano, tá? Ele pergunta, então, dentre as seguintes doenças, assinale aquela que tem mais importante relação com o tabagismo, com alta prevalência nos doentes. Aí, alternativa acidente vascular cerebral, IAM, trombose mesentérica, trombose seco cavernoso e tromboangeite obliterante. Pô, a gente sabe que o tabagismo é um fator de risco que aumenta o nosso, nossa chance de ter algum tromboembolismo. E aqui, a gente vê doenças justamente com todos esses tópicos. Mas, antes de responder ela, vamos falar um pouquinho de tabagismo e a gente discute ela no final, igual a gente fazendo aqui. Bom, tabagismo, gente, como é bastante abordado nas provas, a gente tem que saber o quê? Saber se o paciente tem uma dependência química. E é isso, a gente faz basicamente com o teste de Fagerström, tá? Vai ter basicamente essas seis perguntinhas aqui, tá? Isso aqui é uma tabela até da Federal do Rio Grande do Sul, mas que são basicamente essas seis, ó. A pergunta 1, né? Que é quanto tempo depois de acordar que você fuma o primeiro cigarro? E aí, conforme o tempo, a gente vai pontuando, né? Se for depois de uma hora, ele nem pontua. Então, se for logo nos cinco minutos, já pontua três, tá? E também questão como se acha difícil deixar de fumar nos lugares onde é proibido, por exemplo, igreja, cinema, biblioteca, tá? Também se ele achar difícil, já pontua. O cigarro que mais ele deixaria, deixaria ele bolado de não fumar? O primeiro da manhã que já também já pontua mais, porque justamente ele está com uma maior dependência, tá? A quantidade de cigarro, justamente, e se ele fuma durante as primeiras horas aí, depois de acordar, e se ele fuma mesmo estando doente, tá, gente? Então, a gente calcula isso e aí a gente vai ter um quadro de dependência leve quando ele tiver até quatro pontos, tá? O quadro de dependência média estiver de cinco a sete e alta dependência quando tem a oito a dez pontos. E aí, para esses pacientes com dependência, a gente vai indicar justamente o tratamento, que tem basicamente dois pilares, né? a terapia cognitiva comportamental que a gente tem que encaminhar o paciente para conseguir largar o vício, tá? Tem até grupos e um BS e tudo também que podem ajudar nisso e a terapia medicamentosa que se divide basicamente em terapia de reposição de nicotina, a gente tem os adesivos de nicotina e tem a goma também, tá? E os tratamentos medicamentosos. Da goma, é importante ressaltar que a gente tem que orientar o paciente, né? Ele vai colocar a goma na boca, vai mastigar até sentir um gosto amargo e depois vai deixar ali na bochecha. Depois que parar de sentir o gosto, vai mastigar de novo. Justamente para ir liberando a nicotina e ele não ter a fissura, né? Não ter a vontade ali de fumar, certo? E aí a bupropiona a gente vai utilizar mais naqueles pacientes também que tem associação com depressão, tá? E aí vai ter uma ação em uma, duas semanas e a vareniciclina vai ser mais utilizada nos pacientes que tem um fator de risco justamente para a doença arterial coronariana, tá? Que a bupropiona é uma das contraindicações ali relativas, tá? E aí a gente sempre tem que estabelecer com o paciente, né? O dia D, sempre aquelas questões que até caem mais em prova prática, tá? Mas que é importante vocês revisarem também só para ir para a prova do denário preparado porque é uma coisa que cai bastante. Então, voltando para a alternativa, aqui tem uma pegadinha na questão, gente, porque todas essas patologias vão ter relação com o tabagismo, tá? Mas dentre elas, aqui todos os pacientes que têm a trombogênite obliterante, Aquela, a doença de Buerge, que é uma vasculopatia, uma vasculite ali de pequenos, médios vasos, é o tabagismo. Todos os pacientes que evoluíam com essa necrose de extremidades, aqui a gente tem uma arteriografia padrão, todos eles fumavam, seja tabaco ou até mesmo maconha. Então, o tratamento basicamente é retirar o fator de risco que é o tabagismo, tá? A gente vai fazer corticoterapia, a gente vai fazer a mesma expressão, mas o principal é retirar o tabagismo, tá? Então, virtualmente 100% dos pacientes com trombogênite obliterante fumam, certo? É claro que aqui temos todos fatores de risco para essas patologias do tabagismo, mas aqui o pulo do gato da questão é justamente que a trombogênite obliterante acontece, basicamente todos eles 100% fumam, certo? É um fator de risco muito associado, tá bom? E aí, a gente vai para a próxima questão, a gente fechar a pneuma aqui, que é sobre asma, tá? E aí, são conceitos mais gerais e vamos fazer a revisão primeiro e depois a gente discute as alternativas. Então, asma, mesma coisa, fator de risco, fator de risco aquele paciente mais atópico, né? Não necessariamente asma é só, só ocorre em pacientes com alergia a asma, também pode ser descadeada pelo estresse, pelo frio, pelo exercício, tá, gente? Mas a maior parte deles, que a gente lembra, né? É o paciente alérgico, tá? Os sinais e sintomas, né? Que aquela doença que vai ter também um quadro de tosse, com dispineia, aquela opressão torácica chiada no peito, né? A sibilância característica. Já a maioria deles também pode se apresentar já na infância, mas tem aquelas de instalação no adulto, tá? Tem vários fenótipos que aí, na revisão, não dá pra gente falar de todos. E aí a gente vai fazer a conformação com a espirometria também, tá? Mas antes de tudo, a gente tem que ter uma hipótese clínica. Então, a asma é aquela doença crônica, né? Das vias aéreas, geralmente é inflamatória e por conta disso que o tratamento é baseado num corticóide inalatório, tá? Então, se é uma doença inflamatória, a gente vai tentar desinflamar ali a via aérea, certo? E aí, diferente do DPOC também, a limitação aqui é variável a fluxo. Então, é um quadro mais intermitente. E aí, a maior parte dos casos na espirometria vai vir com aquela prova de broncodilatação positiva, tá? Não necessariamente. Se a gente tiver um paciente com alta suspeita de clínica de asma e a espirometria não vier com uma resposta ao broncodilatador, não é por conta disso que a gente vai excluir o diagnóstico, tá? A gente tem também na espirometria testes para broncoprovocação, tá? Com metacolina, tudo, mas na maior parte das questões a gente quer, eles deixam mais mais bonitinho o quadro clínico, certo? E aqui, o clássico, né, que a gente já comentou, que é a prova de broncodilatação positiva, tá? 200 ml e 12% ou mais de 7% do predito. Lembrando que aqui a gente está falando de adultos, gente, de mamíferos adultos. E o tratamento da asma, como eu acabei de falar, o básico, como a gente vê aqui em todos os steps, esse aqui também é importante dar uma olhadinha, gente, mas o básico é o quê? O que é esse ICS? É justamente o corticoide inalatório, tá? E geralmente associado com formoterol, tá? O corticoide inalatório com formoterol, a gente sabe que no step 1 e 2 vai usar o mesmo tratamento e terapia de resgate também vai ser com corticoide inalatório e formoterol, tá? E aí a gente vai subindo os steps conforme a gente vai avaliando o paciente, certo? Mas vamos discutir em cima aqui das alternativas da questão. Então a alternativa A, por que que está errada? O uso de anti-inflamatórios não hormonais está indicado nos casos refratários? Não. O uso de aines anti-inflamatórios não hormonal não tem nenhum papel aqui na asma, gente. O que a gente vai usar é justamente anti-inflamatório hormonal, a gente vai usar o corticoide, tá? E geralmente, preferencialmente o inalatório. A gente só vai usar o sistêmico nos quadros exacerbados, nas crises de asma, tá bom? Alternativa B, o tabagismo ativo ou passivo é o principal causa de falta de controle da asma. Também não, gente, é um fator que pode contribuir para a asma, né? Mas a gente sempre tem que avaliar o que? A adesão do paciente, se ele está usando os dispositivos inalatórios de forma adequada, se o paciente é atópico, a gente tem que fazer principalmente medidas ambientais, né? Retirar, por exemplo, cortina, ver o que que ele é alérgico, né? Se é ácaro, pelo de animais, tá? Então a gente tem que também levar em conta as medidas ambientais. E o tabagismo, assim, não é a principal causa, tá? Mas é uma das causas justamente de falta de controle, mas a gente tem que sempre, quando o paciente vem com uma crise, a gente tem que revisar, pô, meu paciente já fez medidas ambientais, meu paciente está utilizando de forma regular os dispositivos, ele está usando de forma correta os dispositivos, a gente tem que revisar a técnica também com o paciente dos dispositivos inalatórios, ver se ele não está confundindo os dispositivos, tá? Então, a alternativa B está incorreta. Alternativa C, a escolha do dispositivo inalatório tem pouca importância no manejo adequado da asma? Não. Justamente isso que a gente conversou. A gente tem que escolher o dispositivo certo e orientar o paciente a usar também de forma correta, tá? Letra D, a asma é uma doença heterogênea, caracterizada por inflamação crônica das viagens aéreas de causa alérgica. Não só causa alérgica, né, gente? Como a gente falou, tem asma desencadeada por exercício, asma desencadeada no frio, por estresse, tá? A maior parte dos casos e o que a gente mais lembra o quadro clássico é justamente causa alérgica, mas não é só isso. E a alternativa E, que é a mais correta, é que a base do tratamento medicamentoso é constituída pelo uso de corticoide inalatório, justamente como a gente viu em todos os steps, terapia também de resgate é corticoide inalatório associada a formulterol, tá? Porque a gente tem justamente uma inflamação ali da via aérea e a gente quer usar um corticoide ali tópico, né? Um corticoide só na via aérea para justamente evitar os efeitos colaterais de corticoterapia sistêmica, sendo que a gente só quer ali desinflamar a via aérea, tá bom? Então, a gente agora vai para outro tema, a gente vai para gás, para hipato, tá? Tema que cai bastante e não só no Enari como na maior parte das provas, tá gente? Aqui a gente tem um paciente masculino que tem 35 anos e ele é etilista diário, um litro de destilado por dia, não tem outras comorbidades e ele foi admitido no internamento devido a um quadro de confusão mental, rebaixamento no nível de consciência e palidez. E aí, atribuíram todos os sintomas a cirrose hepática descompensada, né? E o fator de risco que ele tem é justamente ele ser etilista aí de um litro de destilado diariamente, certo? E aí, antes da gente discutir as alternativas, vamos revisar sobre a cirrose hepática. Cirrose hepática, então, gente, a gente tem que lembrar dos clássicos estigmas do paciente cirrótico. Isso é aquele paciente que justamente tem um fator de risco, né? A principal causa de cirrose é a alcoolose, alcoólica, né? Vai ser aquele paciente justamente com aquela barriga acítica, né? Aquele abdômen acítico, ele pode ter aquelas sinais característicos, um eritema palmar, areias vasculares, Tela injectasia, vai ser aquele paciente sarcopênico com ginecomastia, desplificação, tá bom? Ele pode ter já uma hepterícia justamente conforme ele for progredindo aí pra cirrose e tem todos os sintomas também de hipoobrimenemia e hipertensão portal, né? Vai ter a CIT, vai ter o edema de membros inferiores e as principais complicações da cirrose, né? Que justamente é abordada na questão encefalopatia hepática, temos também a CIT, hemorragia desestiva alta, tá? Dentro da CIT a gente também tem as subdivisões ali de CIT complicada e não complicada, né? Complicada com PBE, PBS, tá? A gente vai passar um pouquinho por cima e outras complicações mais raras, síndrome hepato-vulmonar, síndrome hepato-renal, tá bom? E lembrar sempre dos conceitos. Mas aqui a gente vai falar basicamente de duas complicações que é a CIT, tá? Que cai bastante, tá? Análise de líquido acítico, PBE, que eu achei importante a gente revisar aí pra prova, já que nos anos anteriores eles cobraram encefalopatia hepática e também, como eles cobraram encefalopatia hepática nessa prova, a gente vai falar um pouquinho dela também. Mas vamos começar primeiro pela CIT. Bom, independente de ser um paciente cirrótico ou não, gente, quando a gente pega um paciente com a CIT, a gente tem que lembrar que 80% dos casos da CIT é por cirrose. Claro que vão ter outras etiologias como câncer, insuficiência cardíaca, tuberculose, tá? Mas de longe a mais frequente é a cirrose. E aí como que a gente avalia a CIT? A gente vai ver no exame físico aquele semicírculo de escuda, né? E um dos sinais mais específicos, né? Mais sensíveis também é o sinal da massez móvel, que é justamente a gente vai percutir o abdômen do paciente em uma posição, falar que ele faz um decúbito lateral, percute de novo e esse timpanismo vai se mover. É justamente representado aqui pela imagem, tá bom? Então, sinal de massez móvel. Aí a gente tem que analisar a CIT, o líquido acítico justamente com o procedimento que é a paracentese, tá? A paracentese, algumas questões também abordam o local que a gente vai fazer a paracentese. Então, a gente sempre vai tentar fugir da fóssilíaca direita, a gente vai fazendo a fóssilíaca esquerda, justamente porque aqui a gente não quer fazer uma complicação, a gente não quer pegar a agulha aqui e pegar, atingir o seco, o cólon direito, porque se a gente lembrar aqui no cólon esquerdo tem uma curvinha aqui do sigmoide, então é mais difícil da gente atingir a alça intestinal, certo? E aqui a gente vai fazer basicamente o ponto de McBurn, lembra? O da apendicite, só que do lado do contralateral. Então a gente vai fazer uma linha imaginária da cicatriz umbilical até a espinha ilíaca anterior superior. Traça uma linha aí no terço distal, né? no terço médio distal e nesse ponto a gente vai fazer o procedimento. Procedimento estéreo com anestesia, tá? E aí a gente tem o paracentese de alívio e o paracentese diagnóstica. A maior parte das questões vão ser abordados dois tipos, tá? Mas aí uma das técnicas que a gente tem que lembrar também é a técnica da linha Z, tá bom? Que a gente vai pegar para funcionar a gente tem que tracionar um pouquinho a pele, igual aqui, e funcionar e depois soltar. Isso aqui vai fazer tipo um zig-zag, por isso Z. E aí isso é para justamente tamponar para não ter extravasamento ali de líquido, tá? A gente, quem já fez paracentese sabe, paciente com acite muito tensa, né? Com um grande volume ali de acite, mesmo fazendo a técnica em Z, depois que a gente termina o procedimento, ele continua drenando bastante líquido ali, tá? Mesmo com a técnica em Z. A técnica em Z é justamente para tamponar, fazer esse zig-zag entre os tecidos para evitar de um extravasamento ali de líquido, tá bom? E aí a gente fez a paracentese e agora o que analisar? A gente tem basicamente dois parâmetros principais que a gente vai ver que é a celularidade e o gás, que a gente vai falar no próximo slide, mas na celularidade a maioria das questões que a gente tem que saber é definir se esse líquido acítico tá complicado ou não, se a gente tá diante de uma infecção nesse líquido acítico ou não. E isso a gente define basicamente pelos polimórfos nucleares, pelos neutrófilos, tá? Lembrar que não é leucócito, gente, tem muita prova que bota o valor de leucócito e isso é pegadinha, tá bom? Então a gente tem que olhar basicamente os neutrófilos. E a maior parte das provas vai justamente querer saber se o paciente tem PBE, tem peritone de bacteriana espontânea ou não, tá? E vai ser um neutrófilo acima de 250. Esse é o corte que a gente vai ter pra todos, tá? Aqui a gente tem todas as entidades, mas o principal é a PBE. E a PBE geralmente é só um organismo, a maior parte das vezes uma enxerixia coli, tá? Por translocação ali intestinal. Pobominemia acaba fazendo translocação. A maior parte em ordem de frequência também é cobrado a PBS, mas a PBS vai ser polimicrobiana. E geralmente tem um fator de risco que é o paciente ter sido submetido a algum procedimento cirúrgico, tá? Tem alguma complicação ou uma rotura ali, uma perfuração intestinal, tá? A gente tem que ter um fator a mais. A maior parte dos casos vai ser a PBE, tá? Tem outras entidades também que são menos cobradas, mas que é importante vocês saberem, que é a CIT neutrocítica, que apesar de ter um valor acima de 250, a cultura vai vir negativa. Tem a bactéria CIT, que apesar de o valor de neutrófilo vir abaixo de 250, ele vai vir com uma cultura positiva. E a bactéria CIT também, o olemicrobiana, a mesma coisa de cima, só que vai vir mais de um organismo aí na cultura, certo? Mas independente, você pegou um líquido acítico, ele veio acima de 250, você vai tratar como uma PBE, a princípio. Por quê? Porque a cultura não vai sair na hora. E o PBE é uma entidade no cirrótico de alta mortalidade. Então, você não pode perder tempo, você não pode comer bola. Então, acima de 250, você vai tratar como PBE. A cultura não sai na hora, gente, tá? O grã até pode sair, mas a cultura não. Certo? E aí, outra coisa que a gente tem que analisar é o gaza, é o gradiente albumina, albumina soro e do líquido acítico. Tá bom? Então, basicamente, a gente vai fazer a subtração da albumina acérica pela albumina do líquido acítico. Isso vai definir o que para a gente? Se o paciente tem cirrose? Não. Se o paciente tem hipertensão portal ou não. Se for acima de 1.1, ele tem hipertensão portal. É claro que tendo hipertensão portal, uma das maiores causas é a cirrose. Mas não só a cirrose causa hipertensão portal. Tem várias outras entidades, como a gente vê aqui nessa tabelinha. ciência cardíaca provoca, hepatite alcoólica, ciência hepática, síndrome de Bud-Kiari, aquela trombose ali de veias intrapáticas, né? E doença venoclusiva também. Tá bom? Então, vindo um gradiente, um gaza, acima de 1.1, a gente vai falar que o paciente tem hipertensão portal. Claro, se a gente tiver todos esses outros estigmas no paciente cirrótico, a gente já vai falar que é uma cirrose hepática, e aí, que nem o nosso paciente de etiologia alcoólica. Certo? Mais um pouquinho de acite, a gente tem que saber sobre os principais cuidados na terapia que é muito abordado também. Albumina, quando que a gente vai repor? Quando numa paracentese de alívio, a gente irá a partir de 5 litros, mais de 5 litros. E aí a gente vai repor de 6 a 8 gramas para cada litro. Então, e vai dar basicamente um frasco, né? O que a gente já fez na prática. Então, por exemplo, se ele tirou, se a gente tirou 6 litros de líquido acítico, a gente vai fazer 6 frasco, tá? Certo? Esse é um dos primeiros cuidados. Outros cuidados do tratamento é a gente manter aquela proporção, né? De diurético, furosemida, de 4 para 1, né? 4 para 10, né? Furosemida e 40, espironolactona 100, tá? E a dieta que tem que ser hipossódica, tá? Algumas questões tentam fazer pegadinha trazendo restrição de água livre, mas a gente só vai restringir água livre quando o paciente tiver uma hiponatremia, tá, gente? Paciente cirrótico é comum ter hiponatremia, só que é uma hiponatremia aí abaixo de 120. De praxe, a gente não vai indicar restrição de água livre, a gente vai indicar uma dieta hipossódica, tá? Pelo menos aí abaixo de 2 gramas dia do sal, do sódio, tá bom? E agora indo pra outra complicação que é justamente abordada na nossa questão que é a encefalopatia hepática, tá? Que a encefalopatia hepática pode ser definida como? Que é um estado aí possivelmente reversível, tá? Tanto déficit cognitivo, alteração do sensório, tá? Em pacientes que já tem um fator de risco pra doença hepática, né? Pode ser uma doença hepática aguda, pode ser uma doença hepática crônica, como no caso do nosso paciente que é provavelmente o cirrótico, ou naqueles pacientes que tiver um chante portossistêmico, né? Paciente que faz ou por alguma patologia ou por cirurgia, né? A gente lembra do TIPS, tá? Que é justamente um dos tratamentos pras complicações da cirrose. E aí, a fisiopatologia da encefalopatia hepática é baseada principalmente no acúmulo de amônia, tá gente? O nosso fígado não tá funcionando direito, então ele não consegue depurar a amônia. Então, seja por aumento ali de produção no intestino, seja pela própria insuficiência do fígado em depurar toda essa amônia, ela vai aumentando o nível cérico e isso é tóxico ali pro sistema nervoso central. E aí, causa sintomatologia. Basicamente, fisiopatologia é isso que a gente precisa saber pras provas. A gente precisa lembrar um pouquinho das classificações da encefalopatia hepática. Algumas mais importantes, outras menos comum, mas eu só quis aqui destacar pra vocês, pra vocês terem pelo menos uma noção. A gente tem a classificação de acordo com a condição clínica associada, tipo A, que é justamente o que a gente viu. Um quadro agudo, tipo B, que é o pelo chante, e o tipo C, que é o mais comum, lembra C de cirrose, tá? Se alguma vez caindo em prova, tipo C de cirrose. Encefalopatia hepática, tá? Encefalopatia hepática é tipo C relacionada a cirrose, tá? Aqui, uma classificação menos comum, mas que também tem, que é justamente pelo tempo da encefalopatia hepática, tá? Da IH. IH episódica, que acontece em episódios, né? Poucas, poucas vezes, tem aquela que é recorrente, tá? Que mais de uma vez é em menos de seis meses, a persistente é não evidente, mas isso é uma classificação menos utilizada. O que a gente tem que destacar aqui, é justamente esses últimos dois pontos, que são os fatores precipitantes, tá? E a intensidade dos sintomas. Então, os fatores precipitantes, aqui a gente tem por ordem decrescente de frequência. De longe, a principal é a infecção. Por isso que eu destaquei lá atrás, gente. PBE, paciente cirrótico, infecção, encefalopatia, tá? Uma das causas mais comuns. Claro que não só o PBE, pode ser qualquer infecção. Pneumonia, tá? Uma sinusite, infecção urinária, qualquer situação que o paciente esteja passando por estresse e justamente estresse oxidativo, aumento de amônia, um fígado que já não funciona, mais toques para o sistema nervoso central, aí desencadência, e a gente tem que pesquisar outras etiologias, né? Se a gente não achou nada infeccioso. Tem que pesquisar uma outra complicação da cirrose, que é justamente hemorragia digestiva, tá? Hemorragia digestiva alta varicosa, principalmente, que a gente vê aqui, ó. A gente tem que ver também se a gente não exagerou nos diuréticos, tá? Isso provocou um desbalanço ali da homeostase, pode ter provocado um distúrbio hidroeletrolítico. Uma das principais causas também é a constipação, justamente como a gente viu na fisiopatologia, a estase ali, o acúmulo de, o trânsito intestinal é lento, com a presença de bactérias intestinais, vai aumentar aí a produção de amônia. Então, por isso, a constipação é um importante também, fator precipitante, e justamente uma das bases também do tratamento nosso, tá bom? A gente vai falar daqui a pouco. Isso da encipalopatia episódica, que é, de longe, é mais comum as episódicas, tá? E a recorrente é justamente se não tem algum distúrbio hidroeletrolítico que sempre se mantém, né? Infecções, e a gente sempre vai tentar achar alguma causa. Se não achar, aí vai ficar como idiopático, né? Tá certo? E aqui, que cai bastante em prova também, é justamente classificar pela intensidade da encipalopatia. Isso, de longe, é o que mais que é em prova, gente. São os critérios de West Heaven, tá? E a gente vai ter, basicamente, quatro graus. O grau zero vai ser aquele paciente normal, tá? Basicamente, a gente nem vai classificar isso, porque ele só vai ter o quê? Os testes psicomotores alterados. A gente, basicamente, ninguém vai fazer, tá? Aqui eu coloquei a coluninha do eletroencefalograma, porque tem provas que de sacanagem perguntam isso, tá? Mas, o principal é a gente saber daqui pra cá, tá? Então, o grau um. O que a gente, aqui eu tentei destacar o que a gente consegue diferenciar, tá? O grau um vai ser aquele grau leve, vai ser aquele paciente que tá um pouquinho confuso, desorientado, ele já vai ter aquele tremor, né? Aquele asterix que a gente faz, já vai ter um asterix leve. Mas não é a principal causa ali, você vai perceber que o paciente tá só um pouquinho desorientado, mas ele não tá sendo inconveniente, ele não tá tendo um comportamento inadequado. Ele vai ter só aquele déficit leve de atenção. Já o grau 2 vai ser aquele paciente mais letárgico, você pergunta as coisas, ele demora pra responder e aí o asterix você não vai ficar na dúvida, você vai fazer e ele vai ter o tremor, tá bom? Então vai ser uma coisa mais evidente e vai ser aquele paciente mais lentificado, tá? E aí, aqui, ele já vai ter os achados no eletroencefalograma, tá? Com certeza. E vai ser essas ondas trifásicas com atividade de onda lentificada, tá? Aí vai ser cinco ciclos por segundo, mas isso é naquelas questões mais sacanas. O principal que a gente precisa saber é isso aqui, tá? Os sintomas mesmo e o exame neurológico. E aí o grau 3 é aquele paciente que tá sunolento, você tem que chamar pra acordar, ele tá desorientado, ele tá agressivo, tá? E aí, além do asterix, ele vai ter outros achados neurológicos, você vai ter aquele paciente mais rígido, vai ter clonia, hiperreflexia, vai ter um babinski positivo, tá bom? Então esse aqui já vai ser um grau, um prognóstico pior, tá? Então, a gente seguindo aqui, o quarto estágio, o quarto grau, vai ser aquele paciente que tá acomatoso, tá bom? Paciente grave e não responde a nada, tá? Então, pra lembrar, grau 1, paciente ali que tá desorientado em tempo e espaço, grau 2, aquele paciente lento, você pergunta as coisas, demora pra responder, o paciente tá letárgico, já tem um asterix evidente, paciente 3, paciente tá sonolento, agressivo, você chama, tem que cutucar, ele tem que chamar, fazer estímulo pra dor pra ele te responder, e o grau 4, que é aquele paciente com matoso, aquele paciente pode até, já tá com, com postura de descerebração, tá? E ele vai ter o asterix ausente justamente porque ele tá com matoso, certo? E aí, um achado que também tem no grau 4, se às vezes alguma prova perguntar, é da atividade delta, né? E a onda vai tá com 2 a 3 ciclos, então vai tá mais identificada ainda, tá? Mas o principal é saber a clínica e é o que é cobrado em prova, tá bom? E aí, o tratamento, o que a gente tem que fazer? Justamente, ir tentando tirar os fatores precipitantes que a gente viu, a gente vai corrigir desidratação, se a gente exagerou no diurético, a gente vai também suspender, tá? A gente vai suspender alguma coisa que altere ali o sensório do paciente, né? Sedativo, hipnótico, vai corrigir distribuidor eletrolítico, especialmente hipocalemia, tá? E também é comum que a gente usa o tratamento pra acite, um diurético, a gente vai provocar ali uma hipocalemia. a gente vai tratar a infecção, né? Sempre, se presente, porque a gente viu que é um dos fatores precipitantes e vai tratar também outras etiologias que são fatores precipitantes. O PBE, que entra na infecção, mas aqui a gente deixou as complicações desse Rosamy como um todo, né? HDA, Síndrome Hepato-Renal, que é o SHR, tá bom? E aí a dieta que a gente tem que deixar, importante ressaltar, se a gente tiver um grau 1 ou 2. O grau 1, aquele paciente mais desorientado. O grau 2, aquele paciente mais letárgico, a gente vai fazer o quê? Tem que deixar a dieta assistida, a gente não quer que ele broncoaspire. E nos pacientes grau 3 e 4, que é aquele paciente sonolento e o paciente comatoso, a gente vai deixar a dieta inteiral, tá? Que ele não tem condição de comer por boca, tá bom? E o principal do tratamento é justamente a gente eliminar aquele fator precipitante da produção aumentada de amônia ali pelas bactérias intestinais. E aí a gente vai objetivar 2 a 3 evacuações de pastosas formadas, tá? Tentando evitar diarreia, mas que é justamente pra gente acelerar esse fluxo intestinal e diminuir a produção de amônia. E aí a gente vai fazer com o quê? Basicamente a lactulose, tá? E aí as doses variam de acordo com as diretrizes, mas essa aqui é a diretriz justamente americana, tá? De 15 a 45 ml 2 a 4 vezes no dia, tá bom? Essa aqui é a conduta básica e todo paciente cirrótico a gente com esse folopatia e a gente vai objetivar aí 2 a 3 evacuações de dia, tá? Se o paciente não respondeu, a diretriz deixa pra gente colocar a lactulose biarretal junto com o soro ou com glicerina, com o soro, tá? Mas a maior parte das vezes se ele não responder a lactulose, a gente vai fazer justamente a lavagem intestinal, né? O clíster, tá bom? De alternativas que ele também entrasse naqueles pacientes que ou não tem condição, foram intolerantes à lactulose ou não responderam à lactulose, a gente tem a rifamixina, tá? E a ornitina. Mas isso mais conduta alternativa, né? Que não é muito cobrado em prova, mas só pra vocês saberem também, tá? Então, voltando pra questão, vamos alternativa por alternativa. Letra A. É indicado que o paciente seja submetido à biópsia hepática imediata para diagnóstico etiológico da hepatopatia? Não, gente. Aqui a gente já tem característico um fator de risco identificado. O paciente é etilista de um litro de destilado, tá? Não há fígado que aguente isso. Então, o diagnóstico dele já presumido dessa cirrose hepática é uma cirrose hepática alcoólica, tá? Não precisa de biópsia pra fazer esse diagnóstico. A biópsia a gente vai deixar pra aqueles casos que que a gente não tem uma hipótese clínica definida. Os casos que a gente tem dúvida diagnóstica aqui, não tem nenhuma dúvida. Vamos pular bem um pouquinho, vamos pra C. A encefalopatia hepática piora o prognóstico da doença somente quando associada é outra complicação com uma citilcterícia. Bom, a gente já sabe que isso é errado, gente. Não é somente. Ela por si só já é um fator prognóstico ruim. Inclusive, na alternativa aí a gente vai falar dela, que ela pontua naquela classificação, né? Pra gente avaliar ou classificar a gravidade do nosso paciente cirrótico, tá? Então, não é somente quando ela tá associada às outras. Ela é um fator de risco aí prognóstico independente, tá bom? Alternativa D. O tratamento indicado no momento é plasmaférese? Não. Plasmaférese seria pra quê? Pra tirar a amônia? Mas não tem indicação disso. A gente vai tirar a amônia justamente identificando os fatores precipitantes, a gente fazendo o paciente evacuar mais. Plasmaférese aqui não faz nenhum sentido, tá? O score de child Pug, né? É a melhor ferramenta de análise de prognóstico do paciente, porém não tem utilidade de indicação do tratamento. Não, né, gente? Claro que tem. Se a gente lembrar, o score de child Pug, que eu coloquei aqui, ele é justamente pra gente classificar a gravidade do nosso paciente e indicar o tratamento. Ele foi criado até antes pra avaliar aqueles pacientes que teriam benefício de cirurgia de chante, porto sistêmico, mas a gente tem que lembrar das variáveis que a gente usa nele. Aqui a gente tem A de acite, B de bilirrubina, C de coagulação, então do INR, tá? O D de albumina, que é o único que não tem, e E de encefalopatia. Então, a própria encefalopatia, como a gente discutiu, é um fator de risco independente, tá? Não é, ela não está só se associada da acite ou outra complicação, tá? E aí, a gente vai pontuar o Child Pug e classificar os pacientes entre Child A, Child B e Child C, que é assim que tem que estar no prontuário, o mais correto, né? A gente tem a cirrose hepática, a etiologia alcoólica e a classificação dele de acordo com o Child. Então, ele vai ser Child A se tiver de 5 a 6 pontos, Child B de 7 a 9 e Child C de 10 a 15 pontos, tá bom? E aí, só voltando aqui para a alternativa B, que é a correta, a encefalopatia hepática decorrente da cirrose hepática está relacionada com o metabolismo da amônia. Sim, né, gente? A gente viu, primeiro slide aqui da revisão da parte de hepato, que é justamente isso. É a amônia acumulando, sendo tóxica para o sistema nervoso central e causando todos esses achados, seja sensitivo, seja do sensório, seja motor, tá? Então, vamos para a próxima que é a insuficiência cardíaca, que cai bastante. Agora, vamos falar de cardio. Isso aqui, prova do ano passado, tá? E aí, ele faz algumas perguntas justamente sobre uma das classificações da insuficiência cardíaca, tá? Vamos fazer igual das outras questões e revisar o tema primeiro para a gente matar a questão bem facinho aí no último slide. E insuficiência cardíaca, a gente tem que saber. Quadro clínico, gente, isso é básico, que cai sempre em prova. Aquele paciente que tem o quê? sintomas, aqui é uma tabelinha, tá? Da última diretriz brasileira de IC, de insuficiência cardíaca, e aí a gente tem os sintomas típicos, tá? E os menos típicos. Sintomas típicos vai ser o quê? A dispineia, a ortopineia, a dispineia paroxírica noturna, aquele paciente que acorda à noite com falta de ar, a ortopineia, aquele paciente que tem dispineia ao decúbito, tá? Fadiga, cansaço, intolerância ao exercício, tá? E os sinais mais específicos, tá? Aqui sintomas, então, o paciente refere, e aqui sinais, que é justamente o que a gente encontra no exame físico. Então, se a gente vê uma turgência jugular, já é um sinal mais específico. Se a gente fazer o reflexo hepatojugular, né? A gente faz uma compressão aqui a nível, abaixo do arco costal, aqui a nível hepático, e vê essa veia jugular saltando, a gente tem um reflexo hepatojugular positivo. Se a gente, a escuta, vê a terceira bulha, também é um sinal mais específico, tá bom? Além do impulso apical ali pra esquerda, né? O ictus córdias, tá bom? E os sintomas menos típicos, que é coisa justamente menos específica, que é a tosse noturna, o ganho de peso, né? Justamente por o edema, a dor abdominal, perda de apetite, perda de peso, e noctúria e oligúria. E os sinais menos específicos, que é a excreptação pulmonar, que justamente tá falando pra gente, opa, o paciente tá hipervolêmico, o pulmão não tá, o pulmão tá congesto, tá? Tachicardia, uma hepatomegalia e acite, como a gente viu anteriormente, IC é uma das causas de acite, tá? Extremidade fria, que justamente justifica o quê? Um baixo débito, o coração já não tá conseguindo suprir a demanda, tá? E o edema periférico. Perceba então que a pegadinha, a gente sempre foca no edema, mas o edema periférico é um sinal menos específico. O principal é lembrar das veias, tá? Da veia jugular. Veia e coração, pressão da venose jugular elevada, com reflexo hepatojugular positivo, e na ausculta, terceira bulha e oictus cordis, tá? E os sintomas mais específicos é a falta de ar. Seja a falta de ar no esforço, seja a falta de ar no decúbito, seja a falta de ar que acorda o paciente à noite, tá? Então, isso aqui são os sintomas e sinais mais típicos da essência cardíaca. Mas aí tem os clássicos critérios de Framingham, tá? E aí a gente já consegue fazer um diagnóstico clínico, tá bom? E aí a gente tem os critérios maiores, que é justamente isso que a gente conversou, dispineia para oxigênio noturno, perceba que são justamente os mais, lá, os mais específicos. Aqui no Framingham, tem o estertor crepitante também, que a gente viu que não é tão específico ali no, no, no quadro clínico da tabela da diretriz. Mas, e os critérios menores, tá? E perceba novamente que, o edema periférico, ele é um critério menor. Então, só para, para o, para o autor do enunciado, não, não, não te fazer cair na pegadinha. Edema periférico, é menos específico, e é um critério menor de Framingham, tá? E, para fazer o diagnóstico clínico, a gente tem que ter, ou, dois critérios maiores, tá? Ou, um maior e dois menores, certo? Isso também costuma cair bastante. E aí, aqui na, na tabelinha também, isso aqui da diretriz brasileira, o diagnóstico vai ser feito justamente com anamnese, exame físico, a gente pode fazer um elétron artigitórico para ver, né, situações, e aí a gente vai fazer uso do quê? De um exame complementar, né, para confirmar o nosso diagnóstico. E aí, a gente pode fazer, se a gente tiver uma suspeita, baixa, intermediária ou alta, a gente sempre vai fazer o ecocardiograma, porque a gente tem que definir a nossa insuficiência cardíaca de acordo com a fração de injeção, ali calculada pelo ecocardiograma, fração de injeção do ventrículo esquerdo, tá bom? E, além disso, avaliar outras alterações estruturais, outras coisas que possam justificar a etiologia da nossa IC, tá? Naqueles casos que a gente fica também em dúvida, a gente pode fazer peptídeo natriurético, né, BNP ou NT para BNP, e aí a gente vai classificar a nossa insuficiência cardíaca, se é improvável, né, se vier com BNP baixo, é bem improvável de ter, porque justamente é um peptídeo natriurético, tá? Mostrando que o coração ali está sofrendo, tá? Para suprir a demanda ali de todo o corpo, tá? E aí é justamente com o eco que a gente vai avaliar nosso paciente, se ele tem uma IC de fração de injeção reduzida, intermediária ou preservada, que a gente vai mostrar uma tabelinha ali mais para frente, tá bom? E aí, etiologia que a gente tem que lembrar, de longe, as mais comuns, né, isquema hipertensiva, no Brasil, né, que a gente vive, etiologia chagásica, tá? Mais comum antigamente, mas ainda existe, tá? Etiologia valvar, tá? E aqui para baixo, as menos comuns, tá? Mas que sempre a gente tem que saber. E aí, assim como a cirrose, que a gente tem que ter etiologia, na insuíncia cardíaca, a gente tem sempre que deixar a etiologia. Então, sempre a gente tem que colocar insuíncia cardíaca, difração de injeção reduzida, intermediária, preservada, de etiologia esquema, etiologia hipertensiva, tá? Isso é uma das coisas que é cobrado também nas questões. E aqui, as classificações que a gente tem que usar, tá? Aqui a classificação, justamente, de acordo com a avaliação no ecocardiograma, ó, a gente tem uma insuíncia cardíaca de difração de injeção reduzida, mas se é fair, se a fração de injeção é abaixo de 40%, e uma insuíncia cardíaca de insuíncia de fração de injeção preservada, se ele tem uma fração de injeção acima ou igual a 50%. Se está na meiuca, se ela está no meio, ela é mid-range do inglês, ou intermediária, tá? Se é difração de injeção intermediária, tá? Esses dois aqui, as terapêuticas ainda são bem, 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 o que a gente pode dizer? Ainda não tem tantas opções, porque a gente tem mais evidência, justamente, na ICFAR, tá? E outra classificação, que é muito cobrada em prova, que é justamente a classificação dos sintomas, tá? A classificação funcional dos pacientes, e é de acordo com a escala aí de New York Heart Association, o NIRHA, né? N-Y-H-A, geralmente vem em prova. Que aí a gente vai classificar, basicamente, pela dispineia do paciente. O NIRHA 1, vai ser o paciente que não tem sintomas, o NIRHA 2, vai ter aquele paciente que tem uma limitação leve, então, na atividade física normal, assim, do dia a dia, ele vai referir de dispineia, vai ter um estômago mais leve. No NIRHA 3, vão ser aqueles pacientes que, nos poucos esforços, né? Ele vai sentir essa dispineia, então, vai ser bastante limitado, só de deambular um pouquinho, ele vai sentir, às vezes, calçar o sapato, tá? E o NIRHA 4, que é, no repouso, ele já está sentindo falta de ar, tá bom? Isso aqui cai bastante, tá, gente? E, a última classificação que eu trouxe, e é justamente o que é abordado na questão, é a classificação segundo o American Heart Association, né? O American College, American Heart Association. É uma classificação ali, mais, é, conceitual, do risco de ser e ser, e, do risco de desenvolver e ser, certo? Então, o estágio A, o paciente tem risco de desenvolver e ser, mas não tem nenhum sintoma ou doença estrutural, tá? E como que, e que isso vai ter de, de, de prognóstico aí pra gente? O que que a gente vai ter que fazer? Vai ter que justamente controlar os fatores de risco pra ele não desenvolver e ser, pra ele não ter sintoma, pra ele não ter uma doença estrutural, tá? Então, aquele paciente que a gente vê que tem os fatores de risco, é o paciente que fuma, o paciente que tem diabetes, o paciente que é mais obeso, mas não tem nenhum sintoma, não tem nada pra, pra falar que tem e ser, nem alteração também no ecocardiograma ou exame de imagem ali cardíaca. Então, a gente tem que agir pra ele não desenvolver isso, porque a gente sabe que é um fator de risco, certo? No estágio B, a gente viu que ele tem alteração ali no coração, mas ele continua sem sintoma, tá? Então, o paciente ali que já tem alguma alteração no ecocardiograma, mas não tem nenhum sintoma, ele vive bem. Aí, mas aí a gente já tem que considerar o tratamento, tá? considerar um IECO, um beta-bloqueador, vamos ter um lactona, tá bom? O estágio C, a gente vai ter a doença estrutural e vai ter sintoma, tá? Então, esse é o paciente clássico, tá? Na maior parte das questões, na maior parte do dia a dia. O paciente tem sintoma, faz o eco e acha alguma coisa, tá? E a alternativa D, que é aquele paciente que tem sintomas, que tem alteração, mas que não está respondendo ao tratamento. É o pior estágio, tá? Então, vamos para a questão novamente. Ele pergunta, então, em relação à classificação de ciência cardíaca segundo a American Heart Association, que foi justamente essa que a gente viu no slide anterior, é correto afirmar que alternativa A, um homem de 56 anos com fração de ejeção de 36% no eco é considerado classe A? Não, gente, a gente viu o quê? Que o estágio A, a classe A, é justamente aquele paciente que não tem nada. Ele não tem alteração estrutural, não tem alteração no eco e não tem sintoma, ele só tem os fatores de risco para IC. E aqui, a gente já teria, ele não fala se ele é assintomático ou não, mas aparentemente ele é assintomático, então aqui a gente classificaria como estágio B, tá? Doença estrutural cardíaca presente sem sintomas de C. Então, por isso que está errado. Alternativa B, uma mulher calcausiana de 61 anos com hipertensão arterial e sem alterações no eletro e ou no ecocardiograma é classificado como classe C. Não, a gente viu que ele também, ela também vai ser classificado como classe B, é a mesma situação da de cima, tá? Ele tem alteração no eletro, no eco, não fala se tem sintoma, então a gente considera assintomática, então ela é a B, ela não é C. C tem que ter sintoma, C de sintoma, tá? Alternativa C é a correta, mulher de 42 anos, portadora de miocardiopatia corporal com fração de injeção de 18%, então ela tem uma C de fração de injeção reduzida, de etiologia ali, de uma miocardiopatia pós-parto, né? Uma miocardiopatia corporal. E tem um sintoma refratário, refratário, gente, é o D, tá? Então é justamente classe D, tá? Alternativa C é a correta, mas vamos ver as últimas aí pra ver por que que tá errada. Alternativa D, a presença de alterações cardíacas e estruturais sem sintomas de diferença cardíaca é considerada classe C? Não, a gente já viu que é justamente a classe B, tá? A classe C tem sintomas. E a alternativa E, a presença de dispneios pequenos esforços é considerada classe 3. Sim, é considerada classe 3 da escala de classificação de sintomas da New York Heart Association, da NIRHA, não da American Heart Association. Então a gente sempre tem que estar atento também, gente, ao enunciado. Isso aqui estaria correto se a gente estivesse cobrando aquela escala NIRHA, né, dos sintomas. Essa aqui, tá? Então, por isso que tá incorreta, tá? Segundo o enunciado. Vamos pra último bloco das questões aqui, questão também do ano passado. A gente tem aqui um homem de 63 anos recebendo medicação pra dor epigástica na sala de observação do pronto-atendimento e tem um colapso ao levantar da poltana. E aí, ele pergunta qual que é a conduta imediata mais adequada nesse caso, tá? Aqui a gente tem que sempre lembrar, gente, do protocolo do Basic Life Support, do ACLS, de estar medular na nossa cabeça, tá? Muitas vezes, um aluno desatento vai chegar e marcar direto AD, tá? Mas o que a gente tem que fazer quando a gente encontra uma pessoa desacordada? aqui seja intra-hospitalar ou fora do hospital, em via pública. A gente sempre checa o que? Responsividade primeiro. Aquele clássico, bater no peito, falar senhor, senhor, e ver a responsividade. Se ele não responde, você vai ter que o que? Chamar ajuda. Mesma coisa, a gente estando no hospital. A gente sempre vai ter que checar a responsividade, chamar ajuda, se ele não responder, porque a gente não vai tocar uma parada, não vai iniciar um protocolo de reanimação sozinho, então a alternativa correta é justamente a alternativa B, porque a gente tem que checar a responsividade. A gente não vai pegar um paciente que está desacordado e fazer um eletro, tá? O eletro demora, o eletro dificulta ser feito assim nessa situação, a gente vai checar a responsividade, pedir ajuda, e a gente vai checar o ritmo quando já tiver tudo encadeado, que a gente vai revisar aqui o ACLS um pouquinho, tá? A gente vai fazer um eletro. A alternativa C também está incorreta, a gente não vai aplicar adrenalina logo de imediato, tá? Primeiro a gente tem que ver se o paciente está respondendo, às vezes ele caiu e está ali respirando, está conversando normal, às vezes foi só uma hipotensão ortostática, tá? A gente não vai iniciar a compressão torácica porque a gente nem viu a responsabilidade, a gente nem viu se o paciente tem pulso, pulso central, tá? E a alternativa E, solicitar a avaliação da cardiologia, também não, né gente? Isso aqui a gente é médico, a gente vai identificar uma situação aí de emergência e vai agir, tá? Então a gente vai pegar o paciente e falar, senhor, senhor, está respondendo, vai checar a responsividade. Então essa aqui, Basic Life Support, tem que estar medular, não esquecer, mas vamos revisar um pouquinho do ACLS que pode cair, tá? ACLS, então a gente tem que sempre lembrar, a gente vai, começou, que nem nesse caso do paciente, a gente checou a responsividade, ele não respondeu, a gente chama ajuda e vai começar o protocolo, tá? Mas antes de começar o protocolo, o que a gente tem que lembrar, a qualidade das compressões torácicas, tá gente? A gente tem que comprimir 5 centímetros e deixar retornar, porque a gente quer que tenha o retorno venoso, então a gente ficar comprimindo e não deixar o coração ali, o tórax, responde, a gente vai diminuir o retorno venoso e também prejudicial, a gente vai manter a frequência ali de 100 a 120 batimentos por minuto, tá? E aí, se tiver 100 a via aérea avançada, isso antes da gente fazer a entubação, a gente vai fazer a proporção de compressão para a ventilação 32. Depois de entubado, né? Não vai ser a prioridade, né? A gente sempre quer começar as compressões, pegar o acesso, fazer as drogas, tá? E aí quando tiver tudo certo, a gente partir para a entubação e aí quando tiver entubado, a gente vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos, né? Fazer aquele padrão de 10 ventilações por minuto, tá? E depois disso não contar a proporção 32, tá? Mas enquanto ele não tem via aérea avançada, a gente vai fazer proporção 32, não esquecer disso, tá? Sempre que tiver disponível, a gente vai avaliar a qualidade das compressões com a capnografia, tá? E uma questão importante que também sempre cai em prova é a carga do desfibrilador, tá? A carga do choque ali. E a gente tem dois tipos basicamente, o bifásico e o monofásico. O monofásico sempre vai ser 360 joules, o bifásico varia ali de 120 a 200 joules, tá? Isso cai bastante em prova. E aqui, lembrando que a gente está falando de mamíferos adultos, a epinefina é 1 miligrama, a dose, tá? E a gente faz a cada 3 a 5 minutos, o que dá basicamente um ciclo sim, um ciclo não, ciclo sim, um ciclo não, lembra que duração ali de 2 minutos basicamente, tá? Aí, outra droga que a gente faz é a meldarona, tá? De 300 miligramas, a segunda dose de 150, isso a gente vai ver que é para os ritmos chocáveis, tá? E alternativa também, mas que a gente faz com menos frequência a lidocaína, tá? A gente faz 1 a 1,5 na primeira dose e aí, na segunda dose cai pela metade. Então, tanto a meldarona quanto a lidocaína na segunda dose a gente cai pela metade, tá certo? A via aérea avançada, igual a gente conversou, não é a prioridade a princípio, mas assim que todo o time tiver bem adaptado, as compressões estiverem feitas, o acesso, tudo certinho, a gente vai tentar fazer a via aérea avançada, não impedindo a continuidade da reanimação, das compressões, tá? E sempre tem que lembrar dos 5H5Ts, tá gente? Isso aqui é muito cobrado em prova, tá? Então, isso aqui tem que decorar, tá bom? E aí, nosso paciente estava lá responsivo, a gente chamou ajuda, aí, a gente vai começar a reanimação cardipulmonar, tá? A gente vai oferecer o 2 suplementar e aí, a gente vai checar o ritmo, a gente não vai fazer aquele elétrico de 12 derivações, a gente vai checar através do monitor de desfibrilador, tá? E aí, a gente tem basicamente dois caminhos, se o ritmo for chocável ou não chocável. No ritmo chocável, que é na fibrilação ventricular, ou no ataque cardia-ventricular sem impulso, a gente choca. Ritmo chocável é choque, tá? Seja no monofásico 360 Joules ou no bifásico 200 Joules, tá? E aí, a gente continua a reanimação, vai pegar um acesso e aí, vai checar o ritmo de novo, depois de dois minutos. For chocável, a gente vai chocar de novo, se não for, a gente vai para o outro caminho, tá? Mas vamos continuar aqui no ritmo chocável. A gente vai fazer já a adrenalina, tá? e vai continuar a reanimação. Dois minutos, chocou o ritmo, chocável, vai chocar e depois vai fazer a segunda droga, continuando chocável, que vai ser o quê? A meldarona ou lidocaína. Geralmente, a meldarona 300mg, tá? Continua. Dois minutos, ritmo chocável, chocou, vai fazer de novo o quê? Adrenalina. Lembra que a gente faz um ciclo sim, um ciclo não, é só lembrar assim, 3 a 5 minutos, 1mg, tá? Continua, mais dois minutos, ritmo chocável, a gente vai fazer agora a meldarona ou lidocaína e agora é metade da dose. Então, se foi 300mg de meldarona no penúltimo ciclo, a gente vai fazer 150, tá? Aí, reanimação, dois minutos, checou o ritmo, chocou, agora vai fazer adrenalina. Aí, depois disso, as continuidades, vai fazer adrenalina um ciclo sim, um ciclo não, porque a gente não vai repetir mais de uma ou duas vezes a meldarona ou lidocaína, tá bom? E, vamos voltar aqui, se o ritmo for não chocável, a gente já, ou seja, uma cistolia ou a ESP, a gente já vai fazer adrenalina, o paciente tiver acesso, né? Vai atrasar as compressões, aí a gente já vai fazer adrenalina. Aí, a gente faz dois minutos, checa o ritmo, continua não chocável, a gente não faz nenhuma droga, lembra que a gente faz adrenalina de 3 a 5 minutos, um ciclo sim, um ciclo não. No ritmo não chocável, é só adrenalina, tá? E aí, a gente vai lembrar do 5H, 5T, vai ver se a gente está comendo bola em alguma coisa, vai fazer mais dois minutos, checar se o ritmo é chocável, continuar não chocável, aí, a gente vai fazer adrenalina, porque a gente não fez no último. Então, o ciclo sim, o ciclo não, tá? Então, era basicamente isso que a gente quis trazer, temos que a gente acha que vai cair para a prova, né? O GOLD de 2023, então, DPOC, asmo e tabagismo, sempre bom, na prova do Enari, saber, tá? Ciência cardíaca, as principais classificações, cirrose hepática e suas complicações, tá? E o BLS e o SLS, tá certo? Obrigado e boa prova a todos. Hoje a gente vai revisar para a sua prova do Enari, de acesso direito. Então, meu nome é Amira, e hoje a gente vai revisar a parte de pediatria. Então, primeiro vamos falar da prova em si, né? A prova do Enari é uma prova crica, né? É uma prova difícil, é uma prova muito conceitual, muito teórica, ela não é uma prova tanto de caso clínico, ela é uma prova realmente de questões teóricas, teóricas puras. É bastante especialidade pediátrica, em geral são questões bem extensas, né? Ela me lembra um pouco a prova do Enem, no sentido de que são questões muito longas, que você tem que ler com muito cuidado, porque às vezes de uma alternativa para outra, muda só uma palavra, um conceito, né? Uma é aumenta, a outra é diminui, então você tem que ler com muito cuidado. E a prova do Enari, a parte de pediatria especificamente, eles são fãs do tratado da Sociedade Brasileira de Pediatria. A minha sensação é que a prova do Enari, ela não é feita por pediatras, mas eu não sei, não tenho certeza dessa informação, mas essa é a minha sensação. Por quê? Porque a prova do Enari, como que eles constroem as questões, né? Eles pegam lá um capítulo do tratado, da Sociedade Brasileira de Pediatria, e eles fazem uma questão sobre um parágrafo, sei lá, dois parágrafos. E aí realmente é assim, se no parágrafo está escrito, tal coisa aumenta a mortalidade, eles colocam na alternativa, tal coisa diminui a mortalidade. Então assim, eles realmente trocam uma palavra, trocam um conceito, trocam uma porcentagem. Isso me faz ter a sensação que é uma prova que talvez não seja feita por pediatras, realmente. E isso faz com que a prova seja uma prova difícil, bem difícil, porque ela é uma prova teórica pura, tá? E aí, considerando que caiu aí nos últimos anos, considerando que o Enari é uma prova nova, o que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar sobre algumas afecções de pele, aí da criança, então, doenças infecciosas da pele, diagnóstico diferencial de doenças exantemáticas, e doenças reumatológicas, que eu tenho manifestações cutâneas. Da parte de Neo, a gente vai revisar, principalmente a reanimação, especialidades entrando, então, nefro, cardio, vamos falar um pouquinho sobre glomérulo nefrite, enurese, sopro, na faixa etária pediátrica, de infecto, infecções respiratórias, linfonodomegalias, mais especialidades, então, gastro, pneumo, constipação, fibrosis cística, um pouco de cirurgia pediátrica, vacinação, também é um tema bastante frequente na prova do Enari, e eles adoram ética e sigilo médico, isso também sempre cabe. Então, vamos começar aí com a parte de dermato. Primeiro, vamos falar dessas infecções cutâneas, que são frequentes na faixa etária pediátrica, primeira delas que a gente vai falar é a escabiose, é aquela doença causada pelo sarcóptice escabei, é uma doença frequente na faixa etária pediátrica, e como que ela vai se manifestar? E aí, o que a gente precisa lembrar da escabiose? Dessa manifestação, que é muito específica, eu tenho muita coceira, muito prurido, tenho aquelas lesões que formam túneis, túneis, que eu posso ter pápula, posso ter muito prurido, posso ter infecção secundária pelo próprio prurido, eu faço uma infecção bacteriana em cima, lembra que em geral várias pessoas da família vão ter essa manifestação, e a transmissão se dá por contato direto aí, de pele, mas eu posso ter também a transmissão por fômitis, por isso que lá, quando a gente pensa no manejo, no tratamento da escabiose, a gente tem que tratar todo mundo, sintomático e assintomático, e a gente tem que ter aquelas medidas do ambiente, então ferver lençol, ferver toalha, todas as coisas de contato, em que eu posso ter esse agente, como que é o tratamento medicamentoso? Depende da idade, o tratamento de preferência, é com permetrina, loção tópica, posso usar ivermectina dose única, mas o resultado não é tão bom, e aqui tem outra pegadinha, para a gente lembrar, nos menores de dois meses, eu não posso usar permetrina, aí a gente faz com uma solução de enxofre manipulado, segundo diagnóstico, pediculose, piolho, a pediculose, ela também vai ser transmitida, por contato direto, e ela também pode ser transmitida, por contato indireto, com fômitos, então pente, acessórios de cabelo, quadro clínico, eu tenho bastante prurido, no couro cabeludo, e eu tenho a visualização das lêndias, quando eu vou examinar o paciente, o meu tratamento é feito, com permetrina tópica, também é 1% shampoo de permetrina, posso usar a deltametrina, e lembrar que a gente tem que remover essas lêndias do cabelo, e o terceiro diagnóstico aqui, para a gente lembrar, é a da larva migrans, larva migrans cutânea, que é causado por um euminto, pelo oscilostoma brasiliensis, e em geral, nessa história, a gente tem um contato com areia, areia de praia, e aí eu vou fazer aquelas lesões serpiginosas, tem uma bolha, uma pápula, e aí ela vai andando, essa lesão, em geral é uma lesão única, posso ter mais de uma lesão, meu tratamento é feito com tiabendazol tópico, se eu tiver muita lesão, aí eu posso fazer o tratamento sistêmico, então essa questão de 2023, você está atendendo uma criança de 6 anos, com queixa de lesões de pele, com prurido intenso, que ocorre principalmente à noite, há alguns dias, o paciente não apresentou febre, ou qualquer outro sintoma, as lesões são papulovesiculares, eritematosas, em espaços interdigitais, axilas, punhos, glúteo, e genital, bem localização de escabiose, certo? Os pais estão presentes na consulta, a mãe está com os mesmos sintomas, lesões semelhantes, mas com lesões em túnel, em criança, precisa de criança menor, às vezes a gente não tem as lesões em túnel, a gente só tem essas lesões disseminadas, e às vezes a gente até fica em dúvida, de qual que é o diagnóstico, mas como muitas vezes, as outras pessoas da família, também tem essas lesões, a gente chega a essa conclusão, o pai está assintomático, e não tem lesões, qual que é a minha conduta, em relação ao paciente, em relação aos pais, então pensando em escabiose, o que a gente falou, a gente tem que tratar todo mundo, a criança e a família, mesmo se não tiver sintomas, então aqui, a B está errada, porque mesmo quem está assintomático, tem que ser tratado, a C, obviamente, você vai tratar todo mundo, porque você é pediatra, que você não vai tratar todo mundo, prescrever o tratamento, para criança e para mãe, é a mesma coisa, só os sintomáticos, então estaria errado, prescrever o tratamento, para criança e indicar avaliação, com dermatologista para mãe, pensando que seriam diagnósticos diferentes, talvez, não, a gente está pensando aí, do mesmo diagnóstico, outra questão é de 2023, você está atendendo um paciente, com quadro de púrpura palpável, dor abdominal e artralgia, sua suspeita inicial, é de púrpura de renoxia online, sobre esse diagnóstico, assinale a alternativa correta, então aqui a gente tem, uma primeira questão, sobre lesão de pele, associada aí, a especialidade, reumatologia pediátrica, certo, na púrpura de renoxia online, que o nome mais atual aí, é vasculite por IGA, certo, vasculite por deposição de IGA, ela pode ser primária, ou ela pode ser desencadeada, por infecção, vacina, medicamento, alguns alimentos, às vezes até por picada, como que eu faço o meu diagnóstico, o mandatório, é ter a lesão púrpúrica, né, essa púrpura palpável, associada a mais um, posso ter dor abdominal, posso ter uma biópsia, que me identifique, esses depósitos aí de IGA, queixas articulares, então artrite, ou artralgia, o mais comum é acometer joelho, tornozelo, e manifestação renal, então hematúria, proteinúria, em geral, o tratamento é de suporte, né, sintomático, e essas crianças são acompanhadas, em geral, pela nefro, aí, depois de ter tido uma vasculite por IGA, claro que a reumato que vem nesse primeiro momento, né, se tiver reumato no seu serviço, mas depois elas acabam sendo acompanhadas, vamos ver as nossas alternativas, então, a púrpura palpável é um achado frequente, mas não obrigatório, não, ela é um achado obrigatório para o meu diagnóstico, manifestações gastrointestinais, são bastante incomuns, não, são bem comuns, né, essa dor abdominal, a doença não acomete os rins, a doença acomete os rins, D, a artrite aguda, é um critério obrigatório para o diagnóstico, geralmente incapacitante, aditivo e de pequenas articulações, não é um critério obrigatório, certo, o obrigatório é a púrpura palpável, E, pode ser primária, ou desencadeada por infecções virais, bacterianas, alimentos, vacinas, medicamentos, e picadas de inseto, então essa daqui é a nossa alternativa correta. Próxima questão, menino de 3 anos, com quadro febril a 6 dias, levado para avaliação, durante a consulta, são identificadas outras alterações, então ele tem o extantema polimorfo difuso, tem conjuntivite sem exudato, mucosite, edema distal dos membros, e adenomegalia cervical unilateral, suspeitando-se de doença de Kawasaki, qual dos sinais ou sintomas apresentados pelo paciente, é considerado o critério mandatório para o diagnóstico. Então, quando a gente está falando de Kawasaki, ela entra lá no meu diagnóstico diferencial de doenças exantemáticas, certo? A doença de Kawasaki, ela também é uma vasculite, bem frequente na faixa etária pediátrica, bem frequente não, das vasculites, ela é uma das mais frequentes na faixa etária pediátrica. A doença de Kawasaki, como a gente já falou, ela é uma vasculite, então o que a gente vai esperar aí de quadro clínico? Meu, para o meu critério diagnóstico obrigatório, certo? Eu preciso ter febre a pelo menos 5 dias, e mais 4 alterações. Então, alteração de mucosa oral, como a gente vê aí na imagem, né? Então, edema, hiperemia de lábios, lábios rachados, alíngua em morango, ou em framboesa, hiperemia conjuntival, como a gente vê aí na imagem também, exantema, em geral, é um exantema bastante intenso, que acomete bastante área de fraldas, por exemplo, alteração de mãos e pés, então, hiperemia, edema de mãos e pés, e a linfadenopatia cervical, maior que 1,5 cm. Como a gente está falando de uma vasculite, o nosso medo da doença de Kawasaki, é que ela se desenvolva, ela leve à ocorrência de um aneurisma de coronária, por isso que o meu exame obrigatório na doença de Kawasaki, é um ecocardiograma, certo? Nosso manejo envolve a hemoroglobulina, endovenosa e o AS. E aí, o que a questão perguntou para a gente? Qual que é o meu critério mandatório para o diagnóstico de Kawasaki? É a febre, né? Todos os outros são acometimentos possíveis da doença de Kawasaki, mas que não são obrigatórios. Vamos para o nosso segundo grande tema aqui, anel. Vamos relembrar um pouquinho de reanimação neonatal. Então, esse aqui é o nosso fluxograma para as crianças acima de 34 semanas de idade gestacional, de pelo menos 34 semanas de idade gestacional. Minhas perguntas iniciais para receber esse recém-nascido é a idade gestacional, então maior ou igual a 34 semanas, respirando ou chorando, e se o tônus está em flexão. Se tudo isso for sim, essa criança está com uma boa vitalidade, posso fazer um clampeamento tardio de cordão umbilical, se ela estiver acima de 34 semanas, pelo menos 34 semanas, esse meu clampeamento é a partir de 60 segundos. Se ela tiver menos de 34 semanas e nascer com uma boa vitalidade, respirando ou chorando, tônus e inflexão, também posso fazer um clampeamento tardio, mas daí eu considero 30 segundos. Voltando aí para o fluxograma maior ou igual a 34 semanas. Além do clampeamento tardio dessa criança que nasce com uma boa vitalidade, ela vai lá para a mãe, né, para o pele a pele, a gente vai cuidar da temperatura, para que ela mantenha uma temperatura aí entre 36,5 e 37,5. Vou sempre cuidar para que ela esteja posicionada com as vias aéreas pérvias e vou reavaliando frequentemente a vitalidade desse recém-nascido. Vamos continuar. Se esse bebê não nascer respirando ou chorando, ou se nascer hipotônico, a gente tem aquela opção de fazer o estímulo tátil em dorso duas vezes. Isso aqui é feito pelo próprio obstetra, né, ele faz aquele estímulo em dorso. Se o bebê respirar, recuperar, ótimo, o clampeamento tardio. Se ele não recuperar, a gente faz o clampeamento imediato no cordão umbilical e esse bebê vai ser levado para o berço aquecido aí, para a mesa de reanimação, para a realização dos passos iniciais. Os passos iniciais são espa, esquentar, então, o berço aquecido, secar, secar todo o corpo, colocar a toca, posicionar as vias aéreas em leve extensão e aspirar apenas se necessário, né, esse excesso de secreções. Depois dos passos iniciais, a gente vai fazer a nossa avaliação inicial. A avaliação inicial, ela consiste em duas coisas. A ausculta do coração, certo? A ausculta do precórdio, para avaliação de frequência cardíaca, e a visualização de respiração, certo? Eu vejo se essa criança tem movimento respiratório. Se essa criança tiver uma frequência cardíaca menor que 60, ou se ela estiver em apideia, ou com respiração irregular, eu devo começar a minha principal intervenção da reanimação neonatal, que é a ventilação com pressão positiva por máscara facial. Nesse bebê de pelo menos 34 semanas, a gente começa com uma fração de O2 de 21%. Lembra que o bebê que recebe VPP, ele recebe oxímetro, em membro superior direito, e monitor cardíaco com 3 eletrodos. Só para a gente lembrar, né, esse meu tempo todo aqui, desde que o bebê nasceu, até eu começar o meu ciclo de VPP, deve ser de no máximo 60 segundos. Eu devo iniciar o primeiro ciclo de VPP ainda durante o minuto de ouro desse recém-nascido. Fiz o meu primeiro ciclo de VPP lá por 30 segundos, vou reavaliar esse bebê, vejo a frequência cardíaca, olho se ele está respirando. A partir do momento que eu faço a VPP, a minha reavaliação de frequência cardíaca, ela é pelo monitor, certo? Eu não vou parar para reascultar esse recém-nascido. Checo a minha técnica, vejo se eu estou fazendo uma ventilação adequada por máscara, se esse bebê não estiver recuperado, posso considerar passar uma máscara larinja ou já entubar, né, fazer VPP por cânula traqueal. Fiz o meu ciclo de VPP por cânula traqueal, esse VPP está menor que 60. Isso indica massagem cardíaca. Então aí eu vou associar a massagem com a ventilação. A minha ventilação obrigatoriamente aqui já tem que ser por cânula traqueal, porque eu vou começar a massagem, e aí a minha FIDO2 já está em 100%. E a massagem cardíaca passa a ser 3 para 1, certo? Então 3 massagens para uma ventilação. Esse meu ciclo, a partir do momento que eu tenho a massagem associada à ventilação, ele passa a ser de 60 segundos. Fiz o meu primeiro ciclo, checo a minha frequência cardíaca de novo. Minha frequência cardíaca segue menor que 60. Vou associar as minhas medicações na reanimação neonatal. Que eu tenho adrenalina, posso fazer uma dose pela cânula, mas o ideal é fazer pelo catéter umbilical aí de emergência, certo? Fazer pela veia umbilical. Ou, né, se eu já fiz adrenalina e esse bebê não voltou, se ele tiver sinais de hipovolemia, então descolamento prematuro de placenta, coisas nesse sentido, posso pensar em fazer um expansor de volume aí, 10 ml por quilo. E aí a gente teve, né, de mudanças que a gente teve em 2022, do fluxograma de reanimação neonatal, a gente tem essa parte aqui do lado, né? Se esse bebê recuperou, esse bebê tem uma frequência maior que 100, tem respiração regular, mais ele tem desconforto respiratório ou a saturação de oxigênio está fora do alvo para os minutos de vida, eu posso considerar começar o CEPAP em sala de parto, certo? Só para a gente lembrar diferenças aqui dos menores de 34 semanas, além do meu clampeamento tardio ser 30 segundos e não ter pele a pele, eles sempre vão para a mesa de reanimação e nos meus passos iniciais, nos menores de 34 semanas, eu não tenho o CECAR, né? Eu tenho só o aquecer, o esquentar, esse bebê não seco, coloco ele no saco plástico, toco a dupla, posiciono e aspiro se necessário. Se eu for começar a ventilação com pressão positiva, vou começar também por máscara, mas aí eu começo com uma FO2 de 30%, o resto é tudo mais ou menos a mesma coisa. Vamos ver essa questão aqui de 2022. Em qual das seguintes situações pode-se proceder ao clampeamento tardio do cordão umbilical? Para eu considerar fazer um clampeamento tardio do cordão umbilical, eu preciso considerar que a minha circulação placentária está intacta, certo? Ou seja, não adianta eu ter descolamento de placenta, não adianta eu ter um nó de cordão umbilical, porque aí eu não vou estar passando esse fluxo, né? O objetivo de esperar o clampeamento tardio do cordão é tentar devolver o máximo de sangue para esse bebê para melhorar estoque de ferritina, melhorar HB, EHT aí nos primeiros meses de vida. Se eu não tenho essa circulação funcionante, certo? Se eu tenho um nó, se eu tenho um descolamento de placenta, etc. Não adianta eu ficar esperando, porque esse bebê não vai estar recebendo sangue adequadamente, certo? Ausência de tônus e inflexão, aí eu tenho uma alteração de vitalidade, então eu não posso fazer clampeamento tardio. Placenta prévia é a mesma coisa, né? Não tenho uma circulação aí placentária, uma integridade placentária. E, prematuro de 34 semanas, posso sim fazer clampeamento tardio acima de 60 segundos. Essa é a nossa resposta. Outra questão aqui de 2022. Você está de plantão em um hospital e é chamado para atender um recém-nascido em sala de parto. O parto ocorre por via vaginal e o recém-nascido nasce hipotônico e com movimentos respiratórios irregulares. Você recebe o RN e inicia o atendimento. A avaliação da frequência cardíaca é o principal determinante da decisão de indicar as diversas manobras de reanimação. Sobre as particularidades de cada método que pode ser utilizado, assinar a alternativa correta. A detecção da atividade elétrica do coração pelo monitor cardíaco não traz benefício na condução de reanimação neonatal, pois atrapalha as demais manobras. Errado, né? O ideal é avaliar a frequência cardíaca pelo monitor. Minha primeira avaliação é feita pela ausculta. A partir do momento que eu começo a reanimação que eu coloco, que eu monitorizo esse bebê, minha avaliação passa a ser pelo monitor. B. A palpação do pulso carotídeo é o melhor método em sala de parto? Isso aqui tanto para a reanimação neonatal quanto para o paus, né? Bebês até um ano de vida eles não têm pescoço, então não existe palpação de pulso carotídeo, tá? C. A ausculta do pré-cord com estetoscópio subestima a frequência cardíaca? Isso aqui tá certo. Apesar de ser a nossa primeira ausculta, né? A nossa primeira avaliação da frequência cardíaca é feita através da ausculta do pré-cord, por isso que a gente não continua avaliando a frequência cardíaca pela ausculta nas minhas próximas avaliações. A palpação do cordão também subestima a frequência e a oximetria de pulso detecta de forma contínua a frequência de pulso, é rápida e não subestima nem superestima a frequência cardíaca. A oximetria de pulso, o problema é que ela demora muito para ter a primeira leitura, né? Quem já fez sala de parto, lembra que dificilmente nos primeiros 5 minutos de vida a gente já tem uma leitura do oxímetro, porque o bebê nasce lá molhado, nasce com vérnix, até esse oxímetro pegar, fazer uma curva adequada, ele demora, por isso que a gente não leva a oximetria em conta para avaliar a frequência cardíaca. Vamos revisar um pouquinho de especialidades aqui, começando com o néfro. Vamos fazer aqui, revisar com essa tabela, diferenciando síndrome nefrítica, que a nossa principal aí representante é a glomerulonefrite pós-estreptocócica, certo? Diferenciando da síndrome nefrótica. Então, a síndrome nefrítica, o que que acontece? Eu tenho uma infecção lá por estreptopiógenes, uma infecção de garganta, uma infecção de pele, né? Uma amidalite, um petigo, e aí algumas semanas após, de uma a seis semanas após, eu vou ter a deposição, a informação desses imunocomplexos em situ, lá no glomero. Isso vai atrapalhar a minha filtração glomerular. Então, isso vai levar a uma oligura, então redução do meu débito urinário, consequentemente, a uma hipervolemia com edema, extravasamento de líquido, hipertensão, e uma hematúria glomerular, aquela hematúria dismórfica, certo? Vamos voltar lá para a síndrome nefrótica. O que que acontece na síndrome nefrótica? Eu tenho uma disfunção da minha barreira de filtração glomerular. Isso faz com que o meu glomerular esteja frouxo, vamos dizer assim, e eu passo a perder proteínas. Então, veja que são mecanismos bem diferentes. Como que isso vai se manifestar clinicamente? Então, vou ter uma proteinúria nefrótica, proteinúria mesmo, né? Muita proteinúria. Edema, hipoalbuminemia e dislipidemia. Também vou ter essa perda. Como que eu vou manejar os dois quadros, então? Para eu saber o meu manejo, eu preciso entender o que que acontece, né? Então, lá na síndrome nefrítica. Se eu tenho uma hipervolemia, o que que eu vou fazer? Eu vou ter uma restrição hídrica e salina. Eu vou usar antibiótico para erradicar essa cepa de estreptopiógenes, que é capaz aí de levar a glomerulonefrite. E vou, posso usar, né? Se necessário, o diurético de alça. O exemplo aqui é a furosemida, considerando que esse paciente está hipervolêmico. Complicações possíveis da síndrome nefrítica. Então, hipervolemia, posso ter insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, encefalopatia hipertensiva, lesão renal aguda. Quando que eu vou biopsiar a síndrome nefrítica? Se eu tiver alteração de função renal, se eu tiver permanentemente uma hematúria macroscópica ou hipertensão por mais de 4 semanas, ou se eu tiver consumo de complemento por mais de 8 semanas, glomerulonefrite rapidamente progressiva, ou manutenção da proteínura por mais de 4 a 6 semanas. Lembra aqui que na glomerulonefrite, obrigatoriamente, eu tenho o consumo do complemento. E na síndrome nefrótica, o que eu vou fazer? Vou fazer restrição salina, e aqui eu tenho uma terapêutica mesmo, que é o corticoide, certo? Quando que eu vou repor a albumina para o paciente que tem síndrome nefrótica? Se ele tiver sinais de hemoconcentração, hematócrito muito alto, sinais de choque, edema genital importante, e oligúria importante. Complicações possíveis da síndrome nefrótica. Então, esses pacientes perdem proteína, inclusive imunoglobulinas, isso faz com que eles sejam mais suscetíveis a algumas infecções. A infecção clássica do paciente com síndrome nefrótica é a peritonite por pneumococo. Eles também têm uma chance maior de trombose. Indicações de biópsia na síndrome nefrótica. Idade, então quadro aí que se inicia em menores de um ano ou maiores de 10 anos. Hematúria macroscópica ou microscópica persistente, hipertensão arterial, disfunção renal, redução do complemento, manifestações extra-renais ou uma síndrome nefrótica que não responde a corticoterapia. Então, questão de 2023. A glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica é a mais comum das glomerulopatias da infância. Sobre essa glomerulonefrite, a sinal é correta. A dosagem do complemento cérico é obrigatória, tendo seus valores diminuídos em 95% a 98% dos casos, sendo que sua normalização em 4 a 8 semanas é um marcador importante de prognóstico e diagnóstico diferencial. Tá certo, né? Pra eu ter certeza que a síndrome nefrítica, que é glomerulonefrite pós-estreptocócica, eu preciso ter o complemento consumido, certo? Se esse complemento, ele não volta a ser normal depois de 4 ou 8 semanas, em geral, a gente precisa pensar em diagnósticos diferenciais. Nas alterações urinárias, observa-se matúria macro ou micro em cerca de 95% dos casos e proteinúria, raramente em níveis nefróticos, o que na fase aguda é um importante indicador de gravidade da nefropatia. Não é um indicador de gravidade nesse momento. D. A insuficiência renal aguda é uma das complicações mais comuns? É uma complicação possível, mas não é a complicação mais comum. D. A encefalopatia hipertensiva é uma complicação que se deve essencialmente à hipertensão e pode cursar com cefaleia, vômitos, alterações visuais, agitação, sonolência, crise convulsiva ou coma e no exame de fundo de olho eu tenho alterações características de hipertensão arterial? Normalmente não, né? Porque é um quadro hiperagudo. E. Congestão circulatória é a complicação mais frequente caracterizada por sinais clínicos de hipervolemia e que pode ser agravada por hipertensão, levando à insuficiência cardíaca congestiva e edema aguda de pulmão com dano miocárdico intrínseco, o mesmo raciocínio da D. Estou falando de um quadro muito hiperagudo, certo? Então eu não espero essas alterações. Então aqui a gente fica com a letra A. Vamos relembrar um pouquinho de enurese. O que é enurese, né? Enurese é aquela minha perda urinária que ocorre durante a noite, durante o sono, em crianças a partir de 5 anos de idade e isso tem que acontecer pelo menos um episódio por mês e uma duração de pelo menos 3 meses. A gente tem duas classificações de enurese. A primeira é monossintomática e não monossintomática e a segunda é se ela é primária ou secundária. Monossintomática significa que eu não tenho outros sintomas, eu tenho só a enurese. Se ela é não monossintomática, como o próprio nome diz, além da enurese, eu tenho outros sintomas de trato urinário inferior. Então eu tenho alteração de frequência urinária, urgência, incontinência diurna. Segunda classificação, em primária e secundária. Para eu considerar uma enurese primária, essa é aquela criança que nunca teve uma continência plena por mais de 6 meses. Ela nunca teve continência urinária adequadamente há mais de 6 meses. E secundária, é uma criança que já teve continência urinária e ela volta a ter esses episódios de perda. Sempre eu vou pensar, né, que as disfunções de trato urinário inferior, elas se associam a algumas coisas. Então, muito, principalmente de pediatria, a gente tem muita, muita, muita associação com constipação, com incontinência fecal, a síndrome das eliminações, lá uma criança que é constipada, passa a ter alteração no hábito urinário. Infecção de trato urinário também vem bem associada, refluxo vésico-ureteral, algumas alterações neuropsiquiátricas, deficiência intelectual, alterações de sono, então apneia, parassonia e obesidade. Vamos ver essa questão aqui de 2022. A enurese noturna é uma queixa frequente no consultório pediátrico. Qual das seguintes alternativas é correta a respeito dessa condição? A enurese primária ocorre quando a criança nunca ficou mais de um dia sem urinar? Não, a enurese primária é aquela criança que nunca teve continência há mais de seis meses. B, a enurese é dita secundária quando a criança ficou um período igual ou superior a quatro semanas? Não, seis meses, né? Fatores psicológicos são a causa mais comum de enurese primária? Claro que fatores psicológicos interferem sim, mas não são a causa mais comum. D, é definida por uma perda intermitente de urina durante o sono em maiores de três anos pelo menos uma vez por noite, maiores de cinco anos, né? Lembrem que o desfraude natural ele ocorre até uns quatro ou cinco anos, por isso que a definição de enurese é só em maiores de cinco anos. E, não há associação significativa entre sobrepeso e enurese. Essa associação é entre obesidade e enurese. Questão difícil, né? Porque você grava que tem a ver ali, né? Sobrepeso, obesidade, mas não, não é sobrepeso, é só obesidade. Falar um pouquinho de sopro. Então, sopro é uma alteração comum na faixa etária pediátrica. Sempre que eu escuto um sopro numa criança, eu vou procurar outros sintomas de cardiopatia. Então, se essa criança tem cansaço, tem dispineia, tem cianose, já teve histórico de síncope, se ela tem um ganho de peso adequado, o que que me faz pensar em um sopro inocente? Um sopro que eu não preciso me preocupar. Um sopro que é mais audível em estados hipersinéticos, então, uma criança que tá com febre, ela tende a ficar mais taquicártica, esse próprio estado hipersinético aumenta o meu sopro. Criança com anemia também pode ter o sopro só pela anemia. Esse sopro, pra eu considerar ele inocente, ele tem que ser sistólico, não pode ser diastólico, é um sopro de curta duração e baixa intensidade, ele não tem frêmito, não tem radiação, não tem outros ruídos, né, estalido, clique, e as minhas bulhas são normais. Ele é um sopro localizado numa área pequena, ele é bem definido, não tem radiação. E, claro, né, se eu for investigar, eu não posso ter alteração de raio-x, alteração de elétron. Meu grande exemplo de sopro fisiológico da faixa etária pediátrica é o sopro de estil. O sopro de estil é aquele meu sopro musical, no início da cisto, ele pode ter aí de duas a três cruzes, classicamente ele é descrito como sopro musical ou vibratório, ele ocorre em borda external esquerda mais baixa, e ele reduz de intensidade quando essa criança passa de posição supina pra sentada. E ele é comum em todas as faixas detalhes, você não precisa investigar. Penário de 2023. Uma criança em idade escolar é levada para consulta de rotina. Ela fazia acompanhamento em outra cidade e vem hoje para a primeira consulta com você. No exame físico, você detecta um sopro cardíaco. Qual das seguintes características indica se tratar de um sopro patológico? O que me faz pensar que eu não estou frente a um sopro fisiológico? Sopro acentuado por quadro febril? Não. Ausência de radiação do sopro? Isso também me indica um sopro fisiológico. Desaparecimento ou diminuição com a mudança de decúbio? Também fisiológico. Frêmito? Frêmito, tem que me fazer pensar em sopro patológico. Sopro localizado em área pequena e bem definida? Isso também faz pensar em sopro fisiológico. 2021. Qual é a cardiopatia cianótica mais comum em recém-nascidos? Aqui também é pegadinha, né? Quando a gente fala lá de cardiopatia cianótica, a mais comum delas é a tetralogia de falou. Como o próprio nome diz, a tetralogia de falou é aquela minha cardiopatia em que eu tenho quatro alterações. A comunicação interventricular, a CIV, a destroposição da horta, então uma horta que a cavalga é o ventrículo direito, hipertrofia de ventrículo direito e estenose de artéria pulmonar. Qual que é o problema? Muitas vezes a tetralogia de falou ela não se manifesta na faixa etária neonatal. Isso faz com que a principal cardiopatia congênita cianótica na faixa etária neonatal seja a TGA, transposição das grandes artérias. Aquela cardiopatia em que eu tenho a horta saindo do ventrículo direito e a artéria pulmonar saindo do ventrículo esquerdo. Então aqui é uma pegadinha essa questão. Minha cardiopatia cianótica mais comum em recém-nascidos é a TGA. Vamos relembrar algumas coisinhas de infecto. Então, pneumonia sempre aparece na prova do Enari, pneumonia adquirida na comunidade. Principal agente sempre, pneumococo, estáfilo-pneumone, sempre lembrar de hemófilos e do estafilo-auros. Meu quadro clínico, basicamente eu tenho uma tríade aí de febre, tosse e taquipneia. Lembrem desses valores de corte, né? Menores que dois meses, uma frequência respiratória até 60, entre dois meses e um ano até 50, entre um, quatro, cinco anos até 40. Sempre que eu tenho um diagnóstico de pneumonia, esse meu diagnóstico ele é clínico, né? Eu posso fazer, eu escuto essa criança, já vi essa história clínica, tenho estertor, tenho taquipneia, fiz o meu diagnóstico de pneumonia. Meu raio-x de tórax, ele é restrito se eu tiver uma indicação de internação, se eu tiver algum sinal de gravidade para essa pneumonia ou se eu tiver uma evolução ruim, uma criança que já está em tratamento, está em piora ou não tem melhora. Aí sim, eu vou radiografar. Meu raio-x na pneumonia, ele serve como uma forma de avaliar complicação, certo? Não é o raio-x que fecha o meu diagnóstico de pneumonia, meu diagnóstico é clínico. Beleza, fiz meu diagnóstico. Quando que eu vou internar? Quando que eu preciso tratar internado? Quando que eu posso tratar em casa com reavaliação? Indicações de internação na PAC. Então, idade, né? Criança menor que dois meses, necessidade de O2, então uma saturação menor que 92% em ar ambiente, sinais de desidratação ou incapacidade de se manter hidratado para violar uma criança que está prostrada, está toxemiada, ela não está aceitando ou está vomitando, desconforto respiratório, moderado a grave, o grande marcador que a gente tem aqui é a tiragem subcostal, esse é o marcador de gravidade da pneumonia, comorbidades, todas, né? Qualquer criança que não for previamente hígida, em geral, a gente pelo menos começa o tratamento internado. Então, uma criança com cardiopatia, nefropatia, hepatopatia, etc, broncodisplásico, a gente começa a internar. Sinais de toxemia que me façam pensar em sepsis e pneumonia complicada. Meu tratamento, se eu for tratar essa criança ambulatorial, a minha escolha é a amoxi por via oral, essa criança vai ser reavaliada em 48, 72 horas. Se eu for internar essa criança, meu esquema inicial é penicilina cristalina ou ampicilina. Se for uma criança menor que dois meses, a gente associa a agenda nesse esquema. Questão de 2022. Você está atendendo na emergência um paciente de dois anos, a queixa de tosse, dor abdominal e febre. A febre iniciou a 36 horas, cessa com antitérmicos, mas volta após 4 a 6 horas, com pico máximo de 38,5. O paciente teve quatro episódios de vômitos, está inapetente, mas aceitando bem líquidos por via oral. No exame físico, ele tem alguns estertores em bases pulmonares, tiragem subcostal e taquipneia. Após o diagnóstico de pneumonia, é indicada a internação hospitalar. Qual dos dados clínicos do paciente indica a internação? O que eu tenho aí de sinal de gravidade? Curva térmica, não, né? Um paciente que ainda não começou o tratamento, então eu espero que ele tenha febre. Tiragem subcostal é um marcador de gravidade, indicação de internação. Dor abdominal, nesse momento, ela pode me fazer pensar em pneumonia. Sempre que eu tenho dor abdominal, eu preciso pensar se eu não tenho um derrame associado, se eu não tenho uma pneumonia complicada, mas a princípio aqui não parece, certo? Então, esse daqui a gente desconsidera. Inapetência e vômitos, vai me chamar atenção, se for uma recusa total, né, por via oral, com sinais de desidratação, extertores é esperado no quadro. Então, o que me marca a gravidade desse paciente? A presença da tiragem subcostal. É um marcador de desconforto respiratório e moderado grave. E pra falar um pouquinho de pneumonia complicada, né? O que eu considero pneumonia complicada? Quando eu tenho uma PAC, uma pneumonia adquirida na comunidade, que evolui de forma grave, apesar do uso do antibiótico. ou seja, é uma PAC que evolui com derrame parapneumônico, empiema, pneumonia necrosante, abscesso. Vamos falar um pouquinho do derrame e do empiema. Eles são basicamente o mesmo, a mesma manifestação, só que o empiema é uma evolução do derrame, certo? Eu tenho uma inflamação aí pleural, que vai levar a um acúmulo de líquido na cavidade pleural, e essa criança vai manifestar sinais de toxemia. Então, uma criança que tem uma piora de mal-estar, letargia, retorno, ou piora da febre, ou a febre não passa, piora da tosse, da taquipineia, posso ter dor abdominal, dor torácica associada, posso ter uma escoliose antálgica. No exame físico, eu tenho murmúrio e frêmito reduzido, posso ter estertores, posso não ter estertores, né, de tanto que está derramado, posso ter atrito pleural e posso ter macisseis. Sempre que eu estou com uma pneumonia complicada, eu preciso internar, uma indicação de internação, meu exame inicial é o RAI-X, né, se possível, a gente faz o decúbito lateral, lá o laurel, para ver o meu derrame, se possível, se eu realmente tiver um derrame suficiente, a gente faz ultrassom também. Meu tratamento inicial, apesar de ser uma pneumonia complicada, é com penicilina cristalina ou ampicilina mesmo. Eu vou considerar fazer a toracocentese, se eu tiver, aí depende de onde a gente lê, mas em geral é um centímetro de derrame, a gente faz a punção desse derrame e manda lá para a cultura e para a análise desse líquido. Quando que eu vou pensar em fazer a drenagem torácica mesmo? Então, se eu tiver pus em cavidade torácica, se eu tiver gram positivo, se eu tiver um pH menor que 7.2 ou um consumo de glicose, aumento de LDH, um derrame extenso, né, que aí eu realmente preciso drenar, ou se eu tiver um derrame com septações, loculações no meu ultrassom. Questão de 2023. Criança em idade escolar está em antibiótico-terapia há 48 horas por pneumonia bacteriana. Ela é levada ao hospital para reavaliação, pois não teve melhora da curva térmica. Está prostrada e com perda de apetite. Então, é uma criança que já está em tratamento ambulatorial e teve uma piora clínica aí. Está prostrada, perdeu apetite, continua fazendo febre. A febre em si com 48 horas não me preocupa tanto, preciso ver tudo, certo? No exame físico. Ela tem uma diminuição do murmúrio vesicular em base esquerda, bom padrão respiratório, apesar de manter uma posição antálgica e escoliose. Tem que pensar em derrame. Qual entre as seguintes é a conduta mais indicada nesse momento? Pensei em pneumonia complicada, eu vou fazer o meu raio-x de tórax, certo? Não vou trocar antibiótico inicialmente, se eu for internar eu posso começar com o meu esquema mesmo, né? Pene ou AMP. Manter antibiótico e aguardar 72 horas de tratamento? Não, poxa, eu tenho indicativa de pneumonia complicada, eu preciso investigar. Meu exame de imagem inicial não precisa ser tomo e eu não preciso mudar o meu esquema terapêutico nesse momento, tá? Bronquiolite. Bronquiolite também é uma infecção respiratória frequente nas suas provas de residência e muito frequente na nossa prática pediátrica, certo? Bronquiolite é aquela minha infecção viral respiratória dos lactentes, das crianças pequenas, menores que dois anos, mais frequentes dos menores que um ano. O principal agente é o vírus sensicial, mas eu tenho vários outros vírus aqui causando, então influenza, parinfluenza, rinovírus, o próprio coronavírus. Como que eu vou ter essa manifestação? Eu vou ter um quadro de IVAs, então coriza, febre e tosse lá nos primeiros dias e lá entre o terceiro, quarto, quinto dia de história da doença, essa criança evolui com desconforto respiratório e sibilo. O meu diagnóstico é clínico, eu não preciso de exame de imagem. Se eu fizer um exame de imagem, o que eu espero? Eu espero hiperinsuflação, sinais de aprisionamento aéreo, retificação de arcos costais, posso ter a telectasia, que é uma complicação aí frequente da bronquiolite. Bronquiolite não tem um tratamento específico, preciso sempre me atentar se essa criança está desidratada ou se ela está podendo mamar por boca, ela está muito cansada, eu vou passar uma sonda, eu vou deixar em jejum com soro. Oxigenoterapia, se a minha saturação estiver menor que 90, 92%, lavagem nasal, inalação, o que a gente não faz na bronquiolite, não é para ser feito. Broncodilatador, então salbutamol, aerolin, e corticoterapia também não é para ser feito. Vamos ver essa questão aqui de 2023. Bebê de seis meses, levado ao hospital por tosse, cansaço e respiração mais rápida. Nega ter tido febre, mas teve logo antes do quadro atual, coriza leve e um pouco de obstrução nasal. No exame físico, ele tem taquipneia, retração subcostal discreta e sibilos difusos ao escuta. Com base no diagnóstico provável de bronquiolite viral aguda, informe se é verdadeiro ou falso. Vamos lá então, a ausência de febre não é compatível com o diagnóstico de bronquiolite? Classicamente, a bronquiolite não tem febre alta, tem umas febres ali 37,8, 38, não é tão comum que a bronquiolite faça lá um 39, 39,5, 40 graus de febre e tem criança que não tem febre em vigência de bronquiolite. Tudo bem, tá? B, o aumento da frequência respiratória é um sinal importante e traduz a resposta do organismo ao acometimento pulmonar pelo agente infeccioso em uma tentativa de compensar os mecanismos geradores de prejuízo na mecânica pulmonar e na troca gasosa. Exatamente, a bronquiolite ela é uma infecção respiratória das pequenas vias aéreas, né? A gente tá falando de um bebê que já tem as vias aéreas pequenas que ainda ficam inflamadas e cheias de secreção então essa minha via aérea fica menor ainda a luz. Então essa criança vai ficar taquipineica pra tentar manter essa dinâmica respiratória. Crepitações inspiratórias disseminadas por todos os campos pulmonares não ocorrem na bronquiolite se presentes indicam diagnóstico alternativo? Não, apesar da gente falar que o sibilo é o clássico da bronquiolite, bronquiolite a ausculta é o samba, né? Tem estertor, tem ronco, tem sibilo, tem tudo. A radiografia de tórax pode ser útil nos casos graves e os principais achados são hiperinsuflação torácica difusa, hipertransparência, retificação do diafragma e sinal de hiperinsuflação e até broncograma aéreo com infiltrado de padrão intersticial. Tá certo, né? Padrão viral. Na grande maioria dos pacientes a evolução é benigna e o processo evolui para a cura sem necessidade de intervenção. Apesar da gente ver muito quadro de bronquiolite grave, internada, entubada, etc., a maioria das bronquiolites não precisam de internação. Crupe viral ou laringo, tráqueo bronquite viral. Essa aqui é uma doença de crianças um pouco maiores, Pode ter também os lactentes, mas em geral vai pegar aí os pré-escolares. Minha principal etiologia é o vírus para influência, mas eu tenho outros vírus aí que podem causar crupe. Meu quadro clínico, né? Eu tenho aí um quadro de IVAS também inicial que vai evoluir com estridor, meu grande marcador do crupe, desse acometimento. Laríngeo, roquidão, tosse ladrante, aquela tosse de cachorro, tosse metálica e dependendo do nível aí de gravidade eu vou ter níveis de desconforto respiratório. Minha conduta do crupe, o básico é a dexametasona, o corticoide, que em geral a gente faz intramuscular, mas eu posso fazer vioral, posso fazer endovenoso, tem uma opção de fazer corticoide inalatório que não é tão comum, às vezes a gente faz. E se essa criança tiver grave, tiver com desconforto respiratório moderado a grave, além de eu fazer a dexametasona, eu vou associar a adrenalina inalatória. Você pode diluir a ampola de adrenalina, mas em geral a gente faz com a adrenalina pura mesmo, a ampola de adrenalina pura inalatória na tentativa de diminuir esse edema. Se essa criança tem um quadro que não melhora, faz corticoide, faz adrenalina, não responde, ou uma criança já muito grave, chega séptica, em franca de deficiência respiratória, preciso pensar de um quadro bacteriano, uma traqueíte bacteriana causada pelo estafiloauros, e aí aqui eu tô falando de uma criança que precisa ter uma garantia de via aérea, internação em UTI, início de antibiótico terapia. Questão de 2022. Menina de 2 anos é levada à emergência com tosse intensa e ladrante, roquidão, estridor, inspiratório discreto. Nos dias precedentes à piora da tosse, tinha rinorreia clara, febre baixa e tosse leve. Não apresenta sinais de desconforto respiratório no momento. Qual das opções a seguir é a conduta mais adequada para essa paciente? Então eu tenho uma paciente que tá na idade, 2 anos, tosse, ladrante, roquidão, estridor, tô falando de um clube, certo? Antes ela tinha um quadro de íbuns, uma rinorreia, uma febre baixa, uma tosse leve. Não tem sinal de desconforto respiratório. O que eu vou fazer para ela? Eu vou fazer o corticoide, oral, parenteral, intramuscular, o que for. Não tenho indicação de antibiótico terapia, tô falando de uma doença viral. Não preciso internar a princípio, certo? Não preciso solicitar raio-x cervical lateral, raio-x aqui não é recomendado às vezes, né? Quando a gente dá aula disso, às vezes a gente até cita sobre isso. Mas ele não precisa ser feito. E ela não tem indicação de oxigênio, tá se desconforto, uma criança que tá bem. Vamos falar um pouquinho sobre avaliação de linfonodo megalia na faixa etária pediátrica. De forma geral, a gente considera aí um linfonodo acima de um centímetro e aí depende da localização, né? Então, epitroclear, poplite, maior que meio centímetro, inguinal, maior que um centímetro e meio. E sempre lembrar que linfonodo supraclavicular é sempre anormal, sempre preciso pensar em causas patológicas. O que me indica, então, fazer a biópsia desse linfonodo? Então, localização, supraclavicular, cervical inferior. Se é um linfonodo que aumenta, né? Eu espero aí duas semanas de observação, ele aumenta ou ele não regride de tamanho. Ou se eu tiver linfonodo com característica de malignidade, linfonodo duro, aderido, fixo, que cresce rápido, né? Que tá coalescendo, também preciso pensar que não tô falando de um linfonodo reacional, vamos dizer assim. Se eu tiver uma linfonodo megalia associada à doença grave, então, tô tendo febre, tô tendo perda de peso, tenho anemia, se eu tiver alterações radiológicas, então, aumento de mediastino ou alterações de hemograma. E se eu tiver linfonodo megalia generalizada associada à hepatosplenomegalia, também preciso avaliar. Questão de 2023, paciente de 5 anos assintomático está em consulta de poericultura. No exame físico é identificado um linfonodo supraclavicular palpável. Nesse caso, está indicada a biópsia desse linfonodo, tô falando de um linfonodo numa localização que não é pra ter linfonodo megalia, que é a localização supraclavicular. Então, esse é um paciente que precisa sim fazer a biópsia independente da característica desse linfonodo. Falar um pouquinho mais aqui sobre especialidades pediátricas. Questão de 2022, menino de 8 anos é levado para a primeira consulta. Ele morava em outra cidade e era acompanhado pelo seu pediata por um quadro de síndrome do intestino irritável. Ao revisar sua sintomatologia, suspeita-se que o paciente pode, na verdade, ter uma doença orgânica e não funcional. Qual dos seguintes sintomas levanta essa suspeita? Então, a síndrome do intestino irritável, ela é uma das minhas doenças gastrointestinais funcionais, mesmo grupo lá de constipação, refluxo fisiológico, cólica do lactente, é tudo a mesma classificação aí de doenças gastrointestinais funcionais. Na síndrome do intestino irritável, o que eu vou considerar de critério diagnóstico lá, os critérios de ROMA 4? 4 dias por mês a mais de 2 meses de dor abdominal, é o meu critério obrigatório, e mais uma coisa, é uma dor abdominal associada à evacuação e eu posso ter também alteração da frequência ou do aspecto dessa evacuação. Isso aqui não pode ser associado à constipação, certo? Isso aqui não pode ser associado nem melhor explicado por alguma doença orgânica. Vamos ver as nossas alternativas. A dor abdominal é desencadeada pela ingesta de determinados alimentos? Poxa, se eu tenho uma dor abdominal associada a certo alimento, eu não posso pensar que isso seja uma patologia funcional, certo? Preciso pensar em patologia orgânica. Dor abdominal que melhora com a evacuação? Essa dor pode ter associação. A dor abdominal tem início associado com mudança da frequência das evacuações? Isso aqui também é associado na síndrome do intestino irritável. A dor abdominal tem início associado com mudança da aparência das fezes, também está nos critérios diagnósticos, e presença de muco das fezes. Então, eu tenho aí na síndrome do intestino irritável essa dor abdominal associada à mudança das fezes de frequência e aspecto. Então, aqui a gente fica com a alternativa A. Vamos falar aqui de principais diagnósticos da gastropediatria. Então, o primeiro deles é a constipação funcional, é dos meus distúrbios funcionais um dos mais frequentes, constipação é uma queixa frequente na faixa etária pediátrica. O que eu vou ter de manifestação? Vou ter aquela criança que tem dor, tem esforço para evacuar, tem um comportamento retentivo, então tem o desejo de evacuar e segura e retém, e aí quando ela vai evacuar, ela vai ter a liberação de fezes de grande volume, endurecidas, ressecadas, e com a evolução do meu quadro eu posso evoluir com incontinência fecal secundária. Tenho tanto fecaloma lá impactado, que eu passo a ter essa perda dessa secreção mucóide nas vestes. Não preciso de exames a princípio, sempre preciso pensar em sinais de alerta, então atraso de eliminação de mecônio, alteração neurológica, perda de peso, evacuação com sangue. Meu tratamento é feito em duas fases, a desimpactação e a manutenção, ambas, a melhor terapêutica que a gente tem é o PEG, o polietileno glicol, a diferença é que na desimpactação eu uso uma dose mais alta. Segundo diagnóstico, doença celíaca, doença celíaca é aquela minha doença associada à ingestão de glúten, certo? Como que ela vai se manifestar? Posso ter uma diarreia crônica, característicamente com estetorreia e com perda de gordura nas fezes, distensão abdominal, hipotrofia de musculatura princente de musculatura glútea e o clássico da doença celíaca é essa sintomatologia que se inicia após o início da introdução alimentar. A partir do momento que a criança passa a consumir glúten, ela passa a ter os sintomas. Manifestações atípicas aí, manifestações não gastrointestinais da doença celíaca, então baixa estatura, anemia refratária. Exames antitransglutaminase e IGA total, são os meus exames iniciais. Meu diagnóstico definitivo é feito com as biópsias do adenais. Meu tratamento é a exclusão permanente do glúten da dieta. O que que tem glúten, né? Trigo, centeio e cevada. Alergia à proteína do leite de vaca. Tenho várias manifestações, posso ter manifestação cutânea, dermatite, etc. O mais comum é a proctocolite auxinofílica. Essa proctocolite é aquela manifestação do meu bebê pequeno, né? Que nos primeiros meses de vida tá ótimo, tá ganhando peso, tá bem, tá feliz, tá mamando, tem um bom estado geral. Ele passa a fazer uma evacuação com um pouco de sangue. Meu diagnóstico aqui, ele é feito pela exclusão da proteína do leite de vaca na dieta, né? Se tiver em aleitamento, a mãe faz a dieta de exclusão. Se tiver com fórmula, a gente começa com fórmula extensamente hidrolisada. Faço a exclusão, vejo se melhorou, retorno, se a criança voltar a ter sintoma, tenho a confirmação do meu diagnóstico. Meu tratamento é feito com a exclusão da proteína do leite de vaca. E por último, a doença do refluxo, gastroesofágico, aqui a gente tá falando da doença mesmo, né? Do meu refluxo patológico. Como que eu vou pensar em refluxo patológico? Aquela criança que tem baixo ganho de peso, que tem aquela alteração postural, né? Tem manifestação postural de refluxo mesmo, de doença do refluxo, várias regurgitações, crianças maiores, eu posso ter a queixa de epigastralgia, posso ter sintomas respiratórios também. Em geral, eu não preciso de exames, depende do tamanho dessa criança, né? Da idade dessa criança pra eu pensar na minha terapêutica. Se eu estiver falando de um bebê, posso considerar a fórmula anti-refluxo, as fórmulas ARs que a gente fala, posso considerar a hipótese de APLV, às vezes a gente faz uma exclusão, aí se não respondeu a fórmula AR, a gente tenta excluir a proteína do leite e vê se responde. Meu tratamento é dietético, postural, posso usar os inibidores de bomba se necessário. Não confunda a doença do refluxo com o refluxo fisiológico. Refluxo fisiológico é outra manifestação outra doença funcional, gastrointestinal, do meu bebê. A maioria deles tem, né, refluxo fisiológico pra uma própria imaturidade aí do esôfalo. No refluxo fisiológico eu tenho uma criança que regurgita, mas ela tem um bom ganho de peso, ela não tem outros sinais de alarme e pro refluxo fisiológico a gente não precisa fazer nada. Questão de 2021. Considerando as medidas terapêuticas da constipação intestinal funcional, assinale a alternativa incorreta. Educação e orientação sobre a necessidade de atender o desejo de evacuar, evitando atividades protelatórias, aproveitando o reflexo gastrocólipo e tentando evacuar uma vez ao dia após uma das refeições principais. Tá certo, né, uma das medidas que a gente faz na constipação funcional é fazer esse treinamento de toalete, que é depois de uma ou duas principais refeições do dia, terminou de fazer a refeição, coloca a criança lá no vaso pra ela aproveitar o reflexo gastrocólipo. B, para manutenção, quando indicada, deve ser utilizado um laxante pervioral diariamente na dose utilizada para obter regularização do hábito intestinal. Para lactentes, uma opção segura é o óleo mineral? Essa aqui tá incorreta, né? Óleo mineral, ele não tem um bom efeito, ele não é recomendado, ele não é uma droga praticamente proscrita, principalmente em lactentes que tem o risco de aspiração e de fazer aquela pneumonia por aspiração de óleo, tá? C, incontinência fecal por retenção, massa fecal palpável e reto preenchido com fezes são manifestações clínicas indicativas de impactação fecal. Nesses casos, o esvaziamento constitui a primeira imprescindível etapa. Exatamente, sempre que eu tenho impactação fecal, a minha primeira etapa do tratamento da constipação é a desimpactação, é tirar tudo que tá lá parado, com doses maiores de PEG ou até com enema e depois eu entro na minha terapêutica de manutenção. D, a desimpactação pode ser realizada com enemas por via retal ou por via oral e são necessários em geral, 3 a 5 dias, é isso. Em geral, os enemas são realizados com solução fosfatada a partir dos 2 anos de idade. Em lactentes, podem ser utilizados mini enemas com sorbitol, sim. No ambiente hospitalar, a solução de glicerina constitui uma alternativa para o enema fosfatado, tá certo também. Vamos relembrar um pouquinho de fibrose cística. Fibrose cística é aquela minha doença, uma das doenças que a gente tria lá no teste do pezinho, né, ela é uma doença causada por uma alteração nos canais de cloro ali, transmembrana. Ela é uma doença genética, autossômica recessiva, o mais comum que eu tenho é a mutação, essa mutação, né, da F508, uma deleção no F508. Isso altera o meu gene, a minha proteína, essa FTR, e isso vai alterar a passagem do cloro pela membrana. Isso gera uma retenção de cloro dentro da célula, e isso vai fazer com que a água e o sódio entrem na célula pra compensar, e aí as minhas secreções ficam espessas, porque eu tenho as minhas células aí com todo o sódio e a água. As secreções de todo o corpo ficam espessas, mas principalmente as minhas manifestações vão ser respiratórias e gastrointestinais, certo? Respiratórias, o que que eu posso ter? O clássico, né, várias infecções de repetição, vou evoluir com bronquiectasia, bronquiectasia, atelectasias, até que eu chegue em fibrose pulmonar. Na parte gastrointestinal, ilumeconial, aquela minha manifestação do recém-nascido, um abdômen agudo obstrutivo, uma faixa etária neonatal, insuficiência pancreática, baixo ganho de peso, alteração aí de crescimento, né, baixo ganho ponderal e estatural. Meu diagnóstico, então a minha triagem é feita com IRT lá no teste do pezinho, se eu tenho dois IRTs alterados eu vou pro meu diagnóstico definitivo que é a dosagem do cloro no suor. Lembrem que esses pacientes frequentemente têm exacerbações várias bactérias e associadas as principais. O estáfilo mesmo, pseudomonas, brucoldéria. Meu tratamento aqui da exacerbação tem que ser internado com oxa, amica e ceftazidina. Questão de 2022, a fisiopatologia da fibrose cística está diretamente relacionada à proteína CFTR. sobre o assunto é correto afirmar que é uma doença poligênica autossômica dominante, não, autossômica recessiva, é decorrente da ausência ou defeito qualitativo quantitativo da proteína CFTR, exatamente. Quando a gente faz o diagnóstico de fibrose, a gente tem que fazer a pesquisa genética para saber qual é o tipo exatamente de mutação que essa criança tem, porque eu tenho vários espectros da fibrose, certo? C, o acometimento da CFTR nos pulmões causa alterações no líquido da superfície das vias aéreas com retenção de sódio e água no interstício e hiperhidratação das camadas gel e sol das vias aéreas. Não, é o contrário, né? Eu tenho esse ressecamento, tem essa secreção espessa, certo? D, a proteína CFTR funciona principalmente na regulação da permeabilidade de sódio e potássio, não, permeabilidade do cloro, certo? A reologia do muco das vias aéreas é alterada por impactação das secreções por aumento de produção a despeito de função ciliar que é via de regra normal. Não, na fibrose a gente também não tem uma função ciliar maravilhosa. Vamos relembrar um pouquinho de cirurgia pediatra. Questão de 2023. Na fase mais inicial da apêndicite aguda, qual que é a tria de sintomática mais característica? A apêndicite aguda é uma causa importante de dor abdominal em pediatria. No início, como que eu tenho essa manifestação? Tenho uma dor periombilical, uma dor abdominal difusa, febre, e diminuição de apetite. Com a evolução do meu quadro, eu passo a ter um quadro clássico de apêndicite. A minha dor localizada lá em fociliaca direita, febre alta, e aí sim eu vou ter DB positivo e essa dor em fociliaca direita. Certo? Então, o meu quadro inicial de apêndicite, dor periombilical, febre e anorexia. Outra questão de 2023. A fibrose cística está presente em 99% dos pacientes com diagnóstico de hílio meconial. Na ausência de fibrose cística, qual é um dos grupos de recém-nascidos mais acometidos? Então, a gente já falou um pouquinho do hílio meconial, é aquele minha obstrução intestinal por uma rolha, um plugue de meconio. A maioria desses bebês tem fibrose, certo? Lembra que o hílio meconial pode falsear o meu teste do pezinho. Então, se esse recém-nascido teve hílio meconial, eu preciso fazer o teste do cloro no suor, independentemente, tá? Se esse paciente não tiver fibrose cística, quais são outros fatores de risco para a ocorrência de hílio meconial? O primeiro deles é a própria prematuridade, né? O bebê que é muito prematuro, muito ou extremo baixo peso, aí menos que 1,5 kg, menos que 1 kg, pela própria imaturidade, eles têm aí uma alteração da motilidade intestinal e isso pode levar à formação do plugue de meconio. O meu quadro clínico é um atraso de eliminação de meconio que eu vou evoluindo aí com uma distensão abdominal progressiva e eu posso levar a uma perfuração intestinal. Questão de 2021, paciente 6 meses levado à consulta de poericultura, tem um bom ganho de peso, um desenvolvimento normal, tá em aleitamento exclusivo e tem vacinação atualizada. Ao examinar o paciente, o pediatra anota que o seu testículo esquerdo não está na bolsa testicular. A cenária é a alternativa correta em relação ao caso. A gente tem uma questão sobre criptorquidia, criptorquidismo, né? Lembrem que a descida dos testículos lá para a bolsa escrotal ela pode acontecer até mais ou menos a trigésima quinta semana de gestação. Qual que é a definição de criptorquidia? É a ausência de pelo menos um testículo na bolsa escrotal. Ele é mais comum em bebês prematuros, em bebês de baixo peso e o mais comum é que ela seja unilateral. O que a gente faz? Em geral, a gente espera eles descerem para a bolsa até uns 12 meses. Se isso não acontecer, está indicado a fazer a exploração cirúrgica, certo? Agora, se eu tiver uma criptorquidia bilateral não tenho nenhum testículo aí palpável, nada, aí sim eu tenho que investigar estúdio de diferenciação de sexo, hiperplasia adrenal congênita, tá? Então, essa criança aqui que tem 6 meses eu posso esperar até uns 12 meses. Vamos ver as nossas alternativas. Se eu examinar o pediatra conseguir localizar e levar o testículo até a bolsa testicular não se pode dizer que o paciente tem criptorquidia mesmo que o testículo não permaneça ali. A gente tem aquele diagnóstico de testículo retrátil, né? Que é um testículo que ele se mobiliza, mas a maior parte do tempo ele fica na bolsa testicular. B, com o exame físico detalhado, o pediatra pode afirmar que se trata de anorquia. Não, né? Lembra que quando eu não consigo palpar, a gente às vezes até faz ultrassom, mas aí a exploração mesmo é via laparoscopia. A criptorquidia não está associada à morbidade para o paciente? Está associada, né? Pode levar à malignidade, etc. Essa condição é mais comum em prematuros e na maioria os testículos se posicionarão de maneira correta no primeiro ano de vida. Está certo. Vamos relembrar o mais importante aqui de vacinação. Começamos pelo calendário de 2023, então o nascimento BCG de tuberculose e hepatite B com 2 e 4 meses eu tenho as mesmas vacinas. Rota vírus, que é aquela vacina oral, Penta, que é a difteria teta no coqueluche, hemófilos e a segunda dose de hepatite B, polio injetável, a VIP e pneu mudense. Com 3 e 5 meses a gente tem a mesma vacina, que é a meningo C. Com 6 meses dou mais uma dose da Penta e mais uma dose da VIP, da polio injetável e aqui eu já começo o meu esquema de influenza e de covid. Dependendo do lugar que você está, você pode fazer a dose zero de sarampo, a dose zero da tríplice viral, sarampo com a chumba rubel. Com 9 meses, febre amarela. Com 12 meses, reforço de pneu mudés, de meningo C e a primeira dose que vale da tríplice viral. Com 15 meses, tetraviral, sarampo com a chumba rubela varicela, hepatite A, difteria teta no pertus, a DTP aí fora da Penta e a primeira dose da polio oral, da VOP. Com 4 anos, reforço de febre amarela, da DTP, polio oral e varicela. E, adolescente, HPV de 9 a 14 anos, meninos e meninas duas doses, meningo ACWY, uma dose entre 11 e 12 anos e sempre checar a difteria e tétano aí de 10 em 10 anos. Esse ano, em 2023, o Ministério da Saúde comunicou que a partir de 2024, então a partir do ano que vem, eles vão trocar os reforços de polio oral por polio injetável. Até o momento que a gente faz são os reforços com polio oral. Então, a partir do ano que vem, talvez a polio oral não exista mais. Enari 2023, em relação à vacina tríplice viral oferecida pelo Programa Nacional de Imunizações, assinale a correta. A dose zero, dada em situação epidemiológica de risco para sarampo ou rubéola, não é considerada válida para cobertura vacinal de rotina. Tá certo, né? Minha dose zero não vale. É contraindicada para gestantes, exceto em situações de surto de sarampo com a chuva rubéola. Ela realmente é contraindicada. A tríplice viral, ela é uma vacina viva, uma vacina viva atenuada, certo? Qual que são as contraindicações de vacinas vivas, então? Pacientes imunossuprimidos e gestantes, certo? Pelo PNI, eu posso ter a dose zero a partir dos seis meses e aí o que eu tenho mesmo valendo, né, é a dose de doze meses e de quinze meses que é da tetraviral. Então, sarampo, cachumarubéola e varicela. Uma coisa que para a gente lembrar da tríplice viral é que alergia ao ovo não contraindica a vacinação, tá? É contraindicada para crianças abaixo dos doze mesmos, mesmas situações de surto? Não, a partir dos seis meses ela já pode ser realizada. Mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez até pelo menos um ano após a vacina? Não, é trinta dias, tá? É um mês depois da vacina. Pessoas comprovadamente portadoras de alergia à proteína do leite de vaca não podem receber a vacina tríplice viral? Isso aqui também é balela, tá? Questão de 2022 a respeito da vacina contra o rotavírus a assinália incorreta. Só para a gente lembrar a vacina contra o rotavírus ela também é uma vacina viva, né? Uma vacina viva atenuada ela é feita por via oral quais são as contraindicações? Então imunossupressão vacina viva paciente que está internado também não recebe rotavírus paciente com malformação cirurgia de trato gastrointestinal também não faz antecedente de invaginação também não faz e se essa criança tiver num quadro de arreico grave ali naquele momento a gente adia. Essa vacina às vezes aparece nas provas porque ela tem uma data máxima para ser realizada, né? A criança acabou atrasando o calendário muitas vezes ela não faz a rotavírus. Quais que são essas doses máximas? Então a primeira dose é qual que é a dose qual que é o calendário normal de rotavírus? Dois e quatro meses, certo? A primeira dose lá dos dois meses ela pode ser realizada até três meses e quinze dias e a segunda dose ela pode ser realizada no máximo até sete meses e vinte e nove dias. Quais são outros cuidados, né? Você não repete a dose se a criança cuspir e se a criança vomitar. Vamos ver aqui as nossas alternativas e ele quer a incorreta. Se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacina não está indicado repetir a dose, tá certo? A idade máxima para a administração da primeira dose é três meses e quinze dias. Sim. A idade mínima para a administração da segunda dose é de três meses e quinze dias. Também está certo. A idade máxima para a administração da segunda dose é de sete meses e vinte e nove dias. Também está certo. Se a criança regurgitar após a administração, a dose é invalidada e deve ser repetida após quatorze dias. Bom, aqui é só um macete de prova, né, gente? Se ele está pedindo a incorreta e você tem duas alternativas que uma fala o contrário da outra, a resposta vai ser uma das duas, certo? Não tem como as duas estarem certas ou as duas estarem erradas. Então, aqui a gente fica com a E. Outra questão de 2022. A cenária alternativa que apresenta um exemplo de vacina inativada oferecida pelo PNI. Quais são as minhas vacinas inativadas, vacinas mortas? Hepatite, penta, DTP, pneu, meningo, poli injetável, influenza, HPV. Quais são as minhas vacinas vivas atenuadas? BCG, polioral, sarampo, cachumba, rubéola, tetraviral, varicela, febre amarela e rotavírus. Então, qual dessas daqui é uma vacina inativada? A única daqui inativada é hepatite A. Vamos para o nosso último tema aqui. Ética e sigilo. Questão de 2022. Paciente de 13 anos está em tratamento de leucemia. Já passou por diversos tratamentos e procedimentos sem sucesso na remissão da doença. Por fazer seu tratamento em um hospital escola, foi chamado juntamente com seus pais para uma consulta na qual foi convidado a participar de uma pesquisa clínica com medicamento experimental. Na ocasião, o médico explicou os detalhes do tratamento proposto, bem como seus possíveis riscos. Diante do quadro apresentado, assinarem para as seguintes alternativas a correta. Bom, aqui eu estou falando de um adolescente de 13 anos que vai participar de uma pesquisa. O que em relação à ética a gente deve fazer com esse paciente? Claro que quem vai assinar o termo de consentimento são os pais, mas esse paciente já tem noção do que está acontecendo com ele, ele tem noção sobre a própria vida dele, ele tem direito, ele não vai assinar o termo de consentimento, mas ele tem direito de dar o assentimento, de falar, beleza, vou participar. Isso é importante que ele faça, afinal, ele já tem noção do que está acontecendo por ele, a gente não pode permitir que outras pessoas decidam sozinhas o que vai ser feito com o corpo e com a vida dele, certo? Então, a nossa alternativa correta aqui é a D. Além do consentimento dos pais e dos representantes legais, é necessário o assentimento livre e esclarecido do paciente na medida de sua compreensão, ele tem que verbalizar, se não, tudo bem, eu topo participar, tá bom? Vamos ver as outras. A evolução e o prontuário do assente dos responsáveis e do paciente é um documento suficiente? Não, né? Qualquer pesquisa a gente precisa lá do termo de consentimento. O termo de consentimento livre e esclarecido deve ser assinado pelo paciente? Não, porque ele é menor de idade. O assentimento do paciente é desejável, mas não deve ser determinante em sua inclusão ou exclusão na pesquisa? Não, se o paciente, se os pais quiserem, mas o paciente não quiser e ele tiver noção, ele tem direito de não participar da pesquisa. O medicamento da pesquisa poderia ser administrado como um novo esquema terapêutico quimioterápico sem necessidade do esclarecimento de todos os detalhes? Não, né? Não pode, a gente tá falando de uma pesquisa. Questão de 2022. Adolescente de 16 anos pede para que sua mãe dê licença durante a consulta para que ela tire algumas dúvidas com seu pediata. Após a mãe se retirar, a paciente conta que iniciou a vida sexual com o namorado e que gostaria de usar anticoncepcional oral, mas que não quer que a mãe saiba. Nesse caso, qual das seguintes opções é a conduta mais adequada do médico quanto à prescrição do anticoncepcional oral? Essa tem sido uma questão frequente, um tema frequente das provas dos últimos anos, o sigilo médico na consulta do adolescente. O sigilo médico é um direito do paciente, claro que a gente tem que avaliar a capacidade de compreensão do que está acontecendo, mas o adolescente tem direito ao sigilo médico, ele tem direito à sua individualidade e privacidade. Então, basicamente, situações que eu devo manter o sigilo, situações que eu tenho indicação de quebrar o sigilo. Manter o sigilo, namoro, iniciação sexual, experimentação de substâncias, o que é experimentação? É curiosidade, não é uso frequente, tá? Curiosidade, quero usar tal coisa, experimentar tal coisa. Orientação sexual ou identidade de gênero, prescrição de contraceptivos, desde que essa paciente tenha pelo menos 14 anos e tenha uma maturidade para adesão, é um paciente que vai usar adequadamente e sempre a gente tem que descartar a violência, ter certeza que essa paciente tem consentimento, que ela sabe o que ela está fazendo, que ela não está sendo levada àquela situação. Infecção sexualmente transmissível, se eu não tiver sinais de violência sexual e essa paciente, esse paciente tiver capacidade de fazer o tratamento adequadamente, não preciso quebrar o sigilo. Quais são as situações que eu devo quebrar o sigilo? Qualquer situação de violência psicológica, bullying, etc. Uso escalonado de substâncias, então uso cada vez mais ou algum tipo de dependência de substâncias. Autoagressão, ideação suicida, homicídio, ideação de fuga de casa, diagnóstico de gravidez, de aborto ou de HIV. E se eu tenho uma situação de não adesão ao tratamento, um risco para a pessoa ou para terceiros ou diagnóstico de doença grave. Então aqui, nossa paciente de 16 anos que quer tomar uma pílula, eu vou manter o sigilo, posso prescrever a pílula, não preciso contar isso, não preciso quebrar esse sigilo. Questão de 2021. O atendimento especializado ao adolescente é feito pelo pediatra ou ebiata. O tema de grande discussão é o sigilo médico para esses pacientes. Nesse sentido, analise a seguinte afirmação, é vedado ao médico revelar segredo profissional referente ao paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou responsáveis legais, desde que o menor tenha a capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo, salvo quando a não revelação possa acarretar danos ao paciente. Todos os jovens têm direito à privacidade. Essa afirmação está, isso aí está lá nas nossas diretrizes de ética médica, certo? Isso aí está correto. Finalizamos essa grande revisão para sua prova de pediatria de acesso direto do Enari. Ficam aqui temas mais frequentes, né? Infecções respiratórias, sempre cai, cai clube, cai pneumonia, pneumonia e disparado, tá? Vacinação, sempre caem essas picuinhas de vacina e relembrar aí esse último slide de situações de quebra de sigilo e manutenção do sigilo. E é isso, espero que vocês tenham uma boa prova. Oi, pessoal, eu sou a Marília Bertolazzi, professora de ginecologia e obstetrícia do MedCoff, e vamos para a nossa prova dominada, vamos dominar hoje a prova do Enari, uma das primeiras provas aí de residência do ano, né? Uma das primeiras que acontecem, e vamos lá, vamos ver os temas quentes que caem nessa prova. É uma prova muito bem distribuída, cai um pouquinho de tudo, mas tem dois temas que são bem preeminentes. Sempre cai, pelo menos, duas questões de oncogineco e duas questões de assistência ao parto. Então, a gente vai falar de assistência ao parto, especificamente dentro da assistência ao parto, que é um tema bem amplo, sempre cai indução de trabalho de parto, então, preparo de colo, quando que faz, com o quê, quando que usa misoprostol, quando que não usa, nós vamos falar disso, e quando que indução de trabalho de parto no geral. Oncogineco, sempre cai câncer de endométrio. Marília, mas você sempre fala de câncer de endométrio, porque dentro da oncogineco, o câncer de endométrio é o principal, é o que mais cai, e nessa prova isso também é verdade. E aí, tumores anexiais, que é um segundo tema dentro da oncogineco, caiu duas vezes nas últimas três provas, em dois anos, dos últimos três, então aí, possivelmente, pode vir aí. Doença inflamatória pélvica e corrimentos genitais, doença inflamatória pélvica é um tema bom para qualquer prova, mas aqui também sempre tem, pelo menos, umas duas questões relacionadas a esses tópicos. Diabetes gestacional, especialmente diagnóstico, todo ano cai, e sangramento ternoanormal, que é um tema super genérico, e aí a gente vai dar uma revisadinha geral aqui também, porque sempre cai. Então, vamos começar. Referente à indução de trabalho de parto em pacientes que possuem cesárea anterior e feto com boa vitalidade, assinale a alternativa correta. A, é contraindicado realizar indução de parto devido ao risco de rotura uterina. B, se o índice de Bishop for maior do que 6, poderá ser usado a ocitocina em bomba de infusão. C, misoprostol 25 microgramas é a primeira escolha nesses casos. D, realizar a miniotomia e aguardar o início do trabalho de parto, ou E, realizar misoprostol associado à ocitocina. Mais uma do mesmo ano. Gestante de 41 semanas, duas gestações, uma cesárea anterior, procura o hospital para a resolução da gestação, sendo que sua última cesárea foi a 3 anos, pré-natal de risco habitual, sem complicações durante a gestação. Ao exame físico, apresenta sinais vitais normais, vitalidade normal preservada, altura uterina de 34 cm, contrações ausentes e movimentos fetais presentes. No toque vaginal, apresentação cefálica, colo posterior, com 2 cm de deslotação, apagado 20%, DELI-1 e bolsa íntegra. Nesse caso clínico, qual seria a melhor conduta? A, misoprostol via vaginal a cada 4 horas, B, misoprostol via vaginal a cada 6 horas, C, indicar cesárea, D, preparo de colo com sonda de fôlei, ou E, indução de trabalho de parto com ocitocina em bomba de infusão. Então, para a gente começar a falar de indução de parto, a gente precisa falar do índice de Bishop. O índice de Bishop, ele é um índice que a gente usa para definir se a paciente tem ou não tem colo favorável. Então, com base nesses parâmetros, a gente vai dar uma nota, juntar uma pontuação para a paciente, e aí, caso essa pontuação seja igual ou superior a 6, a gente considera que o colo dela é favorável ao parto normal. Esse número, 6, 6 é o mais clássico, mas algumas referências usam 5, 7, 8, 6 é o mais comum. Eu acho que é o que vale levar para a prova e é a referência dessa prova em específico, mas vale a pena dar uma olhadinha se você estiver assistindo a nossa prova dominada para treinar, não for fazer o Enari, 6 é a referência para a prova do Enari. Então, vamos lá, o que entra nos parâmetros do índice de Bishop? Dilatação, né, dilatação cervical, então ele não ganha nenhum ponto se não tiver nenhuma, se tiver 1 a 2 centímetros ganha um ponto, se tiver 3 a 4 ganha dois pontos, se tiver mais do que 5 ganha 3 pontos. Esvaecimento, que é a espessura do colo, então de 0 a 30% nenhum ponto, de 40 a 50% 1 ponto, 60 a 72, e mais do que 80 a 3. consistência do colo, firme, médio, amolecido, 0, 1 ou 2 pontos, posição do colo, em relação, se ele está lá posterior, lá para o fundo, se ele já está medianizado ou se ele já está anterior, e altura da apresentação, né, em relação ao plano dele, então alto, alto imóvel ou menos 3 dele nem um ponto, menos 2, um ponto, 1 ou 0 dele, dois pontos, e mais 1 ou mais 2 dele, 3 pontos. Então aqui, você não precisa decorar a tabela, mas saibam que cada parâmetro vai de 0 a 3 pontos, e decorem os parâmetros que são avaliados no índice de Bishop para você conseguir fazer uma estimativa se o colo é favorável ou não. Por que eu preciso saber isso, Marília? Porque se a paciente tiver um colo desfavorável, se o colo dela pontuou 1, 2, 3 no índice de Bishop, e isso daí você não precisa decorar, mas se ele vai te falar que aquela paciente, a gente viu aí a questão, a paciente tinha 1 centímetro de latação, o colo tinha um esvaecimento de 20% só, já era um colo ainda posterior, um grosso posterior. Cara, aqui já vai dar um índice desfavorável. Então assim, você precisa saber mais ou menos. Dificilmente a questão pede para você calcular. Na prova do Enari, eu não achei nenhuma questão que pedisse para você calcular exatamente o índice de Bishop. Você precisa conhecer ele. Então vamos lá, por que a gente vai calcular esse índice de Bishop? Quando a gente tiver o índice de Bishop inferior a 6, e aí aquele colo 1 grosso posterior, claro que ele vai ter uma pontuação menor do que 6, você não precisa decorar exatamente, mas você precisa conhecer, você tem a indicação de fazer o preparo de colo. O que é preparo de colo? Qual a diferença de preparo de colo e indução de trabalho de parto? Indução é você estimular a contração, então por exemplo, ligar a ocitocina para você começar a ter a contração que vai efetivamente dilatar aquele colo do útero e defragar um trabalho de parto, então induzir um trabalho de parto, como o próprio nome já diz. O preparo de colo, essa etapa do preparo de colo, são medidas que a gente faz para fazer com que aquele colo fique mais amolecido, mais dilatado, mais anteriorizado, mais fácil para aquela contração conseguir trabalhar nele. Se a gente começar, por exemplo, uma indução de trabalho de parto com colo desfavorável, a gente tem um risco maior de não conseguir ter um parto normal, a gente tem um risco maior de precisar indicar cesárea. Então, nas pacientes que não tem cesárea ou cicatriz uterina anterior, a gente pode utilizar o misoprostol, que é um medicamento, um análogo de prostagandina, que a gente administra por via vaginal, então 25 miligramas, a cada 4 a 6 horas, depende do protocolo, e até normalmente 4 doses, a gente usa, então 6 em 6, no máximo 24 horas, de 4 em 4, no máximo 4 a 6 doses, até a paciente ter colo favorável, então vamos supor que ela usou duas doses, e aí o colo, o bicho já deu maior que 6, você pode começar a induzir. Ou então, se ela fez a dose máxima, mas o colo ainda está desfavorável, você pode começar a induzir com o colo desfavorável, isso não quer dizer nada, mas não é o recomendado, porque a chance de você conseguir um parto normal é menor. Agora, se a paciente tiver uma cesárea anterior, ela tem contraindicação a fazer preparo de colo com o misoprostol, então se ela tiver cesárea, desiste, tá, do misoprostol, não pode usar, e aí, é cesárea de cara? não, a gente ainda pode fazer o preparo mecânico, então o preparo mecânico, que é o Krauss, que a gente chama, pode, existe um dispositivo adequado para você colocar dentro do colo do útero e insuflar um balãozinho, mas isso pode ser feito com uma sonda de fôlei, então uma sonda visical, você insufla o balãozinho dentro do colo, e ele já vai preparar esse colo de forma mecânica, e isso pode ser feito nas pacientes que têm uma cesárea anterior. Se ela tiver duas ou mais cesáreas, daí a gente não recomenda a indução de parto, nem com ocitocina, por causa do risco de rotura uterina. E se o colo for favorável? O paciente não está em trabalho de parto, mas ela já tem um colo, vou até colocar aqui o bichope para a gente já calcular, vamos supor que uma paciente que não está em trabalho de parto, mas ela já tem um colo dilatado 4 centímetros, ganhou 2 pontos na primeira característica, esvaecido 40%, ganhou mais 1 ponto, amolecido, ganhou mais 2 pontos, e medianizado, ganhou mais 1 ponto, e menos 2 dele, mais 1 ponto, deu um bichope de 7. Vamos supor que essa paciente chegou, ela não tem contração. Essa paciente, que tem o colo que a gente considerou favorável, que tem bichope maior ou igual a 6, a gente pode fazer a indução direto com ocitocina. Então, a gente inicia a ocitocina em bomba de infusão, e aí a gente vai titulando essa dose de ocitocina até ela chegar no mais próximo do fisiológico. Então, a gente vai, ela está sem contração, a gente quer que ela tenha no começo do trabalho de parto, em torno de 3 contrações moderadas em 10 minutos, 2 contrações moderadas em 10 minutos. Então, você vai titulando até ela, propriamente, ficar com contração adequada para já ir progredindo a dilatação desse colo. Uma coisa que pode ser feita também é romper a bolsa. Romper a bolsa é uma medida que estimula a contração, é uma medida que estimula a liberação de ocitocina, e é uma coisa natural que pode ser feita. A gente pode fazer para todo mundo, romper a bolsa é uma coisa que é recomendada quando o polo cefálico já está insinuado, a cabeça já está encaixadinha ali embaixo. Por que, gente? Se a gente romper a bolsa de um bebê que está lá, alto imóvel, boiando na barriga, o que pode acontecer? Esse líquido vai sair, a gente pode ter um prolapso de cordão. Então, não é recomendado se a cabeça não está insinuada. Mas, se você tiver um colo favorável e um polo cefálico já insinuado, é uma coisa que pode ser feita, tá? Então, um bom, mas precisa estar com o polo cefálico insinuado, essa medida de romper bolsa. Então, vamos responder a nossa questão. Referente à indução de trabalho de parto em pacientes que possuem uma cesárea anterior e um feto com boa vitalidade, assinale a alternativa correta. Se ela tem uma cesárea anterior e ela tiver um bíxope maior ou igual a 6, ela pode usar o citocina em bomba de infusão. Então, se ela tiver bíxope maior que 6, o que isso quer dizer para a gente? que ela tem um colo favorável ao parto normal. Falta só a contração. Então, você liga a ocitocina para ela ter contração. Uma cesárea anterior não é contra indicação à indução, tá? São duas cesáreas ou mais que é contra indicação à indução. Duas cesáreas ou mais a gente não usa nem a ocitocina. Uma cesárea a gente usa a ocitocina de uma forma parcimoniosa, né? Pelo risco de rotura uterina. Misoprostol não pode, já falando quem tem cesárea anterior não pode usar misoprostol independente do tempo. A miniotomia e aguardar início do trabalho de parto ele não falou à altura da apresentação. Então, seria uma coisa que poderia ser feita mas o mais recomendado quando a gente tem um polocefálico alto imóvel ou mais 3d ali é realmente iniciar a ocitocina. Misoprostol já sabemos que não pode. Então, corta. E aquela outra gestante de 41 semanas também com uma cesárea anterior, né? fala que foi há 3 anos mas isso não vai entrar aqui e ele quer falar que ela tem aí no toque vaginal uma apresentação cefálica um colo posterior com 2cm de altação um ponto apagado 20% também outro ponto dele menos 1 outro ponto então ela tem um bishop calculado de 3 é um colo desfavorável. Se é um colo desfavorável no paciente fora de trabalho de parto a gente precisa fazer preparo de colo, né? Não vai induzir direto com a ocitocina como ela tem uma cesárea anterior a gente não pode usar o misoprostol então aqui sobra o preparo de colo com sonda de fôlei ou Krause então preparo mecânico do colo, tá? Cesárea não necessariamente já discutimos. Vamos pra próxima paciente de 55 anos com antecedência de menopausa aos 50 refere que nunca usou terapia hormonal e faz tratamento para hipertensão e diabetes relata que há cerca de um mês apresentou sangramento vaginal em dois momentos diferentes durando aproximadamente dois dias cada episódio apresenta um citopatológico com atrofia acentuada o ultrassom transvaginal evidencia a presença de dois miomas intramurais de 7 e 13 milímetros respectivamente volume uterino de 35 ml endométro de 11 milímetros os ovários não foram visualizados diante desse caso qual a melhor conduta? A esterectomia total abdominal mais anexectomia B acetato de medroxiprogesterona trimestral C iniciar estriol com creme vaginal D esteroscopia diagnóstica ou E miomectomia mais uma 2022 o câncer do corpo do útero pode ter origem em diferentes partes do órgão o tipo mais comum se origina no endométrio e o menos comum é o que se origina na musculatura e no tecido de sustentação do órgão em relação ao câncer de endométrio assinale a alternativa correta A curatagem uterina é o padrão ouro para diagnóstico B tem como fatores de risco obesidade, diabetes e ciclos onovulatórios C é a principal causa de sangramento na pós-menopausa D pacientes com fator de risco para câncer de endométrio não devem ser rastreadas se assintomáticas ou E a tomografia computadorizada pode ser útil no rastreamento de pacientes obesas Então vamos falar um pouquinho de câncer de endométrio quais são os fatores de risco para câncer de endométrio só para a gente contextualizar o câncer de endométrio é o tipo mais comum do câncer de corpo uterino os cânceres de útero a gente divide em cânceres de colo de útero que normalmente são os HPV relacionados e cânceres de corpo uterino e aí o principal representante é o câncer de endométrio a gente tem também os sarcomas os tumores de musculatura que são bem bem menos frequentes tanto na vida e ainda mais frequentes na prova é bem difícil cair sarcoma uterino em prova de residência então a gente vai falar aqui do câncer de endométrio que é o mais frequente tá os fatores de risco para câncer de endométrio são obesidade anovulação crônica e síndrome do ovário policístico síndrome metabólica iatrogenia então a iatrogenia vai entrar terapia hormonal sem progesterona por quê? tudo isso que a gente falou obesidade anovulação e terapia hormonal sem progesterona a gente tem estímulo de estrogênio naquele endométrio sem o contrabalanço da progesterona vamos lembrar aqui que a progesterona protege o endométrio então toda condição que você tem excesso de estrogênio sem o contrabalanço adequado de progesterona é fator de risco para câncer de endométrio e aí vai entrar também os tumores produtores de estradiol a obesidade ela tem pela anovulação e ela também tem pela produção periférica de estrogênios a gente tem o estriol que é o estrogênio produzido no tecido adiposo pela aromatização que a gente tem no tecido adiposo então as obesas tem aí um risco mais aumentado bem mais aumentado em relação à população geral o que é fator protetor multiparidade uso de anticoncepcional oral tabagismo ai Marília tabagismo tabagismo gente porque o tabagismo ele tem ele é antiestrogênico então ele no câncer de endométrio acho que é um dos únicos cânceres que ele é protetor DIU de levonorgestrel porque ele levonorgestrel é uma progesterona então ela protege contra o câncer de endométrio terapia hormonal combinada também porque a gente usa a progesterona aí junto o tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma endometrioide do endométrio e não é redundante falar isso porque a gente tem adenocarcinoma endometrioide do ovário também por exemplo então adenocarcinoma endometrioide do endométrio aqui e o quadro clínico principalmente é o sangramento pós-menopausa quando a gente tem um quadro de sangramento pós-menopausa a gente sempre tem que investigar e o primeiro exame solicitado é o ultrassom transvaginal o comemorativo mais importante é o eco-endometrial então a espessura do endométrio e aí a gente prossegue a investigação com uma biópsia endometrial quando mas Marília só tem câncer de endométrio na pós-menopausa? não a gente pode ter também na transição menopausal então pacientes que tem mais do que 35 anos com quadro de sangramento uterino anormal elas também têm indicação de fazer uma avaliação né normalmente uma biópsia desse endométrio num contexto de sangramento uterino fora da menstruação ou uma menstruação aumentada faz parte da investigação do sangramento uterino anormal nesse subgrupo de pacientes quais são as causas de sangramento na pós-menopausa? a principal causa é a atrofia é a mais frequente a segunda causa são os pólipos e a terceira causa em frequência é o câncer só que o câncer é a mais preocupante então sempre que a gente tem sangramento a pós-menopausa a gente precisa excluir câncer você nunca vai atribuir um sangramento a atrofia sem você ter uma análise completa com pelo menos um ultrassom transvaginal e uma avaliação endometrial vamos responder a nossa pergunta daquela senhora que estava na menopausa há 5 anos não usou terapia hormonal ela é hipertensa diabética e aí ela teve um sangramento vaginal em dois momentos diferentes no último mês dois dias cada episódio aí ele fala do pavo-nicolau que tem atrofia mas aqui essa informação nem era muito útil para a gente o pavo-nicolau é um exame que serve para screening de câncer de colo uterino não tem nada a ver com o endométrio o tração transvaginal viu um ecoendometrial de 11 milímetros tá normal esse ecoendometrial? não o corte é 4 a 5 milímetros decorem 5 milímetros de espessamento endometrial de ecoendometrial na menopausa o ecoendometrial tem que ser fininho porque ele deve ser atrofo então se ele tiver com 1, 2 milímetros aí você pode falar que é atrofia agora um eco de 11 milímetros você vai prosseguir a sua investigação qual que é o próximo passo? avaliação endometrial e aí esse que é a pegadinha de muitas questões porque eu já vi a questão ter como alternativa aqui a resposta é esteroscopia diagnóstica essa resposta que a gente tem é a melhor resposta mas também em 2023 a gente teve uma questão da prova do Einstein que colocava esteroscopia diagnóstica e uma outra alternativa ele colocava biópsia endometrial e a resposta era biópsia endometrial porque o próximo passo é a avaliação do endométrio se você fizer uma esteroscopia diagnóstica e achar alguma coisa você precisa fazer a biópsia esse é o próximo passo invariavelmente então daqui nessa nessa alternativa esteroscopia é a nossa resposta porque a esteroscopia é o padrão ouro para avaliação endometrial então a esteroscopia diagnóstica ela muitas vezes permite que você avalie o endométrio e se necessário você faça uma biópsia endometrial mas tenham isso na cabeça de vocês ela é só um meio de você conseguir uma biópsia endometrial as outras são absurdas porque esterectomia abdominal a gente não faz antes da gente avaliar esse endométrio se a paciente tiver um câncer de endométrio a gente precisa estadiar esse câncer pré-estadiar esse câncer programar o tratamento para ela acetato de metróxiprogesterona trimestral também não é uma opção Marília mas eu já vi que câncer de endométrio quando ele é muito inicial a gente pode fazer um tratamento conservador com progesterona em altas doses pode ser feito em pacientes que tem câncer de endométrio muito inicial que preenchem os critérios então adeno carcinoma do metróxiprogesterona de baixo grau muito inicial sem invasão aí do miométrio lesões pequenas restritas à cavidade em pacientes que querem ter filhos então se é uma senhora na pós-menopausa se é uma paciente que tem próleo constituída você nunca vai indicar a progesterona de forma nenhuma para uma paciente aqui ainda é a cetágio de medróxiprogesterona é trimestral então nem é progesterona em alta dose então ela estaria errada de qualquer forma mas aqui não dá nem para pensar nisso estriol, creme vaginal também não primeiro porque não adianta nada no caso de atrofia talvez pudesse ajudar alguma coisa mas você ainda precisa excluir o câncer apesar da atrofia ser a causa mais comum mas aqui isso é uma coisa para a gente pensar também aqui essa senhora atrofia é mais provável para ela? não porque ela tem um ecoendometrial espessado então mais provável para ela é ou pólipo ou câncer atrofia já saiu da jogada aqui então tem isso também e miomectomia não porque coitado esse mioma estava quieto há 5 anos ele resolveu sangrar agora a culpa é dele? não o mioma não tem culpa nessa história então sempre que a gente tem um sangramento pós-menopausa a gente vai avaliar se a gente tem espessamento endometrial se a gente tiver espessamento endometrial a gente vai fazer uma biópsia a biópsia você vai ver qual é a melhor alternativa que te fornece essa possibilidade aqui a biópsia pode ser feita o único jeito de fazer uma biópsia aqui dessas alternativas é a esteroscopia diagnóstica então essa é a alternativa certa e essa outra que ele falava genericamente informações sobre o câncer de endometrio então a curetagem uterina é o padrão ouro para o diagnóstico de câncer de endometrio? não a curetagem uterina é uma forma também da gente fazer uma biópsia endometrial mas ela não é o padrão ouro o padrão ouro é a esteroscopia que permite uma biópsia guiada do endometrio a gente também pode fazer biópsia ambulatorial a gente pode fazer biópsia aspirativa a gente pode fazer curatagem semiótica são outras formas de se conseguir uma biópsia endometrial a resposta certa ela tem como fatores de risco obesidade, diabetes e ciclos onovulatórios perfeito C é a principal causa de sangramento na pós-menopausa? não não é a principal é a terceira causa de sangramento na pós-menopausa mas é a mais preocupante por isso que a gente sempre precisa excluir essa daqui eu deixei em negrito porque pacientes com fatores de risco para câncer de endometrio não devem ser rastreadas se assintomáticas gente muita gente se confundiu a gente não tem rastreio para câncer de endometrio mas a gente tem populações específicas que merecem ser rastreadas com ultrassom transvaginal exame físico e biópsia endometrial periódica quem seria um exemplo? pacientes que tem diagnóstico de síndrome de Lynch essas pacientes tem indicação de fazer rastreio ainda que assintomáticas a partir dos 35 anos de idade como a resposta certa dada pela banca foi a B provavelmente foi essa população esse tipo de população então pacientes com síndrome de Lynch que ele pensou na hora de colocar essa alternativa se ela tiver só anovulação ela tem que fazer rastreio se ela tiver assintomática? não então isso que deu confusão a muita gente paciente com população geral ou só um fator de risco tipo anovulação obesidade não indica fazer um rastreio mas síndrome de Lynch indica então olhem as alternativas com muita calma antes de responder leiam todas pensem cada uma delas e por último a tomografia computadorizada pode ser útil no rastreamento das pacientes obesas não gente a tomografia computadorizada não é um exame muito bom para a gente avaliar a pélvica então para a gente avaliar útero, ovário ecoendometrial as estruturas pélvicas a tomografia não tem muita vantagem é um exame muito bom para câncer de ovário para a gente avaliar carcinomatose é um exame útil para a gente ver linfonodos então aumento dos linfonodos pélvicos mas o útero especificamente ela não tem muita contribuição então os exames de imagem que a gente utiliza aí para avaliação dos órgãos pélvicos é o ultrassom transvaginal e aí caso você precise de um exame na sequência a gente usa a ressonância de pélvia que ela consegue delimitar bem o endométrio bem melhor do que uma tomografia paciente de 37 anos procura um consultório com queixa de corrimento vaginal associado a ardência prurida e dispareunia o exame especular mostra um corrimento amarelo-verdeado bolhoso e peremia de mucosa sugestivo de colpite a principal hipótese diagnóstica é a candidíase vaginal b corpo estranho c tricomoníase d vaginose bacteriana ou e vaginose citolítica mais uma paciente de 26 anos agenda consulta com ginecologista devido a dor pélvica com duração de aproximadamente 30 dias relata que não tem parceiro fixo e nos últimos meses apresentou relação desprotegida a visão especular apresenta secreção por os dentes proveniente do colo do útero e no toque vaginal mobilização do colo do útero e anexos o ultrassom ginecológico não mostrou a normalidade para essa paciente qual esquema antibiótico é o mais recomendado a ceftrexone e amoxacilina b ceftrexone e ciprofloxacino c doxacilina e ázitro d ceftrexone e ázitro ou e clindamicina e metronidazol mais uma paciente feminina 23 anos chega ao serviço de pronto atendimento com queixa de corrimento vaginal relata ao médico residente ter tido relações sexuais com um parceiro único há 5 meses não usando preservativo nega infecções sexualmente transmissíveis prévias exame físico ginecológico com a genitária externa sem alterações exame com espéculo e um colo uterino com presença de micro-serações além de um corrimento amarelo-verdeado bolhoso e fétido notam-se ainda as paredes vaginais íntegras assinale a alternativa correta acerca da principal hipótese diagnóstica e a conduta para esse caso então ele coloca como tricomoníase iniciar esquema com metronidazol b tricomoníase iniciar metronidazol para paciente e o parceiro c vaginose iniciar metronidazol para paciente d vaginose iniciar metronidazol para paciente e parceiro ou e candidíase iniciar tratamento para paciente com fluconazol então vamos falar um pouquinho dos corrimentos genitais eu deixei aqui separados uma tabela e eu queria falar que essa tabela ela não é para ser decorada mas é para a gente tentar organizar na nossa cabeça as diferenças principais dos corrimentos genitais e as três principais causas de corrimento genital na vida real não é assim mas na prova é então vamos lá vaginose bacteriana candidíase e tricomoníase são os principais acho que o mais importante aqui o grande divisor de águas é se a paciente tem apenas uma irritação um corrimento da vagina e da vulva ou se ela tem colpite se ela tem uma inflamação do colo do útero não tem como ser vaginose ou candidíase porque vaginose e candidíase elas são infecções vaginais e não do colo do útero se ela tem colpite e ela tem corrimento colpite está te falando que ou ela tem tricomoníase ou ela tem doença inflamatória pélvica que a gente já vai falar um pouquinho mais para frente então dos agentes a vaginose ela é causada por bactérias anaeróbicas a principal causadora é a gardinerella vaginais que é uma bactéria que pode ser considerada da flora vaginal normal mas no caso a vaginose ela se prolifera mais do que o normal na candida na candidias a gente tem a candida as espécies de candida principalmente a candida albicans e na tricomonias a gente tem um protozoário o tricomonas vaginais os sintomas na vaginose a gente tem odor fétido um corrimento acinzentado amarelado amarelado bolhoso pode ser caracterizado na candidias a gente tem corrimento associado a um prurido importante o corrimento tem um aspecto mais branco amarelado mais grumoso e o prurido ele está relacionado a uma inflamação da mucosa mesmo então a mucosa fica mais irritada a mucosa vulva o vaginal fica mais vermelhinha pode ter até pequenas escoriações por coçadura associadas e no tricomonas a gente tem o grande diferencial dele para as outras duas que é o que ele ela compite então como que ela aparece um colo friável em framboesa hipermeado e aí o corrimento amarelo ou amarelo esverdeado com bolhas o pH é outro grande divisor e aí a gente separa entre pH alto e pH baixo então pH menor do que 4,5 favorece candidíase pH mais alto os maiores do que 4,5 favorecem tricomoníase ou vaginose na microscopia a gente consegue ver na vaginose as close cells que são características de vaginose bacteriana na candidíase dá para ver ifas e leveduras podemos ver também leucócito aumentado associado e na tricomoníase dá para ver o protozoário flagelado dá para ver o próprio tricomonas o teste das aminas o if-teste ele vai vir positivo na vaginose e na tricomoníase e não vai vir positivo na candida e o tratamento na vaginose ele pode ser feito com metronidazol tanto via oral quanto tópico via vaginal e na tricomoníase também é metronidazol a gente também trata com metronidazol mas aí necessariamente tem que ser por via sistêmica então a gente faz por via oral no caso da tricomoníase a candidíase a gente trata com antifúrgico então fluconazol via oral ou mesmo antifúrgico tópico miconazol via oral manistatina via vaginal tratamento vaginal ou oral então aqui eu deixei bem uma foto que eu achei no up to date de um colo hiperemeado com sinais francos de colpite então se a gente trouxe um movimento vaginal e uma inflamação do colo do útero colpite ou é mipa ou é tricomoníase não tem como ser vaginose ou cândida tenham isso na cabeça de vocês e aí falando dos corrimentos vamos falar um pouquinho da doença inflamatória pélvica que também é um top tema para a prova aqui para a gente dar um diagnóstico de doença inflamatória pélvica a gente tem critérios critérios clínicos e aí a gente precisa de três critérios maiores mais um menor ou apenas um critério elaborado a clínica clássica da doença inflamatória pélvica é a cervicite a inflamação do colo do útero associada a um corrimento de aspecto purulento e esse corrimento não é um corrimento vaginal ele é um corrimento que ele vem do endocervi porque a doença inflamatória pélvica por definição é uma infecção do colo do útero que pode ascender para endométrio e tubas e causar uma salpingite causar uma peritonite conforme a evolução então os critérios obrigatórios ou maiores são dor pélvica dor em região anexial e dor na mobilização do colo do útero então se você vê isso numa questão já fica esperto para doença inflamatória pélvica os adicionais são os que sugerem que tem um processo infeccioso associado então é o que vai diferenciar aquela dor pélvica e dor na mobilização do colo crônica associada à endometriose por exemplo de uma coisa aguda então aí o que é critério infeccioso vai entrar febre uma secreção vaginal patológica de aspecto purulento marcador inflamatório aumentado ou leucocitose agente etiológico presente aí então gonocococlamide ou micopasma que são os três principais isolados em secreção endocervical e os critérios elaborados que aí se você tiver um você já tem o diagnóstico de doença inflamatória pélvica que é uma imagem evidenciando no abscesso govariano ou evidência histopatológica de endometrite biópsia endometrial com endometrite laparoscopia com evidência de MIPA uso na cavidade abdominal e aí os agentes etiológicos principais e aí isso você tem que saber os dois principais é a clamídia e o gonococo então sempre que você vai tratar a doença inflamatória pélvica você precisa cobrir esses dois bichos a gente tem outros então vai entrar os micoplasmas urioplasma outras bactérias até estreptococos agalacti mas os dois principais é a clamídia e gonococo decorem e por que é importante a gente saber da clamídia e do gonococo porque o tratamento é empírico então para casos leves a gente usa o ceftriaxone 500mg intramuscular e aí associa azitromicina ou doxaciclina para cobertura de atípicos a clamídia é um atípico e o gonococo é um grão negativo né então a ceftriaxone cobre o gonococo e o azitro ou a doxaciclina vão cobrir a clamídia nos casos leves aí a gente reavalia a paciente em 72 horas se ela tiver melhora melhora dos parâmetros clínicos a gente mantém o tratamento aí pelo tempo definido se a gente estiver usando azitromicina 5 a 7 dias se a gente estiver usando doxaciclina 10 a 14 dias os casos de doença inflamatória pélvica ou MIPA né complicada então quando a gente tem a associação de sepsi então a infecção ela já é sistêmica quando a gente tem peritonite quando a gente tem abscesso bovariano ou uma paciente imunossuprimida a gente tem critérios de internação para antibiótico terapia endovenosa e aí nesses casos específicos a gente tem indicação de internar a paciente para fazer antibiótico endovenoso e a primeira linha é cetraxone 1 grama EV de 12 em 12 horas associado com doxaciclina e aí pode ser EV ou vioral por pelo menos 10 dias pode ou não associar o metronidazol normalmente quando a gente interna a paciente ela já tem abscesso do bovariano ou já tem um critério de imunossupressão a gente associa o metronidazol para cobrir também os anaeróbidos e aí também 8 em 8 ou 12 em 12 horas por 10 dias se a paciente melhorar em 48 horas então melhorar que tecnicamente e for reclassificada então ela perder esses critérios de gravidade a gente pode descalonar para antibiótico vioral e mandar ela para casa para completar o tratamento em caso mas inicialmente quando a gente tem sepsis, peritonite paciente imunossuprimida ou um abscesso do bovariano a gente tem indicação de internar vamos responder aquela paciente de 37 anos que está com corrimento ardência, prurida e dispareunia e em visão especular você viu um corrimento amarelo esverdeado com hiperemia de mucosa e colpite então uma paciente que tem dispareunia ele aqui não classificou se a dispareunia é de penetração por atrito que pode ser ocasionado por exemplo numa candidíase ou uma dispareunia de profundidade mas ele te falou que no exame físico ela tem colpite se ela tem colpite a gente já exclui candidíase e vaginose que isso não é suficiente para dar colpite então aí sobra doença inflamatória pélvica ou tricomoníase não tem doença inflamatória pélvica nas alternativas só sobra tricomoníase aquela outra paciente jovem de 26 anos que está com uma secreção purulenta proveniente do colo do útero e no toque vaginal ela tem dor na mobilização do colo do útero e dor nos anexos o tração dela está normal então não tem aí critério de gravidade ele não te falou como a paciente está mas também não te falou se ela não falou que ela tem nada de peritonite não falou que ela tem evidência de excesso do bovariano mas ela tem critérios clínicos para a gente poder dar um diagnóstico de doença inflamatória pélvica aparentemente não complicada pelo que a gente vê aqui como que a gente trata ceftriaxone para a gente cobrir o gonococo e a gente pode usar azitromicina ou a doxaciclina para cobrir a clamídia então vamos ver qual a alternativa que junta é a D então ceftriaxone e azitromicina para cobrir gonococo e clamídia principalmente ela não tem critério de internação aquela outra paciente de 23 anos que está 5 meses com o mesmo parceiro mas está tendo relação sexual sem preservativo isso quer te falar né por que que falou do parceiro né por que que a questão trouxe o parceiro para anunciar é para você lembrar dele de alguma forma e aí ela está com um colo uterino com micro ulcerações e um corrimento amarelo e verdeado então a gente tem um corrimento com colpite corrimento com colpite é vaginose não é tricomoníase então já tiramos as três últimas né candida vaginose não dão colpite e aí tricomoníase a gente trata com metronidazol via oral sempre via oral tricomoníase não pode tratar com tratamento tópico tem que ser sistêmico e a gente tem recomendação de tratar o parceiro então tanto a doença inflamatória pélvica quanto a tricomoníase são infecções sexualmente transmissíveis e a gente necessariamente precisa tratar a parceria sexual dessa paciente convocar para avaliação e tratar e aí vale também né lembrar de rastrear investigar outras infecções sexualmente transmissíveis gestante de 28 anos obesa vem para consulta de pré-natal na sua segunda gestação preocupada com o resultado do seu teste de tolerância de tolerância oral à glicose 75 gramas visto que teve diabetes gestacional em sua última gravidez no dia da consulta o paciente encontra-se com 26 semanas e 3 dias e traz o resultado de glicemia de jejum realizada na primeira consulta pré-natal com resultado de 89 traz também o seu teste de tolerância oral à glicose 75 com os resultados jejum 91 após uma hora 176 e após duas horas 140 sendo assim o médico deve informar a paciente com complementos se institui com metrifir ou e ela não possui diabetes gestacional mas por ter um risco e outros fatores de risco deve ficar atenta e seguir a rotina com uma alimentação saudável exercícios para prevenção. Uma gestante de 23 semanas refere que não fez nenhum dos exames solicitados na rotina do primeiro trimestre. Ela não tem doenças prévias, o peso pré-gestacional é de 80 e atualmente ela está com 90 quilos, sendo que sua altura é de 1,60m. Considerando a disponibilidade técnica adequada, a melhor conduta para o diagnóstico de diabetes gestacional é solicitar a hemoglobina glicada e glicemia de jejum no momento da consulta, b teste oral de tolerância à glicose com 100 gramas em jejum e duas horas depois da sobrecarga, c teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas em jejum e duas horas imediatamente, d apenas hemoglobina glicada ou e teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas em jejum uma e duas horas após a sobrecarga entre 24 e 28 semanas. Então vamos falar, já que eles gostam tanto, vamos falar do diagnóstico do diabetes mellitus gestacional. Então a gente tem dois momentos que a gente faz o screening para diabetes gestacional. E esses dois momentos, o que é screening para quem não tem o diagnóstico de diabetes pré-gestacional? Então se você lá no primeiro trimestre fez uma glicemia de jejum e a glicemia da paciente veio 130 em jejum, ela já tem diagnóstico de diabetes por critérios clínicos, isso aí não é nem comigo. Então é diabetes prévio que você diagnosticou na gestação. Agora, se a paciente tiver lá no primeiro trimestre uma glicemia de jejum entre 92, 92 inclusive, e 125, 125 inclusive, porque vamos lembrar que o diagnóstico de diabetes prévio é a partir de 126, ela tem o que a gente chama de diabetes gestacional. Essa paciente que tinha essa glicemia entre 92 e 125, a gente não vai fazer o teste de tolerância oral a glicose entre 24 e 28 semanas. Então como que é feito o screening, né, resumidamente? Então para paciente que tem uma glicemia de jejum menor do que 92, a gente não vai, a gente vai fazer, quando ela tiver entre 24 e 28 semanas, o teste com sobrecarga de glicose. Se ela tiver uma glicemia maior do que 92, a gente vai considerar diabetes mérito gestacional. Lembrando que se for maior do que 126, é diabetes mérito prévio, tá? Ela entra em um critério diagnóstico de clínica geral mesmo. Aí, tá bom, como que é feito esse teste, né, de um jeito prático? A gente faz a sobrecarga, né, com uma glicose de 75 gramas, dosa a glicemia antes da sobrecarga, depois a gente dosa uma e duas horas depois da sobrecarga. E aí a gente tem os cortes. Então para o jejum, o corte é o mesmo que a gente usou lá no primeiro trimestre para nossa glicemia de jejum, 92. Então se ela tiver menor do que 92, ela tá livre do diagnóstico, né, nessa fase, ela não tem o corte. Se tiver maior que 92, já é um critério aí para diagnóstico de diabetes gestacional. O corte para uma hora é 180 e o corte para duas horas é 153. Ai, Marília, mas cada número... É, precisa decorar, gente. Então isso é critério diagnóstico, tem que ter na prova, as provas perguntam, não adianta, você precisa decorar. Então decora, é 92 para jejum, vale tanto para primeiro trimestre quanto para o teste de tolerância oral glicose que a gente faz entre 24 e 28 semanas, 92, 180 e 153. Precisa decorar essas coisas. 22, 180 e 153 sem sofrer. Decora e vai. E aí, decorando, sabendo os cortes, a gente consegue responder as questões sobre o diagnóstico de diabetes gestacional. Aquela gestante que é obesa, né, e que já teve diabetes na sua outra gestação e que tá tão preocupada, ela não tem diabetes gestacional, porque ela fez uma glicemia de jejum menor do que 92, de 89, e ela fez o teste de tolerância oral à glicose que veio 91, 176 e 140. Os três valores menores do que o corte. Se ela tem os três valores menores do que o corte, ela não tem diabetes gestacional e aí ela vai seguir com a prevenção do diabetes gestacional. Então, por causa do histórico dela, a gente vai fazer, orientar, fazer atividade física e tudo bem. Ah, Marília, mas se ela tiver só um valor? Se ela tiver 181 na aferição de depois de uma hora? Aí ela tem o diagnóstico de diabetes gestacional. Então, só um dos valores alterados já é suficiente para a gente dar o diagnóstico. E mais uma questão, né, sobre o diagnóstico de diabetes gestacional, sei que todo ano eles jogam uma, ele quer saber como é que você vai fazer, né, se aquela paciente perdeu o exame do primeiro trimestre e ele quer saber o que você pode fazer agora. Então, para diabetes gestacional, a gente faz o screening, teste oral de tolerância à glicose com sobrecarga de 75 gramas, e a idosa, em jejum, uma e duas horas após a sobrecarga e esse é um exame que é realizado entre 24 e 28 semanas. Uma dúvida prática, vamos supor que a paciente não fez o exame entre 24 e 28, faz quando der, tá? E aí vale o mesmo corte, mas pelo nosso Ministério da Saúde e a nossa recomendação de pré-natal das sociedades, da FEBRASGO, da, da, das sociedades brasileiras e internacionais a realizar entre 24 e 28. Um paciente do sexo feminino apresenta queixa de sangramento menstrual volumoso durante o período menstrual e desmenorréia. Exame físico apresenta um útero aumentado, difusamente doloroso à palpação. Foi realizada uma ultrassonografia transvaginal que evidenciou um miometro heterogêneo e equidometrial mal definido. Com base nos achados clínicos e ultrassonográficos, assinale a principal pós-diagnóstica. Endometriose, câncer de endométrio, leiomioma, adenomiose ou polipendometrial. Então, vamos terminar falando de sangramento ternal normal, um tema tão corriqueiro em prova de residência. Dentro do sangramento ternal normal, a gente tem o nosso mnemônico da FIGO, que é o PALM-COEN. A gente subdivide em PALM, que são as causas estruturais de sangramento ternal normal que a gente precisa lembrar, e o COEN, que são as causas não estruturais. Então, no COEN vai entrar disfunção ovulatória, coagulopatia, vai entrar coisas que não são estruturais. Aqui eu vou resumir as causas estruturais de sangramento ternal normal, porque são as que caem mais em prova. Então, quando você pensa em causas estruturais para o sangramento ternal normal, o PALM quer dizer P de pólipo, A de adenomiose, L de leiomioma e M de malignidade. Essas quatro causas de sangramento precisam estar na sua cabeça, e aí eu sugiro que você procure na questão informações que te levam mais para uma ou mais para outra, para você conseguir responder. Quando que o pólipo é frequente? É aquela paciente que está na transição menopausal, ou mesmo na menopausa e começou a ter sangramento. Então, o pólipo é uma causa frequente de sangramento na pós-menopausa, segunda causa de sangramento pós-menopausa, né? E ele vai aparecer como um espessamento do endométrio, ou como uma imagem na cavidade endometrial mesmo. O tratamento é a ressecção esteroscópica quando a paciente tem sangramento ternal normal, ou quando ela está na menopausa. Existe uma recomendação da gente ressecar também todos os pólipos que aparecem na paciente da menopausa, mas aí você entra naquela, o paciente não tem indicação de fazer exame de rotina, né? Então, ultrassom de rotina não é recomendado, enfim. Então, pólipo quando sangra tem que tirar. A adenomiose, né? O que é a adenomiose? A adenomiose, ela é uma infiltração do tecido endometrial no miômetro. Então, aquele útero, ele fica difusamente aumentada, um pouco mais bojudo, é aquela paciente que tem um aumento do fluxo menstrual, um aumento do volume uterino, uma dismenorréia secundária, ela não tinha antes e passou a ter. E aqui, normalmente, é a paciente que está no menáquimo. A adenomiose não vai ser uma causa de sangramento pós-menopausa, uma causa de sangramento da mulher em idade fértil. O tratamento, como é uma doença mais difusa, costuma ser a esterectomia. Salvo em algumas situações que a gente tenha uma adenomiose focal de uma parede só, o tratamento costuma ser a esterectomia, o tratamento definitivo, né? Dá pra tentar tratar de forma medicamentosa, com um anticoncepcional oral, ou mesmo o sistema introterino liberador de levonorgestrel, mas o final é a esterectomia. Leia o mioma, que causa... Leia o mioma, todos os miomas dão sangramento? Não, são os miomas submucosos, são associados a sangramento terno anormal, e alguns miomas intramurais, a depender da posição e do tamanho, né? Podem causar sangramento terno anormal. O tratamento é miomectomia, dá pra tentar tratamento clínico, mas no caso de repartoridade, a gente parte pra miomectomia, e aí a via da miomectomia pode ser tanto abdominal, quanto laparoscópica, se o mioma for um mioma intramural, ou esteroscópica, se a gente estiver falando de um mioma submucoso, que é o mais relacionado ao sangramento terno anormal. Ou se a paciente tiver próleo constituída, tratamento com esterectomia. Na malignidade, né, a gente vai avaliar se a paciente tem fator de risco pra câncer de endométrio, então se ela tiver maior do que 35 anos e tiver anovulação crônica ou obesidade, a gente tem uma indicação de avaliar o endométrio, e sempre na pós-menopausa, independente do fator de risco. Lembrem da biópsia aqui. E aí, pra gente ver como que eles vão aparecer aí, né, então aqui a gente tem um pólipo no exame de imagem, a gente consegue caracterizar aqui, ó, o epidometrial, nessa imagem que tá aqui, a gente consegue ver um epidometrial aumentado aí com certeza, mas a gente vê que é uma imagem que parece que ocupa a cavidade do metrial, então aí é bem característico de pólipo, e é o correspondente da imagem da esteroscopia. Então, na câmera da esteroscopia, a gente consegue ver aí essa dobra aí do endométrio, que é o pólipo, né. Adenomiose, aqui, um tração transvaginal bem característico de adenomiose, com esses cistos aí no miométrio, uma perda de definição da linha entre endométrio e miométrio, que é essa característica da infiltração, né, tão característica da adenomiose. Nessa segunda imagem, uma adenomiose mais focal, a gente consegue ver que é uma adenomiose predominantemente da parede anterior do útero. A parede posterior tá bonitinha. Normalmente a adenomiose focal tá relacionada à cesárea, por exemplo. Mioma, eu coloquei essa imagem aqui da figo pra gente lembrar que o mioma, a gente tem que ver qual que é a localização dele. Então, os miomas mais associados a sangramento são os miomas classificados como figo baixo, né. Então, figo 1, 2, 3, são miomas que têm um componente submucoso importante, mas associados a sangramento terinoanormal. E a malignidade, que normalmente ela vai aparecer como um ecoendometrial, o primeiro sintoma é sangramento pós-menopausa, ou sangramento terinoanormal na mulher com mais de 35 anos e fator de risco ou transição menopausal. E ele vai aparecer como um ecoendometrial espessado, irregular. Eu coloquei essa imagem de propósito pra vocês verem que a gente tem a imagem do ecoendometrial aí bem heterogênea, né. Então, isso aqui com certeza vai exigir que a gente faça uma biópsia. E aqui é a imagem da esteroscopia, né, que a gente consegue ver um aumento da vascularização, umas glândulas bem atípicas, uns vasos bem tortuosos, bem característicos de malignidade. Então, respondendo a nossa pergunta, a gente tem uma mulher que tá no menacme, que começou a ter um sangramento aumentado, começou a ter dismenorreia. E aí, o útero dela no exame físico é difusamente aumentado e doloroso. Aí, no ultrassom, ele vê um miometro heterogêneo com um ecoendometrial mal definido, característico de adenomiose. Então, a nossa principal hipótese aqui pra essa paciente, né, ele tá com essas informações, é a adenomiose mesmo, tá? É a única que dá pra gente responder. Pessoal, boa prova. A prova denária é uma prova bem legal, não é uma prova cheia de minúcias, é uma prova que cobra conceitos que são relevantes pra vida. Ela é super distribuída. Então, se a gente, tirando a parte de assistência ao parto e oncogineco, que a gente vê uma predominância, a gente vê os outros temas super bem distribuídos, tá? Então, é uma prova que cobra um pouquinho de tudo, mas eu acho que essas coisas que eu falei aqui, pelo menos uma questão de cada a gente vai ter, então vamos garantir pelo menos cinco questões acertadas, se der mais, porque às vezes as provas cobram até mais de uma questão desses temas aqui, que são temas bem relevantes pra prova do Enari. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Um beijo, boa prova. Olá, Medicof! Eu sou o professor Carlão, do time de Medicina Preventiva aqui do Medicof. E é com muito prazer e muito afeto na mente que a gente traz pra vocês uma revisão importante para a prova apenas do Exame Nacional de Residência Médica, a prova do Enari. Então vamos revisar aqui a parte de Medicina Preventiva do Enari R1 Acesso Direto. Olha só, são dois momentos já preventivos. Olha o xodozinho. Por quê? Porque eu vou trabalhar com vocês a parte que tange mais da saúde coletiva, a prática da Medicina de Família e Comunidade, SUS, e depois vai vir outro professor também pra gente trabalhar. O professor vai trabalhar a parte mais da Epidemiologia e Saúde Trabalhador com vocês, tá bom? Mas conhecendo a prova do Enari, qual é o padrão dessa prova, Medicof? Olha, de maneira geral, a prova do Enari não tem muitas imagens. As três provas que a gente analisou, que foram as três provas que teve do Enari, ela não costuma vir com muita imagem. Enunciados curtos, uma prova bem objetiva, porém ela tem uma característica importante comparada a outras provas. Ela faz o aluno aplicar muitos conceitos do SUS, da APS, da prática da Medicina de Família, através de casos clínicos, pequenos casos clínicos, mas que ali estão sendo avaliados o seu conhecimento nos princípios do SUS, nos atributos de atenção primária à saúde e nas ferramentas que o médico de família e comunidade costuma utilizar no dia a dia da APS. Então é uma prova teórico-prática, podemos dizer assim. Além disso, é uma prova que se destaca todo ano, trazer ali questões da parte de bioética, principalmente nos princípios da bioética, mas também é uma prova que vem epidemiologia, principalmente no que tange a estudos epidemiológicos, vigilância em saúde e, claro, saúde do trabalhador, tá bom? E, claro, também vem ali as questões que trabalham um ou outro ponto da legislação do SUS, vai de cofre. Hoje, o que a gente vai trabalhar aqui nessa revisão? A gente vai trabalhar os níveis de prevenção, a prova gosta muito de cobrar, e aí destaque para relacionar os níveis de prevenção com a história natural da doença, ok? E aí vamos falar também de prevenção quaternária, Vamos falar um pouquinho sobre SUS, os principais marcos legais, relacionando isso com os princípios do SUS. Vamos falar um pouco sobre os princípios da bioética, e, claro, a prova do Enari adora os casos clínicos, e muitos casos clínicos vêm com destaque para os rastreamentos. As indicações de rastreamento, Medicof, sem mais delonga, vamos para as questões, trabalhar aqui de forma bem prática com questões das últimas provas do Enari, esses assuntos. Vamos começar com essa questão do Enari 2021, olha só. A definição de rastreamento é a realização de aplicação de testes em pessoas assintomáticas com o objetivo de selecionar indivíduos para intervenções cujo benefício potencial seja maior que o dano potencial, tendo em mente tal conceito, em qual nível de prevenção podemos inserir o rastreamento. Medicof, então fica atento aí, o enunciado já diz para a gente o que é o rastreamento. É a aplicação de testes em pessoas, destaca aí, assintomáticas. Se a pessoa já tem sinais e sintomas e é identificada uma doença, uma afecção, a gente está diante de um diagnóstico. Diagnóstico. Rastreamento, guarda assim, o AS da palavra rastreamento é AS de assintomático. Assintomático, Medicof, não vai errar, tá bom? Outra coisa, para o programa de rastreamento teste ter uma efetividade, é importante que a intervenção, o benefício que ela vem a trazer, seja maior que o dano que a doença poderá causar, tá bom? Então, assim se justifica o programa de rastreamento. Bem, então aqui nas alternativas a gente tem o quê? Prevenção primária, secundária e terciária, que são os três níveis de prevenção a partir da história natural da doença, de Lívio e Clark, são famosíssimos esses níveis, adoram cair em prova. Vem também a prevenção quaternária, né, que também é princesinha das questões de prova. Faltou aí, não veio nas alternativas, a prevenção quinquenária, que já está aparecendo também, Medicof, mas vamos lá. Bem, para a gente entender em qual nível está o rastreamento, a gente tem que lembrar um pouquinho rapidamente da história natural da doença, o modelo multicausal, processual, baseado lá na tríade ecológica, que é o modelo de Lívio e Clark, pessoal. Lembra, naquele modelo de Lívio e Clark, a gente divide a doença, divide a doença, tá bom, em período pré-patogênese e período de patogênese. O que divide o período de pré-patogênese para o período patogênese é o quê? É a interação efetiva, é a interação efetiva entre os agentes causadores das doenças e o hospedeiro e o indivíduo. Quando há essa interação efetiva, a gente diz que já existe o período de patogênese. Então, o período pré-patogênese é o período sem doença, é o período da saúde, da saúde, Medicof. Então, qualquer ação que é feita no período pré-patogênese, a gente vai chamar de prevenção primária. Então, prevenção primária é toda a ação que for feita no indivíduo ou nas pessoas no estado de saúde, no período pré-patogênese. E aí, essa prevenção primária, a gente divide ela em promoção de saúde, que são medidas mais gerais, inespecíficas, e a proteção específica, que são aquelas medidas de prevenção direcionada mais para uma doença ou determinadas doenças. Agora, já está no período de patogênese, de patogênese, a gente tem que ficar atento a quê? A dois momentos, né? Existe, primeiro, aquela patogênese precoce, em que o indivíduo está assintomático, assintomático, nos primeiros sinais assintomáticos, e existe o que a gente chama de horizonte clínico, que é aquele momento do período de patogênese em que sai de uma fase subclínica, assintomática, para um período clínico, em que começam a aparecer sinais e sintomas, né? E o indivíduo se sente doente já, ele já se sente enfermo. Então, existe esse horizonte clínico, tá bom? Então, Medicov, olha que interessante. Um dia, um rastreamento, ele vai atuar onde? Nesse período de patogênese precoce, antes do horizonte clínico, antes do aparecimento de sinais e sintomas, tá bom? É aí que o rastreamento vai utilizar. Detectar a doença, depois cruzou o horizonte clínico, começou a aparecer sinais e sintomas, já é diagnóstico, já é diagnóstico, beleza? Bem, e aí o indivíduo passa a ter sinais e sintomas, e aí o curso que vai ter dessa doença vai depender. O indivíduo pode naturalmente melhorar, né? Desaparecer e aí ser curado. O indivíduo, os sinais e sintomas podem progredir e causar um dano importante ao indivíduo, né? Um dano permanente e deixar sequelas ali no indivíduo, ou até pode evoluir para a morte mesmo, né? A doença. São os vários estágios. Então atenção agora pra você marcar. No período de patogênese, a gente pode agir de dois níveis de prevenção, secundária e terciária. Qual vai ser a diferença? A prevenção secundária é quando as ações, elas vão lá no rastreamento, no diagnóstico precoce e tratamento precoce. Além da limitação da incapacidade. Ou seja, vai ser prevenção secundária até evitar o aparecimento de um dano permanente, de uma sequela, tá bom? Se a doença já provocou um dano permanente, já provocou uma sequela, tá bom? Uma incapacidade, aí a partir daí já vai ser outro nível de prevenção. Vai ser a reabilitação da prevenção terciária. Então o objetivo da prevenção secundária é o quê? É o rastreamento, é o diagnóstico e tratamento precoce e a limitação do dano, a limitação da incapacidade. Doença já provocou dano permanente, sequela, incapacidade, aí vai chegar a reabilitação. Aí reabilitação já são as medidas de quê? De prevenção terciária. Aí já vai ser reabilitação, aquele indivíduo já está com dano provocado pela doença, então é reinserir aquele indivíduo na sociedade, é aproveitar o potencial residual que ele ainda tem, tá bom? Então isso é a prevenção terciária. Beleza, Medicof? Então a questão quer saber o quê? Onde é que está o rastreamento? Se é o detecção de assintomáticos, AS de assintomáticos, já é no período de patogênese, o indivíduo já está em contato com os agentes causadores, mas ainda não tem sinais e sintomas, então se era patogênese precoce, é prevenção secundária, Medicof. Olha aí, então rastreamento é prevenção secundária, tá bom? Não esquece disso, prevenção secundária, rastreamento, beleza? Seja o Papa Nicolau, tá bom? Seja um sangue oculto nas fezes, tá? Qual que não importa, vai ser prevenção secundária no indivíduo assintomático. Ok? Então tá aí. Não é prevenção primária, prevenção primária a gente já viu, é medidas no período de saúde, pré-patogênese, promoção de saúde e proteção específica, né? Então prevenção terciária não é que prevenção terciária é aquele indivíduo que já está numa fase avançada da doença, a doença já causou dano, já causou alguma limitação, tá bom? A gente vai reabilitar impedindo aí, né? Impedindo uma grande piora do indivíduo, a reabilitação e a prevenção terciária. Então coloca na frente de prevenção terciária, reabilitação, ações em estágio mais avançado, né? É uma fisioterapia em alguém que já sofreu um dano, né? Que já sofreu uma consequência de uma doença, é uma terapia ocupacional, tá bom? É estimular o trabalho de pessoas, é a reabilitação no CAPES, pra pessoas que estão com doenças psiquiátricas graves, né? Então tudo isso é prevenção terciária. Prevenção quaternária, a gente vai ter uma questãozinha especial só pra isso, aqui é pra gente proteger o indivíduo do dano, né? Aqui é pra identificar o indivíduo que está sob risco de medicalização e proteger ele de atrogenias, de exames, procedimentos e tratamentos necessários, né? Não veio aqui, mas eu quero aproveitar e falar pra vocês, prevenção quinquenária, P5, prevenção quinquenária, prevenção quinquenária, P5, pode ser a novidade desse ano no Enari, MediCorp, guarda, que é cuidar de quem cuida, tá bom? São medidas que visam o quê? O cuidado dos profissionais de saúde, pra que eles estejam bem, pra poder cuidar bem das pessoas, e prevenir lá as atrogenias. Então, P5 é cuidar de quem cuida, beleza? Bem, falando de rastreamento, o Enari, acho que é a prova que mais gosta de rastreamento, rastreamento, os MediCorp. Então, vamos pra essa questão aqui, ó. Um homem de 41 anos, procura UBS pra atendimento de rotina, deseja realizar exames médicos, pra saber se está tudo bem. Ao exame físico, o paciente tem 90 de peso, 1,80 de estatura, 14 por 9 de pressão nos dois braços, ausculta cardíaca, pulmonar e exame abdominal normal, ou seja, já foi examinado, né? O check-up já tá rolando, né? Pulsos periféricos simétricos e cheios, sem outros achados. Qual alternativa melhor indica os exames necessários no momento e qual é a maior causa de mortalidade geral nessa faixa etária, respectivamente? MediCorp, as questões de rastreamento que todo ano apareceu no Enari, você tem que ficar atento aqui. É homem ou é mulher? Após isso, a idade, tá bom? O ponto da idade, ok? Isso são coisas muito importantes. Lembre-se que a gente sempre trabalha na ótica da prevenção quaternária. A gente não quer passar a solicitar exames complementares de forma desnecessária. Então sempre trabalhar que menos é mais, menos é mais, né? Na ótica da prevenção quaternária. A gente segue, né, rastreamento, documentos do Ministério da Saúde, o Caderno de Atenção Básica, de rastreamento, tem documentos do Inca, que também pertence ao Ministério da Saúde, né? Principalmente ali no rastreamento de alguns tipos importantes de cânceres. Nesse caso aqui, a gente tem um homem, um adulto jovem, 41 anos, né? 41 anos. A questão quer saber também quais os exames e qual é a principal causa de mortalidade nessa faixa etária. Gente, nós sabemos que em adultos jovens, adolescentes e adultos jovens, hoje a principal causa de mortalidade são as causas externas, são as mortes violentas, seja homicídio, seja suicídio, acidentes de trânsito, né? Essas são as principais causas de morte, hoje, em adolescentes e adultos jovens. Então, essa segunda parte da questão já pode ajudar você a eliminar alternativas e responder a questão. Então, ela muda, de letra A até a letra E, ela está alternando. Doenças cardiovasculares ou causas externas? Claro que são causas externas, né? As doenças cardiovasculares, assim como as neoplasias, né? Já vai ser a principal causa de mortalidade na população mais idosa, né? Então, após 50 anos, 60 anos, aí sim, começa a ter muito mais o aparecimento aí de doenças cardiovasculares como a principal causa de morte. Adolescentes e adultos jovens são causas externas, Medikoff. Então, a gente já fica lá aqui com a letra C e a letra D, tá bom? Olha aí, na letra C, eu vou solicitar glicemia de jejum e lipidograma. Letra D, hemograma completo, creatinina, potássio, glicemia, lipidograma e PSA. E PSA, mande pra lá, Medikoff, tá bom? Não precisa pra rastreamento, PSA. Aliás, não há evidências de rastreamento do câncer de colo, tá bom? Desculpa, deixa eu corrigir, não há evidências de rastreamento de câncer de próstata, né? O professor se corrigiu aqui, por favor. Através de PSA e toque retal, tá bom? Não há rastreamento. Eu não tô falando um homem que chega sintomático, né? Com poliúria, tá bom? Com jato curto, urinário, não é isso. Tô falando de rastreamento em homens assintomáticos. Não há evidência, tá bom? Nem PSA e nem toque retal, tá? Então você já elimina a letra D, então ficamos aí com a letra C, Medicov. Isso, glicemia de jejum, colesterol total, triglicerídeo, né? Colesterol HDL e LDL. Já tá bom demais, ok? Então, homens e mulheres jovens, Medicov, principalmente a partir dos 35, 40 anos, tá bom? Ali nessa faixa, né? Entre 40, 50 anos, é principalmente você buscar o quê? Buscar fatores de riscos. cardiovasculares, né? Então é fazer a pesquisa do diabético, da glicemia de jejum, né? De dislipidemia, tá bom? De maneira geral, importante também, aferir a pressão arterial, né? Sempre estimular a atividade física, rastreamento sobre o álcool, usando queijo, CAGE, rastreamento sobre o tabagismo, é bom fazer em qualquer pessoa, né? Principalmente ali a partir da adolescência, adulto, jovem, isso é importante fazer, ok? Agora, já exames de sangue, né? Glicemia, lipidograma, vai ter coleta de sangue, tá bom? Então se não tem muito fator de risco, geralmente a partir ali, a partir dos 35, 40 anos, já pode ser considerado o medicofe, ok? Agora, creatinina, potássio, PSA, nada disso. Então ficamos aí com a letra C. Vamos mais uma de rastreamento, porque o Enari gosta. Essa já é a de 2022, ó. Atualmente o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer indicam rastreamento populacional de... Então tem cinco alternativas aí. Vamos de baixo pra cima, que eu gosto mais. De baixo pra cima, tá bom, medicofe? Letra E. Como é inca, vai vir coisa de câncer aí, né, ó. Câncer de boca, com exame clínico da cavidade oral. Gente, não há indicação de rastreamento de câncer de boca, tá bom? Vamos lá. Câncer coloretal. Aí sim, tá bom? Aqui sim é importante, tá? Fica atento nesse ponto, medicofe, as faixas etárias. Então, câncer coloretal com exame de sangue oculto nas fezes, retossigmoidoscopia ou colonoscopia em adultos de 50 a 75 anos. Essa alternativa não... Ela tá perigosa, tá bom? Realmente é indicado o rastreamento de câncer coloretal, mas principalmente logo o quê? Um primeiro exame logo com sangue oculto nas fezes, medicofe, tá? Depois, pra confirmar caso dê positivo, aí sim é importante uma sigmoidoscopia ou colonoscopia, tá? A faixa etária, tá bom? Fica por aí entre adultos realmente de 50 a 75 anos. Então, inicia com sangue oculto nas fezes, tá bom? e geralmente pra confirmar uma sigmoidoscopia ou colonoscopia, ok? Alguns documentos trazem o sangue oculto nas fezes sigmoidoscopia ou colonoscopia, não traz a reto sigmoidoscopia, traz apenas o termo sigmoidoscopia, mas na prática a gente costuma primeiro fazer o sangue oculto nas fezes pra depois confirmar com a sigmoidoscopia ou colonoscopia, tá bom? No assintomático. Câncer de próstata com PSA, gente, mais uma vez, não há evidências de rastreamento pra câncer de próstata, tá bom? De rastreamento, ok? Nem PSA e nem toque retal. Então, tudo ali é na base da habilidade de comunicação, habilidade de comunicação, ok? Não há evidências pra rastrear, ok? Bem, agora, câncer de mama com autoexame, exame clínico e exame de mamografia pra mulheres de 50 a 69 anos, onde é que tá o erro aí, tá bom? A indicação de rastreamento é com mamografia, tá bom? Não é com autoexame, Medikoff, ok? É com mamografia. Mamografia, sim, a faixa etária tá por aí, 50 a 69 anos, ok? Essa é a faixa etária. Então, guarda aí, Medikoff, 50 anos, tá? Tanto pra iniciar o rastreamento do câncer, tá bom? De cólon, do intestino grosso, como pra iniciar o rastreamento aí do câncer de mama. Guarda essa faixa aí de 50 anos, ok? Agora, câncer de colo uterino, aí sim, a gente tem que ter uma idade menor, né? E após o início da vida sexual. É a resposta aqui da questão, câncer de colo uterino com Papa Nicolau, cito patológico, em mulheres de 25 a 64 anos. Somente após o início da vida sexual. Eu sei que isso somente aí às vezes pode incomodar, mas é isso, tá? É isso, Medikoff, ok? Então, ó, tem que sempre pegar essa faixa, tá? Então, primeiro lembrar, câncer de próstata não há evidência de rastreamento, tá bom? Então, dos principais, sobra o quê? Colo uterino, mama e de intestino, tá bom? E o câncer colo retal, ok? Então, guardar. O de mama e o colo retal a partir dos 50, a partir dos 50, tá? Mama até 69 anos, lembra que o número 6 e o número 9, eles são parecidos, como se fossem duas mamas, 6 e 9 parecido, como se fossem duas mamas, ó, o 6 e o 9 tem duas bolinhas, faz com que essas duas bolinhas são as duas mamas, tá bom? As duas tetas, as duas mamas, tá bom? A do 6 e a 9. Tem até um pontinho aí no meio da bolinha do 6 e da bolinha do 9, pra lembrar que é até 69 anos, ok? Colo retal, 50 a 75, 50 a 75, guarda assim, intestino, intestino, na palavra intestino tem o 7, tá bom? Tem o 7, intestino, tá? T-E-S-T-I, tem o 7 ali pra lembrar que vai mais além, vai mais pros 75 anos. E câncer de colo uterino, claro, tem que começar bem precoce, a partir dos 25 anos, já tendo vida sexual, ok? E vai até 64 anos. Ai, professor, eu vou confundir, porque eu posso querer ir até 69. 69, não, você não vai confundir, não confunda colo com colo, não confunda colo com colo, colo, o do útero é colo, C-O-L-O, e C-O-L-O tem 4 letrinhas, então 4 vai lembrar o 60 e 4, o 60 e 4, tá bom? Então não vai confundir, não vai confundir. O colo, colo, aí colo, é colo retal, tem mais letrinhas, colo, tem 5 letrinhas, tem 5 letrinhas, a palavra colo, de intestino grosso, pra lembrar o início, que é a partir dos 50 anos, tem o 5, e o fim, que é 75, tá bom? Tem o número 5, então vai pelas palavrinhas, que ajuda, ajuda, tá bom? Então dê diquinha aí, pra guardar cada idade, cada faixa de rastreamento, não tem mais como errar. Vamos pra mais um de rastreamento do Enari, tá bom? Paciente, sexo feminino, casada, 53 anos, e obesa. Procura médico, em UBS, pela primeira vez, e relata nunca ter feito exame de rotina. Sobre o caso, qual conduta não deve ser tomada, tá bom? Então não vai solicitar o quê? Letra A, TC da abdômen. B, hemograma, glicemia de jejum e lipidograma. C, realizar a citologia ocótica, o Papa Nicolau, né? D, mamografia. E, verificar a situação vacinal e atualizar se necessário. Ou seja, é uma questão de prevenção, né, Medicoff? E aí, uma mulher de 53 anos, então, lembre-se, sempre é adulto, jovem, sempre vamos avaliar se usa álcool, se usa cigarro, tá bom? Estimular a atividade física, ver cartão vacinal, sempre, sempre isso, tá? A população total sempre vai, vamos avaliar isso, ok, Medicoff? Ok? Aferir pressão arterial, principalmente se tiver mais de 18 anos, tal, tal e tal. A partir dos 35, 40 anos, vamos também, ah, uma coisa importante, também adulto, jovem, né, adolescente, sempre também, nas consultas de prevenção, avaliar também o quê? Infecções sexualmente transmissíveis, né? Isso é importante também, oferecer, perguntar se já houve relações íntimas, exposição de risco, né? Para fazer também as serologias ali, para hepatite B, C, HIV e sífilis, né? Sempre importante. Agora, a partir dos 35, 40 anos, a gente acrescenta ao pacote também o quê? Rastrear ali os fatores de risco, outros fatores de risco para a doença cardiovascular, né? Uma glicemia de jejum, o lipidograma, é importante também acrescentar, ok? Outro ponto de corte é os 50 anos. Passou dos 50 anos, a gente vai rastrear também, tanto em homens, quanto em mulheres o quê? O câncer coloretal, de colon, lembra? Colon, cinco letras, o câncer coloretal, tá bom? Ali com a pesquisa de sangue oculto nas fezes, tá bom? Passou de 50 anos e é mulher, a gente também vai rastrear o quê? O câncer de mão, o câncer de mama, através da mamografia, da mamografia, ok, Medikoff? Então é por aí. E se é mulher, a partir dos 25 anos, e tem já relações sexuais, a gente também vai colocar ali o quê? Acitologia oncótica. Acitologia oncótica. Beleza? Então o que é que eu não falei para uma pessoa com mais de 50 anos? Ter cedo abdômen. Não precisa ter cedo abdômen. Vai embora, não precisa, tá bom? Solicitar ter cedo abdômen aí é não estar fazendo prevenção quaternária, é estar expondo, né, a usuária, a radiação de forma desnecessária, tá? Gerando dano, ok? E lembre-se dos princípios bioéticos. Beneficência, não maleficência. Não pode prejudicar, não pode causar dano. Já para combinar com o Enari, que gosta de bioética. Então, gente, posso solicitar, eu não gostei muito do hemograma aí, mas deixa, né? Posso solicitar hemograma, glicemia, jejum e lipidograma. O citológico, né, já tem mais de 25 anos, já tem mais de 50 anos, posso solicitar mamografia, e situação vacinal, posso fazer em qualquer idade, né? Avaliar a situação vacinal. Beleza! Bem, medicofe. Então, muita coisa boa de rastreamento foi visto, e o Enari gosta. E para terminar, quando a gente fica solicitando exames demais, de forma desnecessária, pedindo tração de tereoide, tá bom? Biópsia de próstata, de forma desnecessária, a gente pode estar expondo o indivíduo a danos, tá bom? Então, a gente tem que saber identificar aquele indivíduo que está exposto à medicalização excessiva. O que é medicalização excessiva? Procedimentos desnecessários, revisão desnecessária, medicamento desnecessário, intervenções desnecessárias. E o que é isso? Identificar e proteger esse indivíduo. É a prevenção quaternária. É a prevenção quaternária. E é isso que a questão 2021 trouxe, ó. Tendem vistos quatro domínios da prevenção na prática clínica, assinar a alternativa que melhor define o conceito de prevenção quaternária. Medicofe, e ele está aqui na letra D, tá bom? Guarda bem que muitas vezes a questão que é só o conceito de P4, que é só o conceito de prevenção quaternária. Trata-se da ação feita para identificar um paciente ou população em risco de supermedicalização, para protegê-los de uma intervenção médica excessiva e sugerir procedimentos científicos e eticamente adequados. Olha aí, aceitável e eticamente aceitável, conceito de P4. Olha, esse ano o Enari pode trazer P5, prevenção quaternária. E lembre-se, é cuidar de quem cuida, tá bom? É proteger os profissionais de saúde do burnout, da síndrome de burnout, por exemplo, tá bom? É cuidar de quem cuida, porque assim estaremos protegendo os usuários, as pessoas, tá bom? Então tá aí, Medicofe, uma boa revisão, que trabalhou rastreamento, trabalhou os níveis de prevenção, história natural da doença, tá bom? Então, itens muito importantes para a prova do Enari. Ok, Medicofe, vamos lá. Mais uma questão do Enari, agora 2022. O SUS, apesar de constar na Constituição de 88, somente é regulamentado a partir de 1990, inicialmente pela Lei 8080. As NOBs, normas operacionais básicas, trouxeram importantes mudanças ao SUS ao longo do tempo. foi uma definição da NOB 1 barra 96. Você já se arrepiou, você está tremendo, porque essa questão trata de quê? De legislação do SUS. E você não gosta, tá bom? E você não gosta. Medicofe, o tio Carlão tem uma estratégia aqui para vocês, tá bom? Para responder essa questão, vamos lembrar rapidinho para vocês quais são os princípios do SUS, e eu prometo que eu vou mostrando para vocês onde estão esses princípios, tá bom? Os principais marcos legais do SUS, tá bom? E aí, onde é que a gente vai encontrar eles de maneira geral? Ó, primeira coisa, quando falo em princípios do SUS, lembra que a gente divide ele em dois grupinhos. Então, de maneira geral, onde é que eles estão? Em linhas gerais, onde é que eles são citados? Na Lei Mãe do SUS, né? Claro, de forma direta e indireta, eles já estão na Constituição de 88, que cria o SUS, mas a Lei 8080 de 1990 é a Lei Mãe do SUS, e ela cita lá os princípios diretrizes do SUS. Eles estão lá, tá bom? Citados na Lei 8080, que é a lei que traz várias outras informações sobre o SUS, os campos de atuação, as competências de cada esfera, o conceito de SUS, o conceito ampliado de saúde, os objetivos do SUS. É muito completa. A mamãezinha, a 8080, tá bom? Bem, então, quando falar de princípios do SUS, a Lei 8080, ela não separa, mas a gente aqui, pra aprender, a gente organiza eles em dois grupos. Os éticos, doutrinários e filosóficos, que é aquele SUS que a gente sonha, um SUS universal pra todo, né? Que todos possam acessar. Um SUS equânime, justo, que possa tratar os desiguais de forma desigual. E um SUS da integralidade, atender as diferentes demandas do indivíduo, integralidade nos diferentes níveis de atenção, integralidade entre vários setores da sociedade civil, integralidade, porque tem ações, desde promoção da saúde, prevenção primária, secundária e terciária, reabilitação, tá bom? É essa integralidade. Então, esse SUS universal, equânime integral que a gente deseja, tá bom? Bem, Medicov, agora, para a gente atingir esses objetivos, tem que ter caminhos a seguir. E esses caminhos a seguir são os princípios organizacionais, operacionais do SUS, Medicov. É como atingir esses objetivos? Um, descentralizando, indo para estados e municípios, dando poder aos gestores estaduais e municipais. É isso que é a descentralização, Medicov. E olha, tem duas nobes que tá muito ligada à descentralização, Medicov. A municipalização. Coloca aí. A NOB 93 e a NOB 96, tá bom? NOB 93 e descentralização, Medicov. A NOB 93, ela foi quem deu o puta pé inicial na descentralização, tá bom? Instituindo no SUS, as comissões intergestoras tripartite e bipartite. Isso, as CIT e CIB, ok? Foi com a NOB 93, Medicov. A NOB 96, ela fez avançar mais ainda a descentralização, a municipalização da saúde. Por quê? Porque ela criou o PAB, o piso da atenção básica. Isso, lembra? PAB fixo, PAB variável? Pois é. Esse dinheiro específico para a atenção básica, quem criou foi a NOB 96, tá bom? E isso ajudou a implementar mais programas de saúde da família, de agentes comunitários de saúde, ok, Medicov? Então, esse foi um dos grandes pontos da NOB 96. Além de ter também criado uma forma de gestão plena da atenção básica. Olha que maravilha. Então, quando eu falar em descentralização, quem deu os pontas-pés iniciais foi NOB 93 e NOB 96, Medicov. Participação popular. Essa aqui eu estou apostando muito em questão de prova, já cai muito. E esse ano, Medicov, deixa eu mostrar aqui para vocês, aconteceu a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Então, a chance é muito grande de cair participação popular nas provas, tá bom? O controle social. E aí, já guarda aí. Participação popular é a questão da participação dos usuários nas conferências de saúde e conselhos de saúde. Lembre-se que, tanto nas conferências como nos conselhos, a composição é paritária. 50% tem que ser de usuários, Medicov, tá bom? Metade tem que ser de usuários. E aí, guarda, que as conferências F de futebol lembra a Copa do Mundo. Conferência de saúde como a que teve esse ano é de 4 em 4 anos, Medicov, tá bom? É a cada 4 anos. E ela, Medicov, ela é quem analisa a situação de saúde e é quem propõe as diretrizes para a formulação de políticas. E ela pode ser convocada pelo poder executivo, pelo conselho de saúde ou por ela própria, tá bom? Isso são as conferências de saúde. Elas não têm poder deliberativo, tá bom? Aí, os conselhos de saúde, sim. Os conselhos de saúde são órgãos permanentes, deliberativos, Medicov. Não esqueçam disso, ok? Então, eles têm um poder decisão, os conselhos de saúde, diferentemente das conferências. E os conselhos, eles são permanentes, tá sempre lá. O Conselho Municipal, Estadual e Nacional de Saúde. Ok? E aí, qual é o marco legal do SUS que trata principalmente a participação popular? Guarda aí bonitinho. Lei 8.142. 8.142 de 1990. É ela que traz a participação popular, Medicov. E ela traz também a transferência intergovernamental de recursos, tá bom? Guarda aí. Já falando do recurso, do repasse regular e automático de recurso da União para estados e municípios. Regionalização significa organizar as ações e serviços de saúde distribuídos em níveis hierárquicos por densidade tecnológica. Regionalização é organizar as ações e serviços como numa rede de atenção à saúde em uma região de saúde, que é um espaço geográfico formado por municípios limítrofes. É isso que é regionalização, Medicov. E olha só, tem vários marcos legais que fala que é para investir e avançar na regionalização. Quem deu o pontapé inicial foram as NOAS, N-O-A-S, de 2001 e 2002, tá bom? As NOAS criaram lá, foi quem primeiro falou em região de saúde e criaram o Plano Diretor de Regionalização, Medicov. E aí, depois da NOAS, quem também avançou em regionalização foi o Pacto pela Saúde, 2006. Lembra que Pacto pela Saúde é formado pelo Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto da Gestão do SUS. E quem ajudou mesmo a aprofundar mais ainda a regionalização foi o Decreto 7.508, 2011, trazendo vários elementos importantes para o planejamento em saúde, tá bom? Então, o Decreto 7.508, 2011, ele inovou porque ele trouxe o quê? Ele trouxe o mapa da saúde, ele trouxe o COAP, o Contrato Organizativo das Ações Públicas de Saúde, que ajuda a contratualizar os componentes e as ações numa região de saúde. O Decreto 7.508, 2011, também traz as portas de entrada do SUS, os elementos básicos com região de saúde, maravilhoso o Decreto 7.508. Olha, tá aí, fiz um resumo pra vocês da parte de marcos legais do SUS. Só esqueci de falar, claro, da parte de financiamento, assim, de coisas mais específicas para o financiamento. E aí vocês vão lembrar o quê? Tá bom? da Emenda Complementar 29 de 2000 e da Lei Complementar 141 de 2012, porque ela instituiu aqueles recursos mínimos, né? Município tem que investir no mínimo 15%, Estado no mínimo 12% e a União, o que investiu no ano anterior, mais a variação do PIB. Quando foi em 2016, né? Já teve outra Emenda Complementar em 2016, que é a PEC do Teto dos Gastos, que manteve os percentuais mínimos de Estado e Município, mas mudou na União. A partir daí, tá bom? Essa PEC foi em 2016, mas a partir de 2018, na prática, a União passa a investir o montante do ano anterior, mais a correção a partir do IPCA, a inflação medida pelo IPCA. Troca PIB por IPCA. Olha aí! Que síntese boa de SUS, MediCoff! O tio Carlão deu pra vocês, tá bom? Então vamos lá! Vamos pra questão? Olha aqui na questão, MediCoff. Ele quer saber uma definição da 9,96. Então não tem como errar. Olha aí! Foi a 9,96 que descentralizou a gestão do sistema, definindo três níveis de gestão, incipiente, parcial e semiplena? Olha o perigo! Tá bom? Aí foi a 9,93. Coloca aí na frente. O pontapé inicial foi a 9,93, porque eu sei que é a 93, pela semiplena. A 96, como ela avançou mais, ela trouxe a gestão plena da atenção básica. Aproveita e coloca aqui junto da letra A da 9,93, CIT, CIT e CIB, C e B. Tá bom? Letra B. Alocar recursos para o custeio de serviços segundo sua capacidade instalada, independente da decisão dos gestores estaduais e municipais. Gente, claro que é dependente da decisão dos gestores estaduais e municipais. Letra C. Transerir aos municípios de forma automática, fundo a fundo, regular e automática, os recursos para o custeio de atividades ambulatoriais e hospitalares. Gente, esse custeio de atividades ambulatoriais e hospitalares já estava lá na Lei 8.142, esse repasse de forma regular e automática. Não foi a 9,96. Em termos de financiamento, a grande inovação da 9,96 foi um piso próprio para a atenção básica. O PAB, como está na letra D. Olha aí que maravilha. Isso sim. É 9,96. Junto com a gestão plena do sistema municipal. E letra E. Determinar as secretarias estaduais de saúde a responsabilidade de elaborar o plano diretor de regionalização com um conjunto mínimo de ações e serviços. Lembre-se, Nova 93 e 96, pontapé inicial na descentralização. Mas pontapé inicial na regionalização e não parou mais foi a NOAS. A letra E fala da NOAS de 2001 e 2002. Medikoff. Tá bom? Ok? Medikoff, olha assim. Com isso, a gente terminou essa parte de princípios do SUS e marcos legais do SUS. Mas eu não posso deixar de falar para vocês uma coisa. Não confunda princípios do SUS com atributos de atenção primária à saúde. Muitas questões do Enari vêm com casos clínicos para aplicar os atributos da atenção primária à saúde. Então não confunde, ok? E aqui eu fiz um resuminho para vocês com dicas de quais são os dois grupos de atributos da APS. Lembre-se que a APS é operacionalizada no Brasil através da estratégia de saúde da família. Então, a Bárbara Estafio dividiu os atributos em essenciais e derivados. Tá bom? E a dica qual é? Guarda a palavra essencial. Termina com Cial. C-I-A-L. Cada letrinha de Cial é um atributo da atenção primária à saúde, ok? O C é de coordenação do cuidado. O I é de integralidade. Então veja que integralidade é ao mesmo tempo atributo essencial da APS e princípio doutrinário filosófico do SUS. Tá? O A é de acesso do primeiro contato e o L e o L é da longitudinalidade ou continuidade do cuidado, Medicofe. Tá bom? Aqui na coordenação do cuidado é pra lembrar que a APS é o centro de comunicação de uma rede de atenção à saúde. Além de ser a coordenadora do cuidado da rede, ela ordena a rede de atenção à saúde e é o centro de comunicação. os derivados você vai guardar assim, o finalzinho da palavra Medicofe colocando um Czinho a mais. Ó, o Czinho de Carlão, tá bom? Você pega o final da palavra Medicofe e coloca o Czinho do tio Carlão. Fica D, C, C, O, F. Então vamos lá, quem são os derivados? D de derivados, C, C de competência cultural, né? C, olha só, OF de orientação familiar e o segundo C, o OC de orientação comunitária, a Medicofe. Assim você não erra, tá bom? E guardou e não confunde os atributos da APS. Medicofe, então não esqueça de levar pra prova do Enari, além do meu afeto do tio Carlão e da equipe do Medicofe, as indicações de rastreamento, as boas práticas na APS e ESE. Lembra o que você faz lá onde você trabalha na APS, caso você trabalhe. E claro, SUS é muito importante, porque levando o SUS também tudo será um sucesso, sucesso, Medicofe. Um grande abraço do tio Carlão e até a próxima. Fala, galera do Medicofe. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa prova dominada do Enari, especificamente na parte de preventiva. Meu nome é Darizou Filho, sou médico de família e comunidade e vou apresentar pra vocês hoje a nossa revisão da frente de epidemiologia. Falando um pouquinho da prova do Enari, uma prova super importante de abrangência nacional, diversos candidatos acabam prestando essa prova, o que a gente tem que perceber aqui? Que na parte de epidemiologia as questões costumam ser muito direto ao ponto, ou seja, você não tem enunciados muito grandes que ficam te rolando, ela quer saber se você conhece o conceito. Traz uma forte interlocução com temas atuais, tá? Então nos últimos anos a gente teve a questão da pandemia, ela tá sempre de olho nas notícias e naquilo que impacta a saúde do nosso país. Ela tem essa característica também de sempre trazer uma ou duas questões de medicina do trabalho, então vale a pena a gente fazer essa revisão. E, por fim, uma prova que tem um apelo social, que considera a saúde da população que é atendida na atenção primária à saúde, a saúde do trabalhador. Por isso, a gente fez uma seleção aqui pra vocês de quatro temas quentes pra gente revisar hoje na nossa prova dominada, que é estudos epidemiológicos, testes diagnósticos, processo epidêmico e saúde do trabalhador. Bora lá com força, galera! Estudos epidemiológicos. Pra começar, a questãozinha caiu em 2023. Um grupo de pesquisadores pretende avaliar a associação entre tabagismo e episódios de pneumonia bacteriana entre adultos em certa comunidade. Pra isso, decidem acompanhar toda a população adulta de uma pequena cidade e registrar todos os casos de pneumonia bacteriana ao longo de um ano. A informação sobre exposição ao tabaco será obtida através de um questionário, o qual será enviado por correio antes do início do estudo. Aos seis meses de acompanhamento e logo após o final do estudo, com base no exposto, é correto afirmar que se trata de um estudo e ele vai dar pra gente algumas possibilidades, né? De observacional, experimental, prospectivo, retrospectivo e até dando o nome dos estudos. Pra isso, bora revisar a classificação desses estudos epidemiológicos. Isso, galera, é um dos assuntos que mais cai, tá? Em quase todas as provas, no Enari, não é diferente, tá bom? A gente precisa conhecer na frente de epidêmio quais são os tipos de estudos epidemiológicos e principalmente a sua classificação. E a maneira mais efetiva de vocês entenderem essa classificação é a partir de três parâmetros que vão ser a unidade de estudo, tá? A posição do investigador, do pesquisador e a temporalidade do nosso estudo. Então, indo pro nosso primeiro parâmetro, a unidade de investigação. A gente vai avaliar se esse estudo tá estudando o agregado, ou seja, o conjunto de pessoas a partir de características que são do conjunto, como, por exemplo, indicadores, medidas de saúde, por exemplo, incidência, prevalência. Ou se esse estudo vai atrás do indivíduo, ou seja, ele vai medir características individuais da pessoa. Peso, altura, pressão arterial, incidência aí de morte, né, internação pra cada um dos indivíduos, mas não pro conjunto, tá legal? Depois a gente vai ver qual que é a posição do investigador, se ele é observacional ou experimental, ou seja, se ele apenas observa e faz aferições de características de variáveis, ou se esse pesquisador tem uma postura ativa e ele faz uma intervenção, como, por exemplo, administrar um medicamento, aplicar um teste, alguma forma de intervenção em saúde aqui. Aí vai ser um estudo experimental. Depois a gente vai ver qual que é a temporalidade desse estudo, e aí ele vai poder ser classificado como transversal ou longitudinal, tá bem? No estudo transversal, o que que acontece? O investigador, ele tem contato com a unidade de análise, né, ou seja, ou com o agregado ou com o indivíduo, uma única vez. Mesmo, gente, que o estudo, às vezes, dure cinco anos, se ele avaliou a unidade de análise apenas uma vez, esse estudo, ele é transversal. Agora, se eu consigo estabelecer para essa unidade, ou seja, ou para o indivíduo ou para a população, um antes e um depois, ou seja, eu fiz uma aferição no momento e depois para aquela mesma unidade de análise eu fiz outra aferição, né, pelo menos duas aí, ao longo do tempo, esse estudo passa a ser classificado como longitudinal. Tá legal? E aí a gente chega nos principais desenhos que caem nas nossas provas de concurso, que vai ser o estudo ecológico, a série temporal, o ensaio comunitário, o inquérito também chamado de transversal, a coorte, o caso controle, e por fim, o nosso grande ensaio clínico, tá bem? Vocês vão perceber que para essa classificação tem dois estudos que obedecem a mesmíssima classificação, que são coorte e caso controle. Ambos são longitudinales, observacionais e individuados. Isso causa uma certa confusão. E não se enganem, é justamente aí que as bancas gostam de pegar a gente e de explorar se você tem o conceito muito bem consolidado. Então, vamos entender a diferença entre os dois. Coorte e caso controle. Galera, os dois são longitudinales, observacionais e individuados. Agora, qual que é a diferença básica que diferencia a coorte do caso controle? Vai ser a direção do estudo de risco para doença ou de doença para risco. Na coorte, a gente vai pegar uma população que está exposta a determinados fatores de risco, comparar ela com a população que não está exposta a esse fator de risco e avaliar ao longo do tempo a partir daí para entender, para medir a incidência da nossa doença de interesse, dos nossos desfechos em saúde de interesse. Ou seja, a gente parte do risco e vai em direção à doença. Já no caso controle, o desenho é o contrário. Então, a gente vai pegar pessoas que apresentam já o desfecho de interesse, uma doença que eu quero estudar, e eu olho retrospectivamente se essas pessoas no passado estavam expostas a algum tipo de fator de risco. E aí, eu comparo com o grupo de pessoas que não têm essa doença, que não têm esse desfecho de interesse e olho também retrospectivamente para ver se eles também tinham exposição. E aí, eu vou comparar a frequência de exposição entre um e outro. Tá legal? Então, por isso que a gente fala que, de maneira geral, a coorte é um estudo prospectivo e o caso controle é retrospectivo. Por conta dessa montagem de desenho, a coorte precisa ser muito mais cara, porque você acompanha as pessoas ao vivo, você vai avaliando elas ao longo das semanas, meses, anos, para ver se aparecem os desfechos. Já o caso controle, como é retrospectivo, você vai atrás de bases de dados, de prontuários, às vezes até com questionários explorando a memória da pessoa. Então, é um estudo um pouco mais barato. O ideal para o caso controle é você estudar doenças raras. Por quê? Porque em uma coorte você não tem como garantir que vai surgir uma doença rara no grupo que você está estudando. Então, por isso que a gente pega o caso controle nesses casos. Você pega aquelas poucas pessoas que têm a doença rara, que têm a condição de saúde rara, compara com um grupo que não tem e olha retrospectivamente. Você não conseguiria fazer isso de uma maneira eficaz com o coorte, tá bom? Mas o padrão ouro para a gente avaliar esses fatores de risco seria uma coorte, exceto para doenças raras ou se você não tiver recurso e aí o mais barato vai ser um caso controle. Tá legal? A coorte, por conta de tudo isso, ela tem o menor risco de viés, você acompanha a população como toda, você vai avaliando todas as variáveis junto dessa população. Já no caso do controle, como você vai ficar dependendo de registro em prontuário, de bases de dados, da memória da pessoa, está sujeito a um maior risco de viés, principalmente os viés de informação como viés de memória, tá bem? Agora, alguns de vocês vão me falar, Darius, você está falando que coorte é um estudo prospectivo e eu já ouvi falar do tal da coorte retrospectiva. Como é que explica isso? Bora tirar essa dúvida já para vocês, tá legal? É o seguinte, galera, a gente chama de coorte prospectiva, a coorte clássica, aquela que você pega a população hoje no presente e você avalia a incidência de desfechos de interesse, de doenças em direção ao futuro. Ou seja, você começa hoje e vai acompanhando aqui para frente. Mas, às vezes, você não consegue fazer isso. Às vezes, você quer pegar uma população que estava exposta a poder de risco no passado e aí, a partir de informações de prontuado, de lucro de dados, você avalia se ao passar dos tempos surgiram as doenças de interesse, os desfechos de interesse. Tá legal? Então, o que vai mudar de uma coorte prospectiva para uma retrospectiva, que é esse segundo caso, é justamente o momento em que você inicia a sua aferição das variáveis que você está buscando. Tá legal? Agora, uma coisa permanece fixa, que é a direção. Você sempre vai partir de uma população que está exposta a um fator de risco e vai andar de forma prospectiva para frente para ver se você tem uma incidência diferenciada das doenças, dos agravos em saúde, dos desfechos que te interessam. Tá legal? Você não parte de pessoas já adoecidas. Então, você vai no passado, procura um grupo de pessoas que estavam sabidamente expostas e avalia ao longo do tempo se apareceu uma incidência dos desfechos ou não. E se isso acontece do passado para o presente, ela é chamada de coorte retrospectiva. Se isso acontece do presente para o futuro, ela vai ser chamada de coorte prospectiva. Por isso que muitos pesquisadores, muitos autores preferem o termo coorte histórica e evitam utilizar esse termo retrospectivo. Mas para a gente o que interessa é ficar na prova e você tem que estar preparado para isso. e o nosso aluno ele acerta esse tipo de questão. Bora lá resolver então. Nessa questão que ele trouxe para a gente, né galera? Então ele quer avaliar para ver se o tabagismo pode ser um fator de risco para a pneumonia bacteriana nos adultos dessa comunidade. E aí ele acompanhou essa população ao longo de um certo período, ele fez um inquérito, aplicou um questionário na oposição antes, no meio e depois para saber a respeito do hábito de tabagismo e foi medindo a incidência do desfecho de interesse dele que era a pneumonia. Ou seja, ele avaliou cada pessoa de forma individualmente. A unidade de análise aqui é individuada, ou seja, ele não está olhando a população de forma agregada, mas para cada um dos indivíduos. Ele também não fez nenhum tipo de intervenção, tá bom? Então ele não está aplicando remédio, ele não aplicou um teste diferente, nada disso, ele está só realmente aferindo as variáveis observando essa população. Então é um estudo observacional. e ele teve mais de um contato com cada unidade de análise, então a gente pode falar que é um estudo longitudinal. Então a gente vai ter que decidir se é uma coorte ou se é um caso controle. Como ele está partindo de uma população que estava exposta a um fator de risco que é o tabagismo e ele estava indo em direção à incidência da doença de interesse que é a pneumonia, ele está partindo de risco e indo para a doença. E a gente acabou de ver que isso daqui é justamente nosso estudo do tipo coorte, ou seja, é um estudo observacional prospectivo de coorte como está respondendo na alternativa A, que era correta para a questão. Agora vamos passar para o nosso próximo tema que é testes diagnósticos, outro tema comum nesse tipo de prova no Enari. Bora lá! A questão caiu em 2023, Marcos, 22 anos, HIV positivo, participou de um estudo sobre testes rápidos para HIV e seu resultado foi o único negativo entre as 50 pessoas soropositivas do estudo, com um total de 100 participantes. Nesse caso, qual foi a sensibilidade do teste? Ele vai dar as opções para a gente, 96, 99, 49, 98, 50%. Aqui não tem jeito, né, galera? Você precisa conhecer o conceito, entender o enunciado e fazer a continha para chegar na resposta correta. Então, bora relembrar esses conceitos de testes diagnósticos. Os testes, galera, a primeira coisa que a gente tem que falar é que eles não são perfeitos. Todo teste falha, tá bom? A gente utiliza eles na construção do nosso raciocínio diagnóstico justamente para separar aquelas pessoas que têm uma probabilidade maior de ter uma doença, de ter um problema de saúde, tá legal? Mas eles não são perfeitos, eles têm uma taxa de erro. E a gente, como profissional de saúde, de erro é essa e como interpretá-la. E algumas características nos guiam nesse processo. Duas delas que são muito importantes são a sensibilidade e a especificidade, tá? A sensibilidade de um teste, galera, é a capacidade de ela identificar os resultados verdadeiros positivos entre as pessoas que têm a doença. Ou seja, pessoas que sabidamente têm a doença, aquelas que vão ter o resultado positivo. Então, a gente calcula nessa formulinha sensibilidade igual a verdadeiros positivos, né, dividido pelo total de doentes de acordo com a nossa tabelinha em que você vai colocar aqui nessa primeira coluna os testes, né, ele positivo ou ele negativo e nas outras colunas a pessoa que tem a doença, a pessoa que não tem a doença e a somatória total. Já a especificidade, galera, vai ser a capacidade do teste de identificar os verdadeiros negativos entre as pessoas que não têm a doença. Ou seja, vai ser aquela equação que vai colocar verdadeiros negativos dividido pelo total de pessoas sadias que não têm a doença, tá bem? e ainda você consegue fazer uma somatória da taxa de acerto total do teste. Ou seja, você pega todos os verdadeiros positivos, todos os verdadeiros negativos e dividir pelo total de resultados que você teve. E isso vai dar pra gente uma informação que chama acurácia. Ou seja, qual que é a taxa total de acerto desse teste, somando tanto os verdadeiros positivos quanto os verdadeiros negativos. Então, com essas informações, a gente já consegue responder a nossa questãozinha. Quer ver? Ele fala pra gente, né? Então, o Marcos, lá com 22 anos, ele tem HIV, tá? A gente já sabe disso, ou seja, ele é uma pessoa que tem a doença, participou de um estudo sobre o teste rápido, né? E entre as 50 pessoas que sabidamente tinham a doença, ele foi o único que teve negativo, tá bom? Ou seja, foi o único falso negativo de um total de 100 participantes. Ou seja, tinham outras 50 pessoas que não tinham a doença. Então, a gente vai montar a nossa tabelinha, tá legal? O que a gente pode ter? O estudo já fala pra gente, tinham 50 pessoas sabidamente soropositivas, assim, como o total é de 100, eu já sei que tinham 50 aí que não tinham. E aí, né? Das que tinham o HIV, ele falou pra gente, né? 49 testaram, teve o teste rápido positivo e só o Marcos foi negativo. E ele quer saber qual que é a sensibilidade do teste. A gente acabou de ver, né, galera, que sensibilidade é calculada pela fórmula verdadeiros positivos sobre o total de doentes, tá? E a gente tem essas informações, porque quais são os verdadeiros positivos? São os 49, né? São pessoas que a gente sabidamente conhece, né, que elas têm o HIV e que testaram positiva, tá bom? O único aqui falso vai ser o Marcos. Pra gente fazer essa questãozinha, então, verdadeiros positivos sobre doentes vai ser 49 sobre 50, que dá esse resultado de 0,98, também conhecido como 98%. E a gente chegaria na resposta correta, que é a alternativa D. Em 2021, ele trouxe essa outra questão pra gente a respeito do teste diagnóstico, que é, num cenário de atenção primária à saúde, na APS, na qual, em geral, temos uma população com baixa prevalência de doenças, a probabilidade de um exame cujo resultado indique qualquer alteração de fato representar alguma doença será menor que a probabilidade em um cenário de alta prevalência de doenças, como hospitais secundários e terciários. Esse conceito refere-se a qual característica dos testes diagnósticos? Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, acurácia ou prevalência. Poxa, agora ele trouxe conceitos que a gente ainda não revisou, né? E não ficou muito claro se sensibilidade e especificidade dão conta de responder esse enunciado. Então, bora continuar a nossa revisão. Falamos um pouquinho de sensibilidade e especificidade e também de acurácia, que é a taxa total de acertos do teste, tá bom? O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, tá? Sensibilidade e especificidade são características inerentes do teste, tá? Então, quando o teste ele é feito, ele vai ter essas características que não mudam, independente de uma população onde você está testando. Então, se é mais prevalente ou se não é mais prevalente, a gente não vai fazer diferença. Porém, uma vez que você testou, né? Fez o teste e teve o resultado, você pode fazer o questionamento se esse resultado tem uma probabilidade de ser um verdadeiro positivo ou não, tá legal? E essa característica a gente vai chamar ela de valor preditivo e ele pode ser um valor preditivo positivo, ou seja, a chance daquele valor positivo que você teve de fato ser um verdadeiro positivo, ou o valor preditivo negativo, que a chance daquele valor negativo ser de fato um verdadeiro negativo, tá legal? E aí, essa característica de valor preditivo a gente vai chamar de probabilidade pós-teste, ou seja, uma vez que eu já apliquei o teste em uma determinada população, eu vou ter essa probabilidade, tá legal? E aqui sim, eu não posso dizer que essa é uma característica totalmente inerente do teste, porque aí eu vou depender sim da minha prevalência, porque em cenários com a maior prevalência de doença, quando eu tenho um resultado positivo, eu tenho uma maior chance de de fato que eu ali seja um verdadeiro positivo, e quando eu tenho uma situação de baixa prevalência e eu tenho um resultado negativo, é mais provável que de fato que eu ali seja um verdadeiro negativo, tá legal? Então, quando a gente fala de probabilidade pós-teste de valores preditivos, a gente tem que sempre considerar a prevalência, também chamada de probabilidade pré-teste. Para a nossa questão, então, ele está falando justamente desse cenário, né? Ou seja, você está na atenção primária, a prevalência das doenças aqui é baixa. Quando você recebe um teste positivo, você tem que levar isso em consideração, porque a probabilidade desse teste positivo ser um verdadeiro positivo é menor do que se você tivesse obtido esse mesmo resultado no ambulatório do seu hospital universitário, em que tem uma prevalência muito maior de pessoas de fato com uma doença, tá? E a característica que embasa esse nosso raciocínio é justamente o valor preditivo positivo, ou seja, a probabilidade pós-teste daquilo ali ser um resultado verdadeiro. Então, a alternativa que traz para a gente esse conceito é justamente a alternativa C de valor preditivo positivo. Agora, galera, avançando a nossa revisão, vamos falar um pouquinho sobre o processo epidêmico. Questãozinho de 2023, relacione as colunas e assinare as alternativas com a sequência correta. Então, é isso, né? E nada, questão direta ao ponto, ele quer saber se você conhece o conceito, tá bom, galera? Então, é legal você já dar uma olhada geral na questão, ver como é que ela está montada, né? Então, ele vai dar para a gente aqui as afirmativas, ele dá para a gente aqui as colunas para preencher e a resposta é justamente aquela de ter a ordem certinha dos números. Então, você já vai lendo e já vai tentando preencher para você não ter que ficar lendo isso aqui várias vezes. Gestão de tempo também é fundamental na sua prova. Então, bora relembrar os conceitos de processo epidêmico para responder isso daqui. Algumas definições importantes. Primeiro, evento em saúde pública. Como é que a gente pode definir isso daqui? É uma situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de um surto, uma epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alterações do padrão clínico-debiológico das doenças conhecidas, tá? Então, esse é o nosso primeiro conceito. Em seguida, a gente vai falar sobre surto, que é uma situação em que há aumento acima do esperado na ocorrência de casos, de evento ou doença em uma área limitada ou em um grupo específico de pessoas em determinado período. Para doenças raras, o único caso pode representar um surto. Então, é o seguinte, galera, de repente, você tem uma creche lá no seu bairro e teve um monte de casos de catapora, de varicela, tá bom? E aquilo não era esperado para aquela população naquele período em que você estava. Então, você teve um surto, porque era uma região muito bem delimitada, uma região restrita. E se você está falando de pandemia em Sahara, que nunca acontece, às vezes, um único caso, ele já pode configurar um surto, tá bem? Mas, o que eu quero que vocês gravem aqui é essa questão do espaço geográfico limitado. Então, a gente fala muito de surto quando fala a respeito de creche, de escolinha, de hospital, às vezes, de sistema prisional. Você teve um surto, você teve um aumento da incidência no local delimitado. Em seguida, epidemia, tá legal? É a denominação utilizada em situações em que a doença envolve grande número de pessoas e atinge uma larga área geográfica. Então, o que vai diferenciar aqui para a gente o surto da epidemia é justamente o território, tá bom? Eu não estou mais falando de uma escolinha, não estou mais falando de um hospital, eu estou falando de uma cidade, de um estado, de um país, tá legal? Então, a área geográfica é muito maior. aí eu posso falar de epidemia. Já a pandemia, tá bom? Ela é definida pela OMS e é a disseminação mundial de uma nova doença e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoas para pessoas. É legal reafirmar isso, galera, quem declara uma pandemia, quem tem essa incumbência é a OMS, tá legal? Então, essa é uma das atribuições da OMS, que é declarar se uma epidemia atingiu o nível de pandemia. E por fim, nós temos o conceito de endemia, que é a presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona geográfica determinada, tá legal? Então, aquele problema que ele mantém mesmo as frequências, mesmo com variância, mas para cada período do ano, para cada mês, estação, ele costuma ter uma média de apresentação e não sai muito dessa faixa, tá legal? Então, essa é a nossa endemia. Uma das formas, né, matemáticas para a gente fazer essa definição aí de endemia e de epidemia é o diagrama de controle e, desde, claro, da pandemia de Covid-19, isso tem caído um pouco mais nas provas e não deve ser diferente com o Enário, tá legal? E o que são esses diagramas de controle? Bom, na definição, eles são gráficos baseados na teoria de probabilidades que permitem comparar a incidência observada de um determinado evento com os limites máximo e mínimo da incidência esperada. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma determinada área geográfica, uma cidade, por exemplo, ou um país, tá bom? E você vai pegar a incidência média da doença que você está querendo estudar nos últimos anos, geralmente 10 anos, tá? Você pega um período aí de 10 anos, aí você vai pegar qual que é a média para o mês de janeiro, para o mês de fevereiro, março, e você vai ter a sua linhazinha aqui, tá bom? Mostrando a média de incidência nesses meses nos últimos 10 anos, tá? A partir dessa incidência média, você vai calcular a partir de desvios padrão, o limite superior esperado para esse local, para esse período do ano, tá bom? E o limite inferior. Quando você tem a incidência dentro deste canal, ou seja, dentro do limite superior e inferior, você diz que aquela ocorrência, né, para que aquele agravo está endêmico, ele está dentro de uma faixa endêmica. Agora, se em determinado momento, né, a incidência ultrapassar essa linha, o limite superior epidêmico, aí você vai falar que você tem uma epidemia, tá legal? Então, essa é uma forma gráfica, matemática, de você trazer as definições de endemia e epidemia. Voltando para a nossa questãozinha, vamos lá trazer as definições. Começando pela primeira coluna ali, Medida de frequência dos novos casos de doença na população ao longo de um período de tempo. Gente, sempre que fala de novos casos, a palavra que tem que vir na cabeça é incidência, tá legal? Isso faz parte das medidas de saúde, tá bom? Então, quando você tem novos casos incidindo, você é chegando no novo território, você fala de incidência, tá? É uma das coisas que ele trouxe para a gente ali de conceito, que era o número 5, incidência. Segundo coluna, ocorrência mais do que o esperado do número de casos de determinada doença ou uma condição crônica em uma grande área de abrangência, países ou continentes. Galera, aqui você tem que pensar um pouquinho um cabeça de examinador, tá legal? Por quê? Se ele usou a palavra continente, ele escolheu usar essa palavra, ele não tirou do nada isso daqui, ele deve ter algum propósito para isso. E quando a gente está falando de processo epidêmico, das nossas definições de termos, quando a gente tem um aumento de casos de nível continental, você tem que pensar em pandemia. Quem vai dar para a gente essa definição, quem vai atestar que é uma pandemia de fato, vai ser o OMS. Mas a gente está resolvendo a questão. O examinador colocou dessa forma, você tem que considerar que isso aqui provavelmente é pandemia. Mas está na dúvida? Deixa a notadinha de lado e vai fazer as outras para ver se você chega numa combinação que preenche de fato tudo isso daí. Vamos passar para a terceira então. Doença ou condição crônica relativamente constante em uma área geográfica, dentro dos limites esperados por um período de tempo limitado. Ou seja, ao longo de um período naquela região está tendo essa doença, esse agravo, essa condição em uma frequência constante que não muda muito, está seguindo a média dos últimos meses. Ou seja, ele está dentro daquele canal endêmico, ou seja, é uma endemia, tá bom? aquilo que é esperado, são doenças que são esperadas acontecerem nesse local ao longo do tempo. Próximo, frequência de casos desistentes de determinada doença em determinada população em um dado momento. Aqui é a palavra mais importante, dado momento, ou seja, ele fez uma fotografia e ele pegou todos os casos que existem naquele local, naquele exato período. Ou seja, diferente de incidência, que é os casos que foram aparecendo ao longo do tempo ali, ele que está falando a gente do reservatório, do total de casos, do pool de casos. Isso daqui, gente, a gente chama de prevalência, tá? Mais um conceito aí das medidas de saúde. E por fim, ocorrência epidêmica restrita a um espaço extremamente delimitado como uma escola, quartel, edifício ou bairro. Acabamos de revisar, não é isso? Isso aqui é a definição de surto, justamente, tá bom? É um surto epidêmico, ok? Aí, se você for juntar todos os numerozinhos que a gente acabou de ver junto com essas colunas, a gente chega na alternativa correta, que é a alternativa A. 5, 3, 1, 6, 2, 4. Beleza? Vamos passar, então, para o nosso último tema, que é a saúde do trabalhador. Tema que, com frequência, cai na prova do Enab. Questãozinha de 23. Pessoa aí, JNS, 37 anos, trabalhador da construção civil, sofreu queda de andame a 2 metros de altura, resultando em fratura fechada de tíbia direita. Sobre o caso, assinale a alternativa correta. A, não é considerado acidente de trabalho? B, trata-se de um acidente de trabalho grave e a CATE deve ser preenchida em 4 vias? C, trata-se de um acidente típico e a CATE deve ser preenchida em 2 vias? D, trata-se de um acidente de trajeto e não deve ser preenchida a CATE? trata-se de um acidente de trabalho típico e a CATE é de responsabilidade do médico assistente. Muito jóia, galera. Bora revisar esse tema aqui. Acidente de trabalho e comunicação de acidente de trabalho de longe é aquilo que mais costuma cair nas provas quando fala de saúde do trabalhador. Então é o tema da nossa revisão e a gente tem que entender isso aqui direitinho. A começar pela definição de acidente de trabalho que é a lesão temporária ou permanente ocorrida durante um período de trabalho ou em decorrência do trabalho. Pode acontecer no local de trabalho ou no trajeto casa-trabalho. Tá legal? Se acontecer ali no local de trabalho relacionado à prática vai ser o acidente típico do trajeto vai ser o acidente de trajeto. Já vamos chegar nessa definição. É agravo de notificação compulsória ao SINAM para qualquer trabalhador independente se ele é formal ou se ele é informal. Pessoas sofrem um acidente de trabalho a gente tem que fazer essa notificação para o SINAM. Porém e aí que às vezes a gente fica na dúvida. Não é a única notificação que a gente faz para o acidente de trabalho. Existe uma outra notificação que é a comunicação de acidente de trabalho a famosa CAT e que frequentemente é tema das questões de próprio como é o caso aqui da análise 2023. Tá legal? E a CAT que a gente tem que saber sobre ela é que ela comunica o acidente de trabalho ao INSS ou seja não é ao SINAM. Tá bom? Ou agravo de notificação beleza a gente vai falar para o SINAM para o Sistema Nacional de Agravo de Notificação. Agora a CAT ela vai notificar esse acidente para o INSS então a gente está falando aqui de trabalhadores formais e por padrão ela é preenchida em quatro vias por quê? Porque uma via vai para o INSS que é a principal finalidade uma vai ficar com o segurado com o trabalhador outra vai para o sindicato desse trabalhador e a outra fica com a empresa com o empregador deste trabalhador. Quem que preenche essa CAT? De forma geral qualquer pessoa tá? Mas o que é previsto? Trabalhador ou seus dependentes entidade sindical o médico ou autoridade pública essas são as previstas tá legal? Mas para você decorar qualquer pessoa tá bom? É uma colinha mesmo de prova tá legal gente? Não é para você levar ao pé da letra isso as quatro pessoas as quatro entidades que podem preencher são essas mas para você não esquecer e ficar achando que é só médico que preenche que é só o médico do trabalho que é só o médico assistente que preenche não pode ser o trabalhador mesmo pode ser um dos seus dependentes pode ser a entidade sindical pode ser o médico pode ser uma autoridade pública tá? Não vai me perder uma questão achando que a CAT só pode ser preenchida pelo médico tá? Isso sem ficar nas provas é meio que uma pegadinha de prova isso daí tá legal? Então grava isso essas quatro entidades para não esquecer que qualquer pessoa pode preencher a CAT prazo até o primeiro dia útil seguinte ao acidente se é acidente fatal comunicação tem que ser imediata 24 horas essa vai ser a exceção sobre os tipos de acidente de trabalho como a gente falou ele pode ser típico que é quando ocorre durante o desempenho da atividade profissional ou por circunstâncias aí ligadas vai ser chamado de trajeto quando ocorre no percurso da residência para o trabalho ou do trabalho para a residência tá? e ainda existe essa classificação de acidente de trabalho grave que é acidentes que resultam morte ou mutilação e aqueles que acontecem com menores de 18 anos aí vai ser classificado como grave também falando sobre afastamento muitas vezes a pessoa sofre de acidente de trabalho e precisa ser afastada se ela for afastada por até 15 dias ela tem direito a assistência médica necessária e ela tem a manutenção do salário dela beleza vida que segue agora se esse afastamento for superior a 15 dias essa pessoa vai precisar passar por avaliação do INSS ou seja do perito ela passa a não receber o salário mais da empresa e começa a receber o auxílio doença tá? e ela vai ter direito ao depósito do seu fundo de garantia o FGTS então pra gente responder agora com essas informações ficou muito mais fácil tá? então ele quer a alternativa correta A não é considerado acidente de trabalho claro que sim né o cara é um trabalhador aí com seu civil caiu do andame isso é super previsto que possa acontecer a gente não quer que aconteça medidas tem que ser feitas mas pode rolar então ele tem um acidente tipo de trabalho tá bom? A tá errada B trata-se de um acidente de trabalho grave e a CATE comunicação de acidente de trabalho deve ser preenchida em 4 vias é um acidente de trabalho grave fica um pouco na dúvida ele teve aí uma fratura fechada de tíbia de fato pode ser considerado uma mutilação mas fiquei na dúvida né e a CATE deve ser preenchida em 4 vias tá correto são 4 vias mesmo eu vou marcar essa B aqui do ladinho e vou guardar talvez ela seja minha alternativa correta mas eu sou médico-offer eu faço direitinho eu leio todas as alternativas para não comer bola para não cair nenhuma pegadinha então vamos lá C trata-se de um acidente típico e a CATE deve ser preenchida em 2 vias o grande erro dessa alternativa é o preenchido em 2 vias né galera a gente acabou de ver são 4 vias tá não apenas 2 então tá errada a C D trata-se de um acidente de trajeto e não deve ser preenchida a CATE aqui tem 2 erros primeiro não é de trajeto ele tava desempenhando sua função ele não tava indo pra casa ou voltando de casa pro trabalho tá então seria um típico ou típico grave beleza e ele fala que não deve ser preenchida a CATE se fosse de trajeto também preenchia a CATE pra todo acidente de trabalho você tem que notificar pro Sinan que se o trabalhador for formal você vai fazer a CATE tá legal então a alternativa D tá errada e E trata-se de um acidente de trabalho típico e a CATE é de responsabilidade do médico assistente olha lá essa daqui eu fico coçando pra marcar como correta né galera e aí você vai ficar entre a B e a E essas são as alternativas que causam dúvida tá bom e aí você tem que prestar atenção naquilo que eu falei pra vocês tá quem que preenche a CATE quem que faz a abertura de CATE lembra que eu falei qualquer pessoa é uma generalização claro mas é pra você não errar esse tipo de questão na prova entendeu porque as pessoas costumam achar quem faz a CATE é só o médico e não pode ser o próprio paciente pode ser seus dependentes pode ser claro o médico pode ser o sindicato pode ser a autoridade pública tá bom então não é de responsabilidade aqui só do médico assistente é isso que essa alternativa queria trazer pra você saber se você conhecia esse conceito essa informação então a gente vai considerar como alternativa correta a B e aí entender que esse trauma fechado de tíbia de fato foi uma mutilação que classificou o acidente como grave resposta correta alternativa B e assim chegamos ao final da nossa revisão tá bom e pra vocês não esquecerem então aqui uma colinha rápida falando que lembra coorte é diferente caso controle porque coorte parte de uma população exposta ao risco e vai em direção a incidência dos desfechos já no caso controle eu vou pegar uma população que já tem a doença comparar com um grupo controle e olhar retrospectivamente se teve exposição a fator de risco tá falando sobre teste diagnóstico sensibilidade especificidade lembre-se são características inerentes do teste não dependem da população ao contrário de valores preditivos positivo e negativo que vão depender sim da prevalência sendo os valores preditivos chamados de probabilidade pós teste e a prevalente de probabilidade pré teste temos também alguns conceitos do processo epidêmico sendo que surto vai ser aquele aumento dos casos assim do esperado num local muito restrito limitado como uma creche uma escola um hospital já a epidemia vai ser esse surto só que em grandes localidades como cidades estados países e a pandemia é quando você passa de países para continentes e é declarada pela Organização Mundial de Saúde por fim saúde trabalhador lembrando que acidente de trabalho você sempre notifica o SINAM mas trabalhadores formais você faz a CAT que tem que ser preenchida em quatro vias e qualquer um pode preencher tá legal? não é só o médico assistente não é só o médico do trabalho é isso galera eu desejo para vocês uma boa prova a todo o sucesso do mundo e no que precisar contem com a gente no MedCoffer forte abraço é isso aí espero que você tenha aproveitado bastante esse raio-x da banca é hora de lapidar o conhecimento você que é MedCoffer já tem uma base muito sólida e agora o que a gente vai fazer aqueles ajustes de rota final baseado nas instituições com que vocês mais sonham então fica legado que assim como esse raio-x da banca foi feito a gente vai fazer mais vários ao longo desse final de ano para a sua preparação vamos com tudo que é só o começo Música